Clara dos Anjos, de Lima Barreto, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. 1. O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado em outras épocas, não sendo atualmente como outrora. Os velhos do Rio de Janeiro, ainda hoje, se lembram do famoso calado e das suas poucas. Uma das quais, Cruzes, minha prima, é uma lembrança emocionante para os cariocas que estão a roçar pelos setenta. De uns tempos esta parte, em, a flauta caiu de importância, e só um único flautista dos nossos dias conseguiu, instantes, reabilitar um avioso instrumento, delícia, que foi, dos nossos pais e avós. Quero falar do Patapius Silva. Com a morte dele a flauta voltou a ocupar um lugar secundário como instrumento musical. A que os doutores em música, quer executantes, quer os críticos eruditos, não dão nenhuma importância. Voltou a ser novamente plebeu. Apesar disso, na sua simplicidade de nascimento, origem e condição, Joaquim dos Anjos acreditava-se o músico de certa ordem. Pois, além de tocar flauta, compunha valsas, tangos e acompanhamentos de modinhas. Uma pouca sua, siri sem unha, e uma valsa, mágoas do coração, tiveram algum sucesso, a ponto de vender ele a propriedade de cada uma. Cinquenta mil réis. A uma casa de músicas e pianos da rua do ouvidor. O seu saber musical era freaco. Adivinhava mais do que empregava noções teóricas que tivesse estudado. Aprendeu a artinha musical na terra do seu nascimento, nos arredores de Diamantina, em cujas festas de igreja sua flauta brilhara. E era tido muitos como o primeiro flautista do lugar. Embora gozando desta fama animadora, nunca quis ampliar os seus conhecimentos musicais. Ficaram na artinha de Francisco Manuel, que sabia de cor, mas não saíra dela, para ir além. Pouco ambicioso em música, ele o era também nas demais manifestações de sua vida. Desgostoso com existência medíocre na sua pequena cidade natal. Um belo dia, aí pelos seus vinte e dois anos, aceitar o convite de um engenheiro inglês que, aquelas bandas, andava, a explorar terras e terrenos diamantíferos. Todos julgavam que o seu mister andasse fazendo isso. A verdade, hein, é que o sábio inglês fazia estudos desinteressados. Fazia puras e platônicas pesquisas geológicas e mineralógicas. O diamante não era o fim dos seus trabalhos. Mas o povo, que teimava em ver, pelos arredores da cidade, o ventre da terra cheio de diamantes, não podia supor que um inglês que levava a catar pedras, pela manhã e até a noite, tomando notas e com os instrumentos rebarbativos, não estivesse com tais gatimonhas e caçar diamantes. Não havia medo o mister convencer a simplória a gente do lugar que ele não queria saber de diamantes. E dia não havia em que o súdito de sua graciosa majestade não recebesse uma proposta de venda de terrenos, em que forçosamente havia de existir a preciosa pedra abundantemente, tais ou quais indícios, seguros aos olhos de garimpeiro experimentado. Logo ao chegar o geólogo, Joaquim empregou-se como seu págin, guia, encaixotador, servente, etc., e tanto foi obediente e serviu a contento sábio, que este, ao dar terminadas as suas pesquisas, convidou-o a vir ao Rio de Janeiro, encarregando-se de movimentar a sua pedregulhenta ou pedregosa bagagem, até que ela fosse posta ao bordo. O sábio comprometeu-se a pagar-lhe a estadia no Rio, o que fez, até embarcar-se para a Europa. Deu-lhe dinheiro para voltar, um chapéu de cortiça, umas perneiras, um cachimbo e uma lata de fumo na Vicute. Joaquim já se havia habituado ao Rio de Janeiro, no mês e pouco em que estiver aqui, a serviço do Sr. John Herbert Brown, da Real Sociedade de Londres, e resolveu não voltar para Diamantina. Vendeu as perneiras num belchior e o chapéu de cortiça também, e pôs-se a fumar o saboroso fumo inglês no cachimbo que lhe fora ofertado, passeando pelo Rio, enquanto o teve dinheiro. Quando acabou, procurou conhecidos que já tinha, e, em breve, entrou para o serviço de empregado de escritório de um grande advogado, Sr. Patrício, isto é, mineiro, não te darei coisa que valha a vírgula, disse-lhe logo o doutor, mas aqui irás travando conhecimentos e podes arranjar coisa melhor mais tarde. Viu bem que o doutor lhe falava a verdade, e toda sua ambição se se freou em obter um pequeno emprego público que lhe desse direito à aposentadoria e a monterpio, para a família que ia fundar. Conseguira, ao fim de dois anos de trabalho, aquele de carteiro. Havia bem quatro lustros, com o qual estava muito contente e satisfeito da vida, tanto mais que merecer as sucessivas promoções. Casara meses depois de nomeado, e, tendo morrido sua mãe, em Diamantina, como filho único, herdará-lhe a casa e umas poucas terras em Inhaí, uma freguesia daquela cidade mineira. Vendeu a modesta herança e tratou de adquirir aquela casita nos subúrbios em que ainda morava e era dele. O seu preço fora módico, mas, mesmo assim, o dinheiro da herança não chegara, e pagou o resto em prestações. Agora, em, e mesmo há vários anos, estava em plena posse do seu buraco, como ele chamava sua humilde casuxa. Era simples. Tinha dois quartos, um que dava para a sala de visitas e outro para a sala de jantar. Aquele ficava à direita e este à esquerda de quem entrava nela. A de visitas. Seguia-se imediatamente a sala de jantar, correspondendo a pouco mais de um terço da largura total da casa. Havia, nos fundos, um puxadito, onde estavam a cozinha e uma dispensa minúscula. Comunicava-se esse puxadito com a sala de jantar uma porta, e a dispensa, à esquerda, apertava o puxado, a jeito de um curto corredor, até a cozinha, que se alargava em toda a largura dele. A porta que o ligava à sala de jantar ficava bem junto daquela, onde se ia dessa sala para o quintal. Era assim o plano da propriedade de Joaquim dos Anjos. Fora do corpo da casa, existia um barracão para banheiro, tanque, etc., e o quintal era de superfície razoável, onde cresciam goiabeiras, dois pés ou três de laranjeiras, um de limão galego, mamoeiros e um grande tamarineiro copado, bem aos fundos. A rua em que estava situada a sua casa desenvolvia-se no plano e, quando chovia, encharcava e ficava que nem um pântano. Entretanto, era povoada e se fazia caminho obrigado das margens da central para a longínqua e habitada freiguesia de Inhalma. Carroções, carros, autocaminhões que, quase diariamente, andam aquelas bandas a suprir os retalhistas de gêneros que os atacadistas lhes fornecem, percorriam-na do começo ao fim, indicando que tal via pública devia merecer mais atenção da edilidade. Era uma rua sossegada e toda ela, ou quase toda, edificada ao gosto antigo do subúrbio, ao gosto do chalete. Estava povoada e edificada quase inteiramente, de um lado e de outro. Dela, descortinava-se um lindo panorama de montanhas de cores cambiantes, conforme fosse a hora do dia e o estado da atmosfera. Ficavam-lhe muito distantes, mas pareciam ser cala, e ela, a rua, ser o eixo daquele redondel de montes, em que, pelo dia em fora, pareciam ser iluminados projeções luminosas, revestindo-se de toda a gama do verde, de tons azuis, e, pelo crepúsculo, ficavam cobertos de ouro e púrpura. Além dos clássicos chaletes suburbanos, encontravam-se outros tipos de casas. Algumas relativamente recentes, uns certos requififes e gailanteios modernos, para lhes encobrir a estreiteza dos cômodos e justificar o exagero dos aluguéis. Havia, em, uma casa digna de ser vista. Erguia-se quase ao centro de uma grande chá e era característica das casas das velhas chácaras dos outros tempos. Longa fachada, pouco fundo, teto acaçapado, forrada de azulejos até a metade do pé direito, um tanto feia, é verdade, que ela era, sem garridice, mas casando-se perfeitamente com as mangueiras, com as robustas jaqueiras e os coqueiros petulantes, e com todas aquelas grandes e pequenas árvores avelhantadas, que, talvez, os que as plantaram não as tivessem visto freitificar. Entre elas, onde se podiam ver vestígios do antigo jardim, havia estatuetas de louça portuguesa, com letreiros azuis. Uma era a primavera, outra era a aurora, quase todas, em, estavam mutiladas, umas, num braço, outras não tinham cabeça, e ainda outras jaziam no chão, derrubadas dos seus toscos suportes. Os muros que cercavam a casa, a razoável distância, e mesmo aquele em que se apoiava o gradil de ferro da frente do imóvel, estavam cobertos de eira, que os envolvia em todo ou em parte, não como um sudário, mas como um severo, cerimonioso e vivo manto de outras épocas e de outras gentes, a provocar saudades e evocações, animando a ruína. Hoje, é raro ver-se, no Rio de Janeiro, um muro coberto de eira, entretanto, há trinta anos, nas Laranjeiras, na Rua Conde de Bom Fim, no Rio Comprido, no Andaraí, no Engenho Novo, enfim, em todos os bairros que foram antigamente estações de repouso e prazer, encontravam-se, a cada passo, longos muros cobertos de eira, exalando melancolia e sugerindo recordações. Joaquim dos Anjos ainda conhecer a chá habitada pelos proprietários respectivos, mas, ultimamente, eles se tinham retirado para fora e alugado aos Bíblias, os seus cânticos, aos sábados. No fim da missiva, ou quase, dizia, enfim, que eu devo fazer se você não quer ser inteiramente minha como eu sou o teu. Não se demorou muito na casa do tio. O doutor, orgulho de sua irmã Salustiane e protetor, sempre ela posta em foco para as despudoradas aventuras do sobrinho, desconfiando que este tramava uma das suas, nos arredores do seu sítio, sem mais detença, embarcou para a casa da irmã, mandica-se, dizendo-lhe que ficasse com o filho, porque sobrinho como aquele, ele, doutor Baeta Picanço, desejava nunca ter ele em casa. Não foi logo diretamente para a casa paterna, que era numa das primeiras estações de quem vem da central. Ficou pelo engenho de dentro, de onde mandou, a taliba do Timbó, um bilhete à mãe, pedindo instruções. A mãe respondeu-lhe que viesse para a casa, mas evitasse, todos os meios, encontrasse com o pai. Tinha ela arranjado as coisas, e ele teria sempre onde comer e dormir. Foi-lhe reservado o hão, na parte dos fundos, e achar, como recreio, onde raramente o pai jantava, almoçava e tomava café, no compartimento do hão onde morava. Logo na primeira manhã que despertou no seu humilhante aposento familiar, pensou logo em ir ver as suas gaiolas de galos de briga. O bicho mais hediondo, mais antipático, mais repugnantemente feroz que é dado a olhos humanos ver. Estavam em ordem. Sua mãe cuidara deles, como lhe pedira. Galos de briga eram a força de suas indústrias e do seu comércio equívocos. Às vezes, ganhava bom dinheiro nas apostas de rinhadeiro, o que vinha ressarcir os prejuízos que, porventura, anteriormente houvesse tido nos dados. E, assim, conseguia meios para saudar o alfaiate ou comprar sapatos catitas e gravatas vistosas. Com os galos, fazia todas as operações possíveis, a fim de ganhar dinheiro. Barganhava-os, com volta, vendia-os, chocava as galinhas, para a venda dos freangos a criar e educar. Barganhava-os, com volta, presenteava pessoas importantes, das quais supusesse, algum dia, precisar do auxílio e préstimos delas, contra a polícia e a justiça. Incapaz de um trabalho continuado, causava paz move-lo cuidar todas as manhãs daqueles horripilantes galináceos, das ninhadas, às quais dava milho moído, triguilho, examinando os pintainhos. Um um, a ver se tinha um balba ou gosma. Fosse se deitar a que hora fosse, pela manhã lá estava ele atrapalhado com os galos malaios e a sua descendência de freangos e pintos. Nunca suportaram o emprego, e a deficiência de sua instrução impediu que obtivesse um de acordo com as pretensões de muita coisa que herdara da mãe. Além disso, devido a sua educação solta, era incapaz para o trabalho ácido, seguido, incapacidade que, agora, roçava pela moléstia, a mórbida ternura da mãe ele, a que não eram estranhas as suas vaidades pessoais, junto à indiferença desdenhosa do pai. Com o tempo, fizeram de Cassi o tipo mais completo de vagabundo doméstico que se pode imaginar. É um tipo bem brasileiro. Se já era egoísta, triplicou de egoísmo. Na vida, ele só viu seu prazer, se esse prazer era o mais imediato possível. Nenhuma consideração de amizade, de respeito pela dor dos outros, pela desgraça dos semelhantes. De ditão imoral o detinha, quando procurava uma satisfação qualquer. Só se detinha diante da força, da decisão de um revólver empunhado com decisão. Então, sim, algumas boas lhe aconteceram. Tinha ele notado que uma moçoila com livros ia tirar eu de normalista. Na viagem de trem, o olhava muito. Marcou-lhe a fisionomia e, ao dia seguinte, à mesma hora, pôs-se, na estação, à espera dela. Não veio. Esperou outro trem. Não veio. Assim, esperou diversos. No outro dia, após esse, foi mais feliz. Ela veio. Procurou o lugar conveniente e pôs-se a fazer trajeitos. A moça não lhe deu importância, durante dias, insistiu. Um belo dia, ele vai muito calmo. A cata da ingrata, quando ela apareceu acompanhada de um rapaz. Que, pela intimidade com que a tratava e pela idade que revelava à primeira vista, parecia ser irmão ou marido da moça. Habituado a lidar com parentes dessa natureza, mas freacos, não se intimidou. Os dois no banco, ao lado dele, seguem viagem, palestrando calmamente. Cassi os olha insistentemente. Chegam à central, e o rapaz despede-se da moça, que segue para a sua escola. Voltaz e o cavalheiro e procura com o olhar o senhor Cassi. É o senhor, Cassi Jones responde. Sou eu? Desejava muito falar-lhe. Vamos à confeitaria. É coisa particular. E nós lá estaremos à vontade tomando um vermote. Cassi fica com a pulga atrás da orelha e acompanha o desconhecido. Que, com ar risonho e caminhando, vai dizendo. O senhor talvez não me conheça. Em eu, meu caro senhor, o conheço muito bem. Nos subúrbios, todos conhecem as suas habilidades. O senhor Cassi Jones, e, embora esteja lá morando há pouco, já tive notícias do seu valimento. Cassi assustava-se com a calma do rapaz e pôs-se a medir-lhe os músculos. Não trouxera a navalha, porque tinha medo de ser preso. Causa do negócio da Nairi e do suicídio da mãe dela, e armado. Mediu a musculatura do desconhecido. Era antes freaco do que forte, mas parecia disposto. Chegaram à confeitaria e sentaram-se. O cacheiro serviu vermolt, e, quando iam em meio, o outro disse exabrupto para Cassi. O senhor sabe quem é aquela moça que vinha a meu lado? Colhido de surpresa, não pôde ter diversar e disse prontamente. Não sei absolutamente. E minha irmã, afirmou desconhecido. Também não sabia. Respondeu docilmente o terrível Cassi. Não podia saber naturalmente. Justificou o rapaz. Saio cedo de casa para o escritório e volto tarde. Pois janto e almoço na cidade. Agora, eu chamei o senhor para lhe dizer uma coisa. Se o senhor continua a perseguir minha irmã, meto-lhe cinco tiros na cabeça. Ao dizer isto, foi tirando dos bolsos de dentro do paletó um magnífico Smith Wilson, muito reluzente e com um luxuoso cabo de Madre Pérola. Cassi redobrou o esforço para não denunciar o susto e, simulando calma, disse. Mas, meu caro senhor, creio que nunca faltei com o respeito devido à senhora sua irmã. É verdade. Mas é preciso deixar de persegui-la. Confirmou outro e logo acrescentou. Como que dando acabada a entrevista. Quer tomar alguma coisa a mais? Não. Muito obrigado. Despediram-se, sem se apertarem as mãos. E Cassi foi para sua roda de Ataliba do Timbó. Zizé Matheus, Freanco Souza e Arnaldo. Um deles perguntou-lhe. O que queria aquele sujeito contigo? Nada. É meu vizinho e, sabendo que sou morador antigo, pediu-me que lhe arranjasse um cavalo para vender. Que ele me dava uma comissão. Cassi era assim e assim mantinha sua fama de valente. Não julguem que tinha estima e amizade esses rapazes que andavam sempre com ele. Ele não os amava, como não amava ninguém e com ninguém simpatizava. Era uma coorte digna dele, que o iludia do vácuo feito em torno dele. Todos os rapazes daquelas bandas. Ataliba do Timbó era um mulato claro, faceiro, bem apessoado, mas antipático pela sua falsa arrogância e fatuidade. Havia sido operário em uma oficina do estado. Meteu-se com Cassi e, aos poucos, abandonou o emprego. Abandonou a mãe, de quem era o único arrimo, e quis imitar o mestre até o fim. Foi infeliz. Arranjou uma complicação policial e matrimonial de donzelas, nas quais Cassi era o zero e vezeiro. E saiu-se mal. Obrigaram-no a casar. Mas teve a humbridade de ficar com a mulher. Embora, resignadamente, ela sofreia em si toda espécie de privações. No horrível subúrbio de Dona Clara, enquanto ele andava sempre muito suburbanamente e tivesse vários uniformes de futebol. Tirava proventos do jogo de dados ao campista. E também do futebol, em que era considerado bom jogador. Player, como dizem lá, de vários clubes, havia sido expulso ou se havia demitido voluntariamente. Porque os companheiros suspeitavam no ser peitado pelos adversários, para facilitar estes fazer pontos. Outros, ultimamente, era gente de jogo de bicho. E sua mulher viera gozar de mais algum conforto. Pobre Ernestina. Era tão alegre. Tão tagarela. Era moça. E bonitinha. Na sua fisionomia miúda e na sua tês pardo clara. Um tanto baça. É verdade. Mas não a ponto de enfriá-la. Quando conheceu a Taliba. E hoje, estava escanzelada. Cheia de filhos. Atrair sofreimentos de toda espécie. Sempre mal calçada. Quando, nos tempos de solteira, o seu luxo eram os sapatos. Quem te vê, quem te vê. Zezé Mateus era um verdadeiro imbecil. Não ligava duas ideias. Não guardava coisa alguma dos acontecimentos que assistia. A sua única mania era beber e dizer-se valente. Topava todos os ofícios. Capinava. Vendia peixe e verdura. Com cesto a cabeça. Era servente de pedreiro. Apanhava e vendia passarinhos. Como criança. E tinha outras habilidades dessa jez. Era branco. Com uma fisionomia empastada. Cheia de rugas precoces. Sem dentes. Todo ele mole. Bambo. A sua testa era deprimida. E era longo e estreito o seu crânio. Do feitio daqueles a que o povo chama a cabeça de mamão macho. Totalmente inofensivo. Quase inválido pela sua imbecilidade nativa e pela bebida. Uma família a quem ele prestava pequenos serviços. Ir às compras. Ao açougue. Lavar a casa. Dava-lhe um barracão na chá. Onde dormia. E comida. Se estivesse presente às refeições. Encontrava-se nessa ruína humana o melhor da turma e o único que não tinha maldade no coração. Era um ex-homem e mais nada. O freio Anco Souza. Este. Era um malandro mais apurado. Que. Uma vez ou outra. Aderia ao grupo de Cassi. Intitulava-se advogado e vivia de embrulhar os crédulos clientes que lhe caíam nas mãos. Todos sabiam que ele não tratava de coisa alguma. Pois não podia absolutamente tratar. Já não saber coisa alguma das tricas forenses. Já não ser. De verdade. Advogado. Assim mesmo. Sempre apareciam ingênuos roceiros. Simplórias viúvas. Que. No pressuposto de que os seus serviços. Na justiça. Sobre a demarcação de terras litigiosas ou despejos de inquilinos relapsos. Fossem mais baratos. Procuravam-no. Ele recebia os adiantamentos e. Em seguida. Mais algum dinheiro. Conforme a ingenuidade e a falta de experiência do cliente. E não fazia nada. Entretanto. Vivia muito decentemente com a mulher. Filhos e filhas. Cassi não lhe pesava em casa. E. Aos poucos. Foi se afastando do violeiro. A conselho da mulher. Que zelava extremamente pela reputação das filhas. Que se fazia moças. O último dos acêclas do mudinheiro era um tal Arnaldo. Arnaldo Talticur. Nele. Talvez. Houvesse tipo mais nojento do que mesmo em Cassi. A sua profissão consistia em furtar. No trem. Chapéus de sol. Bengalas. Embrulhos dos passageiros que estivessem a dormir. Taron distraídos. De tarde. Ele fazia a especialidade dos embrulhos. E. A noite. Às vezes. À altas horas. Postava-se na beira da plataforma de estação pouco frequentada e. Quando o trem tornava movimento e impulso. Arrebatava rapidamente os chapéus dos passageiros. Através da portinhola. Principalmente se de palha e novos. Vendia-os. No dia seguinte. Como vendia os chapéus de sol. As bengalas e o conteúdo dos embrulhos. Se fosse de coisa vendável. Roupas de lã ou branca. Livros. Louça. Talheres. Etc. Se fossem. Em. Doces. Freutas. Queijos. Biscoitos. Grãos. Ele levava para casa e contava a mulher que só arranjara dinheiro para comprar aquelas guloseimas para as crianças. Usava dos mais imprevistos estratagemas. Para não pagar a casa de sua moradia. Numa. Tendo ficado a dever oito meses. Apresentando-se-lhe o cobrador com os recibos. Pediu-os para examiná-los e ficou com eles. Alegando que ia consultar pessoa competente em matéria de celo. Porquanto os estampilhas não lhe pareciam ilegais. Nunca mais os devolveu. E. Apesar de todas as ameaças. Ainda ficou morando na casa quatro meses. Os seus vizinhos contavam que ele tinha também o hábito de arrebatar as notas do tesouro das mãos das crianças. Quando as encontrava sós também a caminho das vendas. Onde iam fazer compras para as casas paternas. Levando-as à mostra. Na imprevidência natural de crianças. Inútil é repetir que Cassi não tinha nenhuma espécie de amizade e esses rapazes. Não pela baixeza de caráter e de moral deles. No que ele sobrelevava a todos. Mas pela razão muito simples de que a sua natureza moral e sentimental era sáfara e estéreo. A seus pais e as suas irmãs. Não prendia nenhuma dose de afeição. Mais pequena que fosse. Mesmo com sua mãe. Que o tinha retirado muitas vezes dos xadrezes policiais. Em vésperas de seguir para a detenção. Ele só tinha manifestações de ternura. Quando estava às voltas com a polícia ou com os juízes. O seu fundo e os seus princípios explicavam de algum modo essa sua aridez moral e sentimental. A sua educação e instrução foram deveras descuradas. Primeiro nascido do casal. Quando as exigências da manutenção da família obrigavam seu pai a trabalhar dia e noite. Não podeste. Pois poucas horas passava em casa. Vigiá-las convenientemente. Rebelde. Desde tenra idade. A doçura para com ele. Parte de sua mãe. E os prejuízos dela impediram-na que o corrigisse convenientemente. Assiduamente. No tempo próprio. Não ia ao colégio. Fazia a gazeta. Correndo pelas matas das cercanias da residência dos pais. Então em Itaperu. Com outros garotos. O que faziam. Pode-se bem adivinhar. Mas a mãe fingia não perceber. Passava a mão pela cabeça do filho querido. Nada dizia ao pai. Que quase morejava durante as 24 horas do dia. Cresceu assim. Sem nenhuma força moral que o comprimisse. E o pai seria a única. Ao melhorarem as suas condições financeiras. Com uma promoção a propósito e a compra daquela casa. Na estação do Rocha. Com o produto de uma herança que tocara a mulher. Manuel de Azevedo veio encontrar. Aos 13 anos. O filho completamente viciado. Fumando as escâncaras. Mal lendo. Aos gaguejos. E escrevendo ainda muito pior. Polo nos salesianos de Niterói. As informações semanais eram péssimas. E. Ao fim de três ou quatro meses de colégio. Não sabemos que torpeza cometeu no colégio que. Uma bela tarde. Acompanhado de um padre magro. Com uma cortante figura angulosa de seta. Veio a ser entregue Cassia ao pai. Em casa. Falou-lhe o reverendo em particular. E Manuel de Azevedo. Quase chorando. Despediu-se do reverendo. Que insistia nas desculpas. E respondendo deste único feitião eclesiástico. Os senhores têm razão. Muita razão. Eu é que me sinto infeliz ter um filho bastante mal e vicioso com tão pouca idade. Que castigo. Meu Deus. A mulher quis saber o motivo da expulsão. Mas a dignidade e a vergonha de pai fizeram que nem mesmo a sua mulher ele o dissesse. Propôs. Dias depois. A sua esposa. Que pusesse o rapazola a aprender um ofício. Afim de discipliná-lo. Dona Salostiana revoltou-se e esbravejou. Meu filho aprender um ofício. Ser operário. Qual? Ele é sobrinho de um doutor e neto de um homem que prestou muitos serviços ao país. Sempre lembrado dos seus duros começos em que ela muito ajudara e o animara. Manuel tinha. Pela mulher. Uma grande e sincera afeição. Evitando o quanto possível contrariá-la. E. Isso. Não temou dessa feita. Meses depois. Em. Logo que chegou em casa. A mulher e as filhas. Chorando. Pedem que vá soltar Cassi. Que estava preso em uma delegacia. O menino já roçava pelos dezesseis anos e mostrava-se assim precoce na carreira de falcatruas. Havia sido preso. Pelo respectivo vigia. No interior de uma casa vazia. Quando procurava arrancar encanamento de chumbo para vender. O pai. Então. Voltou a ideia de pô-lo em uma oficina. A ver se o trabalho manual. Já pelo cansaço. Já pela convivência com pessoas honestas e de trabalho. Desviava-o do mau caminho que ele estava iniciando. A mãe acedeu com grande repugnância. E ele foi ser aprendiz de tipógrafo. No fim de um mês. Em. Era despedido. Porque. Tendo ido receber uma conta de cartões de visitas. Uns cinco mil réis ou pouco mais do que isso. Voltara sem dinheiro. Dizendo que o tinha perdido. Revistado convenientemente. Foi-lhe o dinheiro encontrado quase intacto entre a botina e a meia. A fascinação pelo dinheiro e sua absorção nele eram o seu freaco. Queria-o. Mas sem trabalho e para ele só. As minores dívidas que fazia. Não pagava. Não oferecia nada a ninguém. Houve quem o conhecendo e sabendo dessa sua sovinice doentia. Ela explicasse os seus desvirginamentos seguidos e as suas constantes seduções a raparigas casadas. Como sendo a resultante da aridez de dinheiro. Que o encaminhava a amores gratuitos. E de uma atividade sexual levada ao extremo. Que a sua estupidez explicava. Seja devido a esta ou aquela causa. A este ou aquele motivo. O certo e que nele não havia nevrose ou qualquer psicopatia que fosse. Não cedia a impulsos de doença. Fazia tudo muito calculadamente e com todo o vagar. Muito estúpido para tudo mais. Entretanto. Ele traçava os planos de sedução e desonra com a habilidade consumada dos crux de outras naturez. Tudo ele delineava lucidamente e previamente removia os obstáculos que antevia. Escolhia bem a vítima. Simulava amor. Escrevia detestavelmente cartas langorosas. Fingia sofrer. Empregava. Enfim. Todo o arsenal do amor antigo. Que impressiona tanto a friaqueza de coração das pobres moças daquelas paragens. Nas quais a pobreza. A estreiteza de inteligência e a reduzida instrução concentram a esperança de felicidade num amor. Num grande e eterno amor. Na paixão correspondida. Sem ser psicólogo nem coisa parecida. Inconscientemente. Cassi Jones sabia aproveitar o terreno propício desse mórbido estado da alma de suas vítimas. Para consumar os seus horripilantes e covardes crimes. E, quase sempre, o violão e a mudinha eram seus cúmplices. Três Mahamaki, apesar de sua instrução defeituosa, senão rudimentar, tinha vivido em roda de pessoas de instrução desenvolvida e educação. E convivido em todas as camadas. Era de uma cidadezinha do estado do Rio. Nas proximidades da corte. Como se dizia então. Feito os seus estudos primários. Os pais empregaram-no num armazém da cidade. Estávamos em plena escravatura. Se bem que nos fins. Mas a antiga província do Rio de Janeiro era próspera e rica. Com as suas rumorosas fazendas de café. Que a escravaria negra povoava e penava sob os açoites e no suplício do tronco. O armazém em que Mahamaki era empregado havia de tudo. Ferragens. Roupas feitas. Isto é. Camisas. Calças. Cerolas grosseiras. Para trabalhadores. Armas. Louças. Etc. Etc. Comprava diretamente nos atacadistas da corte. Além disso. O seu proprietário era intermediário entre os pequenos lavradores e as grandes casas da capital do império. Isto é. Comprava as mercadorias aqueles. Conta destas. Com o que ganhava comissão. Mahamaki era contemplativo e melancólico. E vivia. Debruçado ao balcão do armazém. Ouvindo os tropeiros e peões contar histórias de todo gênero. Façanhas de valentia. Maus encontros pelos caminhos desertos. Proezas de desafio a viola e de amor roceiro. No gênio. Não saía o pai. Que era um minhoto ativo. Trabalhador. Reservado e econômico. Em poucos anos de Brasil. Conseguiu ajuntar dinheiro. Comprar um sítio em que cultivava os chamados gêneros de pequena lavoura. Aipim. Batata doce. Abóboras. Tomates. Guiabos. Laranja. Caju e melancia. Dando-lhe esta última cultura. Pelos fins do ano e começo do seguinte. Lucros razoáveis. Com o correr do tempo comprar um bote. E. Duas vezes semana. Acompanhado de um companheiro a quem pagava. Trazia ele mesmo os produtos de sua lavoura. Navegando um pequeno rio. Mais ou menos canalizado. Atravessando a Guanabara até o mercado. Vinha com o terral e voltava com a viração. O filho não seria capaz dessas proezas. Mas, como sua mãe, que, embora quase branca, tinha ainda evidentes traços de índio, seria capaz de cantar o dia inteiro mudinhas lânguidas e melancólicas. Havia, quando rapazola, muitas névoas na sua alma. Um diluído desejo de vazar suas mágoas e os sonhos. No papel, em verso fosse como fosse. E um forte sentimento de justiça. O espectro da escravidão, com todo o seu cortejo de infâmias, causava-lhe secretas revoltas. Certo dia, um viajante, que pousara no armazém, deixara, esquecimento, na mesa do quarto em que fora hospedado, um volume das Primaveras de Casimiro de Abreu. Ele nunca havia lido o verso seguidamente. Nos jornais que lhe caíam a mão, mesmo nos retalhos deles e em páginas soltas de revistas que vinham parar o armazém para embrulho, é que lera alguns. Dessa forma, encontrando, no seu natural melancólico, cheio de uma doce tristeza e de um obscuro o sentimento da mesquinhez do seu destino, terreno propício, o livro de Casimiro de Abreu caiu-lhe na alma como uma revelação de novas terras e novos céus. Chorou e sonhou com os doridos queixumes do Sabiá de São João da Barra e não deixou de notar que, entre ele e o poeta das Primaveras, havia a semelhança de começarem ambos sendo caixeiros de uma casa de negócio da roça. Cristalizada a emoção profunda que lhe causara a leitura dos versos do Gaturamo Fluminense, Mahamaki resolveu agir, isto é, instruir-se, educar-se e fazer versos também. Para isso, precisava sair dali, ir para a corte. De quando em quando, pousavam no armazém, onde dormia também, caixeiros viajantes de grandes casas da corte que tinham negócios com o senhor Vicente Aires, patrão de Mahamaki. O seu natural bom, prestativo, a sua irradiação simpática, provinda dos seus sonhos vagos e amontoados, fazia-no estimado deles todos. Havia um, entretanto, que lhe estimava mais. Era um rapaz português, o senhor Mendonça, Henrique de Mendonça solto. Em tudo, ele era o contrário do pobre Mahamaki, era alegre, folgazão, paurador, bebia o seu bocado, mas sempre honesto, leal e freianco. Certa noite, estando ele hospedado nos fundos do armazém do senhor Vicente Aires, de volta de uma partida de manilha, na casa do sacristão da matriz, o alegre cometa veio encontrar o caixeiro Mahamaki lendo o volume de Casimiro de Abreu. Era alta noite, passava da meia, e, como o caixeiro tinha que se erguer às cinco da manhã, para abrir o armazém e atender a tropeiros e viajantes em preparativos de partida, tal fato causou o pasmo a seu Mendonça. Ainda lês, menino, e não te lembras que, daqui a pouco, deves estar de pé, filho de Deus, esperava o senhor, e mais esta. Então tu pensas que eu mesmo não sabia despir-me e meter-me à cama. Que lês, Primaveras, de Casimiro de Abreu. O caixeiro viajante acabou de vestir-se e deitou-se. Depois de cobrir-se, perguntou a Mahamaki, tu gostas de versos, rapaz? Hesitou em responder, mas Mendonça fez rispidamente, diz-lá, rapaz, porque nisto não vá crime algum. Está a ver-se, rapaz. Diz-lá, gosto. Sim, senhor. Fez o caixeiro timidamente, pois deves ir para o rio. Acudiu Mendonça com pressa. Estudaré. Quem sabe lá. Se eu arranjasse um emprego na corte. Mendonça pensou um pouco e disse, na casa, não te serve. Há muito serviço e tu não te acostumas. És aprendiz de poeta. Tens inclinação para essas coisas diversas e te aborrecias. O que te serve, era trabalhar numa farmácia. Fala teu pai que eu te arranjo a coisa. Escrevo-te logo que chegar ao rio. Mendonça cumpriu a palavra, e o pai consentiu que ele viesse para o rio. Mahamaki foi trabalhar numa farmácia, e, à noite, ia completando a sua instrução. Então, conforme podia, nas instituições filantrópicas de instrução que existiam no tempo. Logo, tratou de fazer versos, e, certa vez, foi surpreendido um dos habitueiros da farmácia, compondo uma poesia. As farmácias, naquele tempo, eram o lugar de encontro de pessoas graves e cisudas da vizinhança, que, à tarde, após o jantar, iam a elas espairecer e conversar. Quem surpreendeu o jovem Mahamaki, fazendo versos, foi o senhor José Brito Condeixa, segundo o oficial da Secretaria de Estrangeiros. Poeta também, mas, de uns tempos para cá, somente festivo e comemorativo. Além de publicar, nos dias de gala, sonetos e outras espécies de poesias alusivas à festa, não se esquecia nunca de comemorar as datas domésticas da família imperial, em versos de um lavouro chinês. Esperava o hábito da rosa, mas, só veio até no fim do império, quando retirou da imprensa nacional o terceiro volume das sinopses da legislação nacional, na parte que se refere ao Ministério de Estrangeiros. Lendo os versos do adolescente, Brito Condeixa gostou e jurou que havia de proteger o caixerozinho. Falou ao patrão, e ele foi se empregar numa papelaria-livraria, na rua da Quitanda. Frequentada poetas e literatos que ensaiavam os primeiros passos, nos últimos quinze anos do império, com ele se relacionou e sempre era escolhido para secretário, gerente, tesoureiro, de suas efêmeras publicações. Deixou o emprego da papelaria, sem zanga, e atirou-se às refregas e às decepções da pequena imprensa, com ardor e entusiasmo, sangue republicano e abolicionista, sobretudo abolicionista. Esse jornalismo contrário e efêmero pouco ou quase nada lhe dava para sua manutenção. Vivia uma vida de privações e necessidades prementes. Sem deixar os companheiros poetas, escritores, parodistas, artistas, ele se improvisou guarda-livros ambulante, fazendo escritas aqui e ali, com o que ganhava para ter casa, comida, roupa e até, às vezes, socorrer os camaradas. Manteve-se sempre absolutamente solteiro. Guardava, da sua vida de acólito da boêmia literária, recordações muito vivas, que gostava de contar, ensopando-as de comovida saudade. Anedotas deste, casos com aquele, expedientes daquele outro. Ele narrava com xiste e firmeza de lembrança. Mas, ao que parece, a figura de seu tempo que mais o impressionou foi a de um pequeno poeta, que nunca teve seu quarto de hora de celebridade e hoje está totalmente esquecido. A respeito dele, Mahamaki se referia com o sentimento profundo de quem se lembra de um irmão muito amado. Ah, o Aquiles! Que alma! Que poeta! O senhor, dirigindo o interlocutor ocasional, não o conheceu? Não, não me recordo. Nem de nome. Ele deixou obras. O outro com quem conversava, delicadeza, respondia, de nome. Pois não, pois não. Que alma era esse Aquiles Varejão? Morreu há pouco tempo, em 94 ou 95. E, se não me falha a memória, na Santa Casa, morreu na maior miséria. Entretanto, tudo o que ganhava, ele era tipógrafo. Estava sempre disposto a distribuir com os amigos. Não pude ir vê-lo. Tinha tido o primeiro ataque e estava em tratamento. Lembro-me, em, do seu último soneto que a Gazeta publicou. Que lindeza! Aquilo era um poeta que não forçava, nem tinha compasso e régua. Ouça só, e, com uma voz difícil, devido à semi-paralisia da parte esquerda da boca, esbugalhando os olhos, devido ao esforço para pronunciar bem as palavras, recitava. Prostrado nesta enxerga, sinto a vida. Ir, pouco e pouco, procurando nada. Pra mim não há mais sol de madrugada? Mas sem tremor da luz amortecida. Prazeres, onde estás? Longa avenida de amores, que trilhei nesta jornada. Tudo acabou. E justa está pousada, antes que dobre o sino da partida. Feliz quem tem família. Tem carinho de mãe, de esposa, e, em derredor do leito, não sofrei o horror de achar-se tão sozinho. Em ao meu destino estou sujeito. Devo, batendo as asas, sem terninho, buscar, quem sabe, um mundo mais perfeito. O Mahamaque, quase sempre, acabava de recitar os versos do amigo com os olhos úmidos. E o ouvinte, não só peiador demonstrada pelo declamador, mas também pelo tom elegíaco do soneto. Como via-se também e, antes de qualquer pergunta, comentava. É bonito. É mesmo lindo. O Mahamaque, poeta até, tinha uma grande virtude, como tal, não denegrir os companheiros que subitam nem os que ganharam celebridade. A todos gabava, sem que, isso, não lhes notasse as falhas de caráter. Tendo vivido assim, em vários e diferentes meios, ganhando experiência e conhecimento dos homens e das coisas da vida, estava apto para julgar bem quem era Cassi Jones. Demais, devido a sua convivência com aliteratos, poetas e escritores, adquirir o hábito tirânico de ler diariamente todos os jornais que apanhava na repartição, e não fazia lá outra coisa, devido a seu estado de saúde. De quando em quando, ele encontrava notícias mais que escabrosas, às vezes sangrentas mesmo, em que estava envolvido o nome do famigerado violeiro. De umas delas, ele se lembrava perfeitamente, porque ele havia causado, na sua alma retardada de idealista e sonhador, de poeta que quis ser amoroso e cavaleiresco, a maior revolta e um movimento de nojo irreprimível. Joaquim dos Anjos não estava a par dela, pois não tinha hábito de ler jornais e pouco tagarelava com as pessoas de suas bandas suburbanas. Mahamak apoiou-se em contador e alto. Num dos subúrbios, na proximidade da casa de Cassi, veio a residir um casal. A mulher era moça, freioída de carnes, alta, louçã, grandes olhos negros, um tipo do sul, ao que parece do Rio Grande. O marido, que era oficial de marinha, maquinista, era morenado tirando o mulato, baixo, sempre triste, curvado e pensativo. Apesar da diferença de gênios, que se percebia, e de idade, que estava à mostra, pareciam viver bem. Quase sempre saíam à tarde, iam a festas, a teatros, aos domingos, procuravam visitar os arrabaldes pitorescos e voltavam à noite. Tomavam comida fora e só tinham uma rapariguita preta, de uns dezesseis anos, para os serviços leves da casa. Não se sabe como, Cassi conseguiu conhecer a gaúcha e seduzi-la. Mal marido saía. Ele se metia em casa da moça com violão e tudo. A vizinhança murmurava contra aquela pouca vergonha. Fosse de que fonte fosse, o marido veio a saber e um dia, de revólver em punho, furioso, fora de si, louco, totalmente louco, penetrava na casa e alvejou a mulher com dois tiros de revólver, de cujos ferimentos veio a morrer horas depois. Após ter alvejado mortalmente a mulher, correu em perseguição de Cassi, que, descalço, de calças e em mangas de camisa, saltava cercas e muros, para se pôr fora do alcance do marido indignado. Entregando-se à prisão, o oficial maquinista contou toda a sua desdita e o causador dela. O delegado mandou procurar Cassi e conseguiu pilhá-lo à noite. Os agentes deram uma batida nos matos, e o galão fugitivo foi preso e recolhido a enxovia. Ocasião dessa prisão foi que ele veio a conhecer Lafões. Tinha este sido detido e recolhido ao xadrez. Ter feito um distúrbio, num botequim, onde tomaram uma carraspana, em comemoração ao ter acertado uma centena no bicho. Quando Cassi foi recolhido, já Lafões estava no xadrez. Havia quatro horas. Cassi, que fugira do revólver do oficial, sem paletó e sem colete, em cujas algebeiras estava o seu dinheiro. Não pudera comprar cigarros, mas Lafões os tinha. O profissional da sedução pediu-lhe um, que lhe foi dado. Disse, então, para Lafões. Vou te soltar, meu velho. Tu és uma bela alma. Traço que vós me aceita preso, meu caro senhor. Cassi respondeu com muita calma e indiferença, como se tratasse de um acontecimento. Vulgar, traço nada. Coisas de mulheres, meu velho. É o meu freaco. Pela grade do xadrez, dirigiu-se a um soldado, a quem conhecia, e falou-lhe baixo qualquer coisa. Em breve, fui à praça a substituir da outra. Vendo isso Cassi, disse para o velho Lafões. Estás aqui. Estás na rua. Mandei o soldado falar ao meu chefe político. E ele vai interessar-se para seres solto, e vós mecer? Não te importes comigo. Tenho que depor. Na verdade, Lafões foi solto. Não houve, em, qualquer intervenção do chefe político de Cassi. Libertou o próprio comissário que o prenderá e o conhecia como homem morigerado e qualificado. Entretanto, o guarda das obras públicas sempre supôs que a sua libertação tivesse sido obra de Cassi. Isso lhe era grato e o defendia com todo ardor. Lafões era um homem simplório, que só tinha agudeza de sentidos para o dinheiro que vencia. Vivendo sempre em círculos limitados, habituado a ver o valor dos homens nas roupas e no parentesco, ele não podia conceber que todo o indivíduo era o tal Cassi, que a uma suja e má era dele, para se interessar generosamente a alguém. Muito diferente do guarda era Mahamaki, cujo âmbito de vida sempre fora mais amplo e mais variado. Abraçava um maior horizonte de existência humana. Quando aquele lembrou que se convidasse o celebrizado violeiro, o contínuo viu logo os perigos que a presença do profissional da desonra das famílias podia trazer à paz e ao sossego que reinavam na casa de Joaquim dos Anjos. Além de compadre, Mahamaki era profundamente amigo do carteiro, que o auxiliava nos seus transes de toda a ordem. Um pouco, originados pelos hábitos boêmios que, de todo, não perderam. Um pouco, pela exiguidade de seus vencimentos, com os quais sustentava uma irmã viúva e dois filhos dela, ainda menores, com os quais morava, nas proximidades de Joaquim. Na sua vida, tão agitada e tão variada, ele sempre observou a atmosfera de corrupção que cerca as raparigas do nascimento e da cor de sua alfilhada, e também o mau conceito em que se tem as suas virtudes de mulher. A priori, estão condenadas, e tudo e todos pareciam condenar os seus esforços e os dos seus para elevar a sua condição moral e social. Se assim acontecia com as honestas, como não pensaria sobre o mesmo termo um malandro, um valdevinos, um inconsciente, um vagabundo cínico, como ele sabia ser o tal Cassi? Durante o jantar, ainda se falou muito a respeito, mas com as reservas que a assistência de uma moça pedia fossem tomadas. Vamos experimentar, meu caro Mahamaki. Ele sabe com quem se mete. Eu cá, mim, nada tenho a dizer dele. Sempre me tratou muito bem e sou lhe grato. É que você, Lafões, não leu jornais. Qual jornais? Qual nada? Tudo que lá vem neles é mentira. Claro, ouvi esse diálogo com muita atenção e forte curiosidade. Num dado momento, não se conteve e perguntou, o que é que esse Cassi faz, padrinho? A mãe acudiu ríspida, dizendo, não é de tua conta, bisbilhoteira. A única filha do carteiro, Clara, fora criada com o recado e os mimos que, na sua condição, talvez lhe fossem prejudiciais. Puxava ambos os pais. O carteiro era pardo claro, mas com cabelo ruim, como se diz. A mulher, em, apesar de mais escura, tinha um cabelo liso. Na tês, a filha tirava o pai, e no cabelo, a mãe. Joaquim era alto, bem alto, acima da média, ombros quadrados e rija a musculatura. A mãe, não sendo muito baixa, escapava a média da altura de nossas mulheres e em geral. Tinha ela uma fisionomia medida, de traços breves, mas regular. O que não acontecia com o marido, que era possuidor de um grosso nariz, quase chato, e malares salientes. A filha, a Clara, havia ficado em tudo entre os dois, média deles, dos seus pais, era bem exatamente a filha de ambos. Habituada às musicatas do pai e dos amigos, crescerá cheia de vapores de mudinhas e enfumaçar a sua pequena alma de rapariga pobre de cor com os dengues e o simplório sentimentalismo amoroso dos descantes e cantarolas populares. Raramente saía, a não ser para ir bem perto, a casa de Dona Margarida, aprender a bordar e a costurar, ou com as tiras ao cinema e a compras de fazendas e calçado. A casa dessa senhora ficava a quatro passos de distância da do carteiro. Apesar de ser uso, nos subúrbios, irem as senhoras e moças às vendas fazer compras. Dona Ingrácia, sua mãe, nunca consentiu que ela o fizesse, embora de sua casa se avistasse tudo o que se passava, no armazém do seu nascimento, fornecedor da família. Essa clausura mais alanceava sua alma para sonhos vagos, cuja expansão ela encontrava nas mudinhas e em certas poesias populares. Com esse estado de espírito, o seu anseio era que o pai consentisse na visita do famoso violeiro, cuja má fama ela não conhecia nem suspeitava, devido ao cerco desvelado que a mãe lhe punha a vida. Entretanto, supunha que ele tirava do violão sons mágicos e cantava coisas celestiais. Joaquim dos Anjos, afinal, tendo o assentimento da mulher e também curioso de conhecer as habilidades de Cassi, no violão e na trova popular, consentiu que Lafões o trouxesse em sua casa, no dia do aniversário de Clara. Viria aquela vez e não viria mais. Lafões acolheu a resposta com viva alegria e tratou de entender-se com o tocador mal afamado. Fez. Quando seus companheiros de vagabundagem souberam, comentaram cinicamente o convite, conheço bem esse carteiro. Ele não trabalha aqui, mas na cidade, na zona dos bancos. Deve ter dinheiro. Tem um pancadão de filha. Meu Deus! Que torrão de açúcar! Então estás feito, hein, Cassi? Fez alvarmente Zezé Mateus aquela tendenciosa observação de Ataliba do Timbó. Cassi, o mestre suburbano do violão, o dedo da mudinha, fingiu-se aborrecido e retrucou com fingido desgosto. Vocês mesmo é que me desacreditam. Dizem coisas que não fiz e não faço, e todo mundo me enche de desprezo, se não de ódio. Não sou essas coisas que dizem de mim. Timbó teve vontade de rir à vontade, mas, embora mais forte do que Cassi, tinha este sobre ele um ascendente imoral que não se explicava. Zezé Mateus, em, com seu peculiar meio riso de imbecil, fez, estou brincando, meu nego, sou teu amigo, tu sabes. Eles conversavam sempre de pé, parados pelas esquinas. Raramente, sentavam-se a uma mesa de café. Aquela intempestiva observação do Ataliba, seguida do comentário de Zezé Mateus, arrefeceram a palestra da sociedade. Despediram-se, e cada um foi para o seu lado. Cassi, que fingir aborrecer-se com a tendenciosa notícia de Timbó e o comentário de Zezé, ficou, ao contrário, muito contente com ela. Tinha resolvido não ir a tal festa, mas, pelo que informara Ataliba, talvez não tivesse nada a perder. Experimentaria. Mordeu os lábios e seguiu para o clube, com a consciência leve e o coração alegre. Quatro veio o dia da festa, a pequena casa regurgitava, e, coisa curiosa, havia mais convidados de idade meão que moças e rapazes. Isto se explicava pela estreiteza de relações de Clara e dos seus pais, devido à vida que levavam. Entre as moças, havia duas ou três colegas de Clara, a filha de Lafões, uma sobrinha solteirona, Hermengarda, de Dona Ingrácia, e poucas mais. Entre os rapazes, havia dois jovens colegas de Joaquim, Sabine e Honório, um irmão de Hermengarda e um afilhado de Lafões, que era vigia do Cais do Porto. Em compensação, as senhoras, mães e família, eram inúmeras. Destacava-se muito Dona Margarida Weber Pestana, pelo seu árvore onil, tendo sempre ao lado o filho único, de quatorze anos, fardado com uma fardeta de colegial. Tinha, essa senhora, um temperamento de heroína doméstica. Viera muito cedo para o Brasil, com o pai, que era alemão, ela, em, havia nascido em Riga, Russa portanto, como sua mãe o era. Antes dos dezesseis anos, ficará órfã de mãe. Seu pai emigrara para o Brasil, contratado a trabalhar no acabamento das obras da Candelária. Era estucador, marmorista, um pouco escultor, enfim, um operário fino, para essas obras especiais de revestimento e decoração interna de edifícios suntuosos. Bem cedo, mostrou ela inclinação tipógrafo que comia na pensão que havia montado, na rua da alfândega, e dirigia ativamente. Casaram-se, e ele morreu dois anos depois, após o casamento, de tuberculote pulmonar, deixando-lhe o filho, o Ezequiel, que não alagava. Ano e meio depois, morreu-lhe o pai, de febre amarela. Continuou com a enção, mas bem cedo vendeu-a e comprou uma casota nos subúrbios, aquela em que morava, quase junto de Joaquim. Costurava para fora, bordava, criava galinhas, patos e perus, e mantinha-se serenamente honesta. O senhor Ataliba do Timbodeu em certa ocasião em persegui-la com ditênios de amor chulo. Certo dia, ela não teve dúvidas, meteu-lhe o guarda-chuva com vigor. À noite, no intuito de defender as suas galinhas da sanha dos ladrões, de quando em quando, abria um postigo, que abrira na janela da cozinha, e fazia fogo de revólver. Era respeitada pela sua coragem, pela sua bondade e pelo rigor de sua viúvez. O Ezequiel, seu filho, puxara muito ao pai, Florencio Pestana, que era mulato, mas tinha os olhos glaucos, trás lúcidos, de sua mãe meio eslava, meio alemã, olhos tão estranhos, olhos tão estranhos a nós e, sobretudo, ao sangue dominante no pequeno. Afora Dona Margarida Pestana, notava-se Dona Laurentina Jacomi, uma velha, sempre metida com rezas e padres, pensionista do ex-imperador e empregada numa capelinha da vizinhança, de cuja limpeza era encarregada, inclusive da lavagem das toalhas dos altares. Não podia conversar outra coisa que não fossem acontecimentos eclesiásticos e, quase sempre, os de sua igreja. A senhora não sabe, Dona Ingrácia, de uma coisa, O que é? O Padre Santos, este mês, disse mais de vinte missas e só recebeu engo. Pobre Padre Santos, é mesmo um santo. E contraia a fisionomia enrugada e, erguendo-a um pouco, apertava as mãos ao jeito de quem reza. Além desta, havia uma digna de nota, era Dona Vicência. Morava na vizinhança também e vivia de deitar cartas e cortar coisas feitas. O seu procedimento era inatacável e exercia a sua profissão de cartomante com toda a seriedade e convicência. Havia outras sem nada de notável, como entre os cavaleiros só havia um que se destacava. Convém não esquecer que Lafões e Mahamaki lá estavam opostos. O cavaleiro digno de nota era um preto baixo, um tanto corcunda, com ombro direito levantado, uma enorme cabeça, uma testa proeminente e abaulada, a face estreitante até acabar num queixo formando, queixo em face, um cinco monstruoso, na parte anterior da cabeça, e, na posterior, no occipital desmedido, acaba o seu perfil monstruoso. Chamava-se Prachetes Maria dos Santos, mas gostava de ser tratado doutor Prachetes. A monstruosidade de sua cabeça o pusera a perder. Tela sim, julgou-se uma inteligência, um grande advogado, e pôs a frequentar cartórios, servindo de testemunha, quando era preciso, indo comprar estampilhas, etc, etc. Com o tempo, tomou algumas luzes e atirou-se a tratar de papéis de casamento e organizou uma biblioteca particular de manuais jurídicos, de índices de legislação, etc, etc. Vestia-se sempre de freiaque, botinas de verniz ou gaspeadas, e não dispensava a pasta indicadora de homens de leis. Quando foi moda ser de rolo, ele a usou assim, quando veio a moda de ser em saco, como a trazem agora aos advogados. Ele comprou uma luxuosa de marroquim com fechos de prata. Não falava senão em leis e decretos, porque, dizia ele, a lei 1857, de 14 de outubro de 1879, diz que a mulher casada, no regime do casamento, não pode dispor dos seus bens, ter dinheiro em bancos, na caixa econômica. Entretanto, o decreto 4572, de 24 de julho de 1899, determina, afora o seu amor a esse embrulho legislativo, gostava de versos, mas não de modinha. Era este o cavaleiro mais notável, que havia vindo ao baile de anos de Clara. É que até aquele momento, com grande desgosto para as moças, o trovador Cassi não havia ainda aparecido. Clara não ocultava o seu desapontamento, e uma de suas colegas lhe dizia em confidência, Clara, toma cuidado, este homem não presta. A moça não respondia, encaminhava-se para a sala de jantar, a fim de disfarçar a emoção, simulando ir beber água. Clara estava bem vestidinha. Era inteiramente de crepom o seu vestido, com guarnição de renda de indústria caseira, mas bonita e bem trabalhada. O pescoço saía ali nu, e a gola do casaco terminava numa pala debruada de rendas. Calçava sapatos de verniz e meias. Nas orelhas tinha grandes afreicanas, e penteara-se de bandós, rematando o penteado para trás, na altura do pescoço, um coque, fixado um grande pente de tartaruga ou coisa parecida. Quando ela foi beber água, seguiu-lhe a sua amiga Telvina, uma criolinha espevitada, sua antiga colega do colégio. Vestia-se esta com um mau gosto de aborrecer. Todo vestido era azul celeste, com rendas pretas, os sapatos amarelos e as meias cor de abóbora. Ao redor da cabeça, dividindo a testa ao meio, uma fita vermelha, de um vermelho muito berrante. Os gregos chamavam este adorno feminino de estepané. E, ao que parece, as portaduras não eram latidas como virtuosas. Essa Telvina era a primeira dançarina do baile. Não tinha até ali perdido uma contradança. A orquestra era composta de flauta, cavaquinho e violão, interno, como denominam os seresteiros. O baile adiantado, quando a filha de Lafões veio correndo do portão do mimoseado jardim que enfrentava a casa, anunciando alegre, e vem aí, seu Cassi, entrou. Houve um estremecimento que percorreu os convivas, como um choque elétrico. Todas as moças, das mais diferentes cores, que, ali, a pobreza e humildade de condição esbatiam e harmonizavam, logo admiraram na sua insignificância geral. Tão poderosa é a fascinação da perversidade nas cabeças femininas. Nem César Borja, entrando mascarado, num baile à fantasia, dado seu pai, Alexandre VI, no Vaticano, causaria tanta emoção. Se não disseram, é César, é César, codilharam, é ele, é ele. Os rapazes, hein, não ficaram contentes, pressentindo essa satisfação das damas, e, entre eles, puseram-se a contar a biografia escabrosa do Modinheiro. Apresentado, Lafões, aos donos da casa, e a filha. Ninguém lhe notou o olhar guloso de grosseiro cibarita sexual que deitou para os seios empinados de Clara. O baile continuou animado. Cassie, hein, não dançava e foi reforçar o terno de cavaquinho, flota e violão, com o seu instrumento. Dona Margarida, com o seu porte severo, olhava as damas, sentada ao sofá austríaco, tendo ao lado o filho. A pouca era a dança preferida, e todos quase a dançavam com requebros próprios de samba. Os convidados que não dançavam se haviam espalhado várias partes da casa. Joaquim, Lafões e Mahamaki ouviam o doutor Prachedes explicar o que era um habeas corpus preventivo. Exemplifico, dizia o doutor Prachedes, erguendo a mão direita catedraticamente, com o indicador apontado para o teto. É uma medida perfeitamente jurídica de profilática. Por quê? Nisto acudiu o doutor Menezes, um velho hidrópico, com a mania de saber todas as ciências, vivendo na maior miséria. Apesar de exercer clandestinamente a profissão de dentista, doutor Prachedes, acudiu o doutor Menezes, não julgo a comparação própria. Cada ciência tem seu campo próprio. A discussão tomava vulto e Joaquim se levantou. Sempre que ele fazia isto, Menezes seguia com os olhos o carteiro, a ver se ele ia até a cozinha mandar por a ceia. O sábio dentista vier à última hora, na esperança que houvesse, não lograr a dinheiro para tomar um caldo. Joaquim, em aborrecido com a discussão, fora simplesmente até a sala de visitas convidar, quem quiser tomar alguma coisa, comer biscoitos, é só vir cá dentro. Não façam cerimônia. Toda vez que o anfitrião dizia isso, Menezes comia duas empadas e quatro sanduíches e bebia uma boa talagada de Paraty. O dono da casa convidava Cassie especialmente, mas este não bebia, não gostava. Não era esse o seu prazer. De uma feita, indo à sala, Joaquim convidou o traço que não canta, seu Cassie. Até ali, não se falara nisso, e, repinicando as cordas do violão, não deixava o famoso mestre violeiro de devorar sorrateiramente com o olhar lacivos bamboleios de quadris de Clara, quando dançava. Ninguém se atrevia a convidá-lo, todos esperavam que o dono da casa o fizesse. Feito o convite, ele respondeu cheio de uma cerimônia afetada, Estou sem voz, esfalfei-me muito ontem, no baile do doutor Raposo é, vendo que seu pai o havia convidado. Clara animou-se, Traço que não canta seu Cassie. Dizem que o senhor canta tão bem. Esse, tão bem, foi alongado maciamente. Cassie consertou, com apurada pela intragem e com ambas as mãos, a pastinha oleosa. Limpou, em seguida, os dedos no lenço e respondeu dengoso, Qual? Minha senhora. São bondades dos camaradas. Clara insistiu, Cante, seu Cassie. Vá. Ele, então, torcendo a cabeça para o lado esquerdo, cuja mão espalmada abria para o alto, e fingindo constrangimento, respondeu, Já que a senhora manda, vou cantar. Mahamaki, que tinha ouvido tudo, ficou espantado com o desembaraço da afilhada. Diabo. Fez ele disse para si ponto, o violeiro, com todo o dengue, agarrou o violão, fez estalar as cordas e avisou, Vou cantar uma mudinha velha, mas muito gentil e literária, na roça. Muitos circunstantes ficaram desapontados, porque já a conheciam, mas outros gostavam muito da mudinha e aprovaram a escolha. Cassie começou, Mostraram-me um dia na roça, dançando mestiça formosa e de olhar azogado. Isto tudo era dito quase aos poucos, sem modulação alguma, enquanto o violão repinicava as mesmas notas, numa indigência musical, numa monotonia de sons, que dava sono. Quando chegava ao estribilho, sorria a mulata que enfeitor diziam que andava perdido de amor, aí ele empregava o seu tique invencível de tocador de violão e cantor de mudinha. Cantando, revirava os olhos e como que os deixava morrer. O cardeal de Red se diz, nas suas famosas memórias, que me, de Montaillon, ou uma outra qualquer duquesa, ficava mais bela quando seus olhos morriam. Cassie talvez ficasse mais, se ele tivesse alguma beleza. Entretanto, esse seu tique impressionava as damas. Clara, que sempre a mudinha transfigurava, levando-a a regiões de perpétua felicidade, de amor, de satisfação, de alegria, a ponto de quase ela suspender, quando as ouvia, a vida de relação, ficar num êxtase místico, absorvida totalmente nas palavras sonoras da trova. Impressionou-se profundamente com aquele jogo de olhar, com que Cassie comentava os versos da modinha. Ele sofreia, força, se não não punha tanta expressão de mágoa. Quando cantava, pensava ela, tão embevecida estava, tão longe pairava o seu pensamento que, quando Cassie acabou, esqueceu-se de aplaudir o troveiro que, para o seu rudimentar gosto, lhe tinha proporcionado tão forte prazer artístico. Comentava-se ainda a execução do maestro Cassie, e ele ao lado percebeu os gabos e críticas. Esse tempo, como uma aparição em alçapão de mágica, surgiu repentinamente, no centro da sala, o doutor Prachedes, celebre advogado nos auditórios suburbanos, iniciou. Minhas senhoras e meus senhores, peço-lhes a devida vênia, para recitar uma mimosa poesia de um nosso Patrício. É uma obra-prima de chiquismo e de moralidade. O seu autor é o major Urbano Duarte, que morreu. Se não me falha a memória, general de brigada, vou recitá-la, se me permitem. Chama-se a lágrima. Dizendo isto, o seu todo grotesco ainda mais grotesco ficava, com a gesticulação desordenada dos braços, que rodavam, duros e hirtos, em torno dos ombros, de cima para baixo. Pareciam asas de um antigo moinho de vento. Começou gritando a primeira estrofe, já se babando pelos cantos dos seus lábios violáceos. Cismava a beira-mar, a linda Marieta, seguindo tristemente o sulco do vapor, o qual, fugindo além, sumiu-se no horizonte. Levando-a longe e terra o seu primeiro amor. O seu gritar, o seu babujar, o seu gesticular foram crescendo. Quando chegou ao primeiro terceto do soneto, quase não tinha mais voz. Da assistência, apossara-se uma louca vontade de rir. Muitos se contiveram. Outros, em, se retiraram para gargalhar longe. O doutor Prachedes nada havia e continuava em perterrito. Afinal acabou. Depois, quando o luar banhando a natureza em pálidos clarões de luz misteriosa, eu seis no arrebentar do mar embravecido a lágrima boiar na pétala de rosa. Ao terminar, recebeu palmas, e, sentando-se, cansado de tão estúrdio e esforço muscular, ainda disse, essa lágrima é da Marieta de que o verso fala no começo. É preciso que os senhores e as senhoras não se esqueçam desse pormenor. Mahamaki, que até ali, sem ser notado, seguir a insistência com que o trovador Cassi olhava clara, resolveu pregar-lhe uma peça. Apoiado na sua bengala amiga, com a perna esquerda encolhida, devido aos ataques, e o respectivo braço fixado em ângulo reto, consequência também dos ataques, encaminhou-se para o centro da sala, capengando, a fim de recitar, sua vez. A parte esquerda da boca era defeituosa também, e isso provocava-lhe muito esforço para pronunciar bem as palavras. Não atendeu a nenhuma consideração e pôs-se em pé para recitar. Assim é que ia fazer, deu o título da poesia, persistência, e começou naturalmente, como quem já soubera recitar com relativa perfeição, quando estava são recitando, olhava sempre para Cassi, que, calado, numa reserva de moço bem comportado, ficara de pé, encostado ao vão da janela de frente, Mahamak atacou os versos, saltitando na sala, se às vezes contigo esbarro e grito, esperneio e berro, que me traz-te a muitos arro a paixão que aqui encerro, tu foges, e a ti me agarro, cismando, se eu tenho uma alma de barro, tu mostras que a tens de ferro, e se nada mais espirro é a porquê, então, se não corro, a coisa já cheira esturro, que queres? Eu próprio embirro com este amor que morro, mas é que sou muito burro, o final causou uma freiam claridade na assistência, e até Clara Rios ia perder, mas ninguém perguntou quem era o autor, e, se lhe perguntassem, Mahamak não lhe sabia o nome, era poesia sem assinatura, num jornal antigo, gostara dela e a decorara, o povo é avesso a guardar os nomes dos autores, mesmo os dos romances, folhetins que custam dias e dias de leitura, a obra é tudo, para o pequeno povo, o autor, nada. Cassie, que, logo, antipatizara com Mahamak, percebeu que a coisa era com ele, perceberia outro mais burro do que o gabado artista da mudinha, tanto era a teimosia com que o velho aleijado olhava, Cassie pensou, disse para si, este pobre diabo me paga, o que espantava, na ação de Mahamak, era a sua coragem, ele, semi-aleijado, velho, pobre, lançava um solene desafio àquele valdevinos forte, são, habituado a rolos e rixas, Cassie não se demorou mais muito tempo, pediu o chapéu, despediu-se dos donos da casa e da filha destes, fez um cumprimento em roda e, quando deu com o rosto de Mahamak, com os olhos estranhamente fixos nele, a boca semi-aberta, o braço esquerdo fixado em ângulo reto, pela moléstia, arrastou-se, parecia uma aparição, deixara de ser o contínuo aleijado que ele antes tinha visto, era outra coisa, mais do que o simples Mahamak, que o espantava e o fazia tremer, com a atitude desassombrada daquele velho aleijado em face dele que havia adivinhado, não sabia ele como, os seus maus propósitos em relação à Clara, Cassie sentiu, apesar do seu quase congênito embotamento moral, que havia na vida, ou, outra, nas relações entre os homens, um guia silencioso e secreto, que pesava os nossos atos e pedia, para dar-lhes apoio e encaminhar-nos para uma paz interior e um contentamento conosco mesmos, o emprego, em todas as nossas ações, do justo, do leal, do verdadeiro e do generoso, e esse guia, ele via agora com o caso de Mahamak, dava forças aos freacos, coragem aos tímidos e uma seráfica e íntima satisfação, quando cumpríamos o nosso dever com honra e dignidade, esse guia era a consciência, confusamente, ele pensou isso, mas, ao passar o terror, o pavor, que lhe causar o olhar fixo, vitrificado, sobrenatural do velho Mahamak, olhar que o fizer um instante voltar-se para dentro de si mesmo e examinar-se, tornou com pressa o que era aí, fazendo um desdenhoso, ora, repetiu-se para se a ameaça que já fizera, aquele boneco de engonço me paga, depois da saída de Cassie, ainda se bailou até os primeiros albores da aurora, Menezes, que tinha cochilado bastante, pôde, afinal, pela madrugada, comer um pouco de galinha assada e porco, que havia sobrado do jantar, mas não encetou discussão mais alguma com o doutor Prachedes, mesmo porque este já se havia despedido, ter de comparecer muito cedo à audiência de um pretor, a fim de inquirir testemunhas num feito importante em que funcionava como advogado, quando todos se foram e Clara recolheu-se a seu quarto, que dava para a sala de jantar, Joaquim e a mulher ficaram nela, comendo ainda alguma coisa que sobrara, foi então que em Grácia disse para o marido, tudo foi muito bem, todos se portaram decentemente, com respeito, mas uma coisa não quero mais, o que é, é que esse Cassie venha mais aqui, Dona Margarida me disse que ele é, é um devasso, você não vê como ele canta indecentemente, revirando os olhos, não o quero mais aqui, se ele vier, não é preciso você se zangar, em Grácia, não gostei também dele, não há mais os pés na minha casa, Clara, que, deitada, no quarto, havia ouvido toda a conversa, pôs-se, em silêncio, a chorar. 5. Quem conhecesse intimamente em Grácia, havia de ficar espantado com a atitude decisiva que tomou em relação à visita de Cassie, o seu temperamento era completamente inerte, passivo, muito boa, muito honesta, ativa no desempenho dos trabalhos domésticos, entretanto, era incapaz de tomar uma iniciativa em qualquer emergência, entregava tudo ao marido, que, a bem dizer, era quem dirigia a casa, rol de compras a fazer na venda do seu nascimento, diariamente, e também o de legumes e verduras, quem os organizava era o marido, especificando tudo escrito e deixando dinheiro para o quitandeiro, todas as manhãs, quando ia para o trabalho, de caminho, deixava a lista de gêneros no seu nascimento, onde pagava tudo mês, qualquer acontecimento inesperado que lhe surgisse no lar, punha a tonta e desvairada, quando ainda tinha uma velha preta babá, que a criara na casa dos seus protetores e antigos senhores de sua avó, talvez um deles, pai dela, ficou em Grácia quase doida, ao ser a velha babá cometida de um ataque súbito, não sabia o que fazer, foi preciso que Dona Margarida interviesse, mandasse chamar o médico, fizesse aviar a receita, tomasse, enfim, as providências que o caso exigia, a velha morreu daí a pouco, de embolia cerebral, muito em Grácia sofreia com essa morte, pois, não tendo conhecido sua mãe, que lhe morrer aos sete anos, fora a babá que a criara, os seus protetores tinham sido abastados, eram descendentes de um alférez de milícias, que tinha terras, para as bandas de São Gonçalo, em Cubandê, pouco depois da maioridade, com a morte do chefe da casa, filhos e filhas se transportaram para a corte, procurando aqueles empregaram-se nas repartições do governo, um dos irmãos já habitava a capital do império, e era a cirurgião do exército, tendo chegado a cirurgião mor, gozando de grande fama, para a cidade não trouxeram nenhum escravo, venderam a maioria, e os de estimação libertaram, com eles, só vieram os libertos que eram como da família, pelo tempo do nascimento de Ingrácia, havia poucos deles e delas em casa, só a babá, sua mãe e um preto ainda estavam sob o teto patriarcal dos teles de carvalho, Ingrácia foi criada com mimo de filha, como os outros rapazes e raparigas, filhos de antigos escravos, nascidos em casa dos teles, isso, corria, de boca em boca, serem filhos dos varões da casa, o conchicho não era destituído de fundamento, naquela família, composta de irmãs e irmãos, ainda abastada, que se comprasia, tanto uns como as outras, em tratar filialmente aquela espécie de ingênuos, que viam a luz do dia, pela primeira vez, em sua casa, as senhoras, então, eram de uma meguice de verdadeiras mães, Ingrácia recebeu boa instrução, para sua condição e sexo, mas, logo que se casou, como em geral acontece com as nossas moças, tratou de esquecer o que tinha estudado, o seu consórcio com Joaquim, ela o efetuara na idade de 18 anos, fosse a educação mimosa que recebera, fosse uma fatalidade de sua compreensão individual, o certo é que, a não ser para os serviços domésticos, Ingrácia evitava todo o esforço de qualquer natureza, não saía quase, era a regra que só o fizesse duas vezes ano, no dia 15 de agosto, em que subiu o teiro da glória, a fim de deixar um esporto lá a Nossa Senhora de sua íntima devoção, e, no dia de Nossa Senhora da Conceição, em que se confessava, levava sempre a filha e não a largava de a vigiar, tinha um enorme temor que sua filha errasse, se perdesse, a não ser com ela, clara, muito a contragosto da mãe, saía de casa para ir ao cinema, no mére e engenho de dentro, e outras vezes, poucas, para fazer compras nas lojas de fazendas, de sapatos e outras congêneres, acreditadas nos subúrbios, essa reclusão e, mais do que isso, a constante vigilância com que sua mãe seguia os seus passos, longe de fazê-la fugir aos gritos a que estava exposta a sua honestidade de donzela, já pela sua condição, já pela sua cor, fustigava-lhe a curiosidade em descobrir a razão do procedimento de sua mãe, clara via todas as moças saírem com seus pais, com suas mães, com suas amigas, passearem e divertirem-se, que seria então que ela não o podia fazer, a pergunta ficava sempre sem resposta, porque não havia meio, naquele isolamento em que vivia, de tudo e de todos, de encontrar a que cabia, em grácia, cujos cuidados maternos eram louváveis e meritórios, era incapaz do que é verdadeiramente educação, ela não sabia apontar, comentar exemplos e fatos que iluminassem a consciência da filha e reforçassem-lhe o caráter, de forma que ela mesma pudesse resistir aos perigos que corria, a mulher de Joaquim dos Anjos tinha a superstição dos processos mecânicos, daí o seu proceder monástico em relação a clara, enganava-se com a eficiência dela, porque, reclusa, sem convivência, sem relações, a filha não podia adquirir uma pequena experiência da vida e notícia das abjeções de que está cheia, como também a sua pequenina alma de mulher, demais comprimida, havia de se extravasar em sonhos, em sonhos de amor, de um amor extra real, com estranhas reações físicas e psíquicas, a cresce, ainda, que era geral em sua casa o gosto de modinhas, sua mãe gostava, seu pai e seu padrinho também, quase sempre havia sessões de modinhas e violão na sua residência, esse gosto é contagioso e encontrava, no estado sentimental e moral de clara, terreno propício para propagar-se, as modinhas falam muito de amor, algumas delas são lúbricas até, e ela, aos poucos, foi organizando uma teoria do amor, com os descantes do pai de seus amigos, o amor tudo pode, para ele não há obstáculos de raça, de fortuna, de condição, ele vence, com ou sem pretor, zomba da igreja e da fortuna, e o estado amoroso é a maior delícia da nossa existência, que se deve procurar gozá-lo e sofrê-lo, seja como for, o martírio até dá-lhe mais requinte, as emolientes mudinhas e as suas adequadas reações mentais ao áspero proceder da mãe tiraram-lhe muito da firmeza de caráter e de vontade que podia ter, tornando-a uma alma amolecida, capaz de render-se as lábias de um qualquer perverso, mais ou menos ousado, farsante e ignorante, que tivesse a animá-lo o conceito que os bordelengos fazem das raparigas, de sua cor, Cassi era dessa laia, entretanto, Clara, na sua justificável ignorância do mecanismo da nossa vida social, julgava que seus pais eram com ele injustos e grosseiros, depois do baile de seu aniversário, quinze ou vinte dias depois, num domingo, Cassi bateu a porta da casa de seus pais, em graça estava justamente arrumando a sala de visitas, recebeu com visível desgosto e gritou a aracozinha, onde estava Clara, chama teu pai, que está aí o seu Cassi, a moça ia se aproximar para falar ao meu dinheiro, quando a mãe lhe disse rapidamente, vá chamar seu pai, ande, Joaquim não custou a vir, e, após os cumprimentos, dirigiu-se ao rapaz, que é que manda nesta casa, meu caro senhor, nada, fui visitar um amigo e, passando pela sua porta, resolvi cumprimentá-lo, muito obrigado, a partida de solo está fervendo e eu não me posso demorar, Cassi olhou um instante, com seu olhar mal, o velho mulato, mas a nada se atreveu, estiveram calados dois ou três minutos um diante do outro, até que o famoso violeiro tomou o alvitre de despedir-se, Clara veio saber da cena, pela narração que seu pai fez a sua mãe, e ficou aborrecida, cheia de desgostos com eles e com a situação em que estava, imposta a eles, para o seu sofreimento, ponto avaliou em algum ressaibo de revolta o procedimento dos pais, o que queriam fazer dela, deixá-la ficar para ti ou fazê-la freieira, e ela precisava casar-se, era evidente, sua mãe e seu pai tinham, pela força das coisas, que morrer antes dela, e, então, ela ficaria pelo mundo desamparada, cochichavam que Cassie era este e era aquilo, dona Margarida e o padrinho eram os que mais mal falavam dele, que era um devasso, um malvado, um desencaminhador de donzelas e senhoras casadas, como ele poderia ser tanta coisa ruim, se frequentava casas de doutores, de coronéis, de políticos, naturalmente havia nisso muita inveja dos méritos do rapaz, em que ela não via senão delicadez e modéstia e, também, os suspiros e os dengues de violeiro consumado, uma dúvida ele veio, ele era branco, e ela, mulata, mas que tinha isso, havia tantos casos, lembra-se de alguns, e ela estava tão convencida de haver uma paixão sincera no Valdevinus, que, ao fazer esse inquérito, já recolhida, ofegava, suspirava, chorava, e os seus seios duros quase estouravam de virgindade e ansiedade de amar, de resto, era preciso libertar-se, passear, conhecer a cidade, teatros, cinemas, ela não conhecia nada disso, até de um pulo à venda do seu nascimento não tinha licença, um dia, e na advertência, faltou sal para preparar o jantar, pois, nem mesmo assim, teve licença de ir à venda, e sua mãe não foi, para não deixá-la só, tiveram de esperar uma hora, até que o caixeiro passasse, entretanto, o armazém do seu nascimento não era mal frequentado, e todos que lá paravam eram pessoas de certa consideração e sem peixe alguma, esta última observação de Clara era inteiramente verdadeira, mesmo a Rosalina, mais conhecida pelo apelido pejorativo de mim, Bacamarte, apesar da vida má e desgraçada que levava, no armazém se portava com todo o rigor, era verdadeiramente infeliz, essa rapariga, seduzida em terra idade, a polícia obrigou o sedutor a casar-se com ela, nos três primeiros anos, as coisas correram mais ou menos naturalmente, ao fim deles, devido a revezes, o marido começou a embirrar com ela, atribuir-lhe toda a sua desgraça, a espancá-la, mas dando alguma coisa com que ela se sustentasse e os filhos, já bebia, o marido dela, e, esse tempo, fazia-o sem método nem medida, bebia a mais não poder, em casa, nos botequins, em toda a parte, faltava a oficina para beber, Rosalina pegou o vice do marido e, do pouco dinheiro que ele lhe dava com seu trabalho obtinha, comprava para ti, o marido devia seis meses de casa, um modesto barracão de madeira, com uma sala, uma quarto e um pequeno adendo para a cozinha, o senhorio perseguiu, ele fugia e deixava com a mulher o encargo de explicar os atrasos, um belo dia, ela vê entrar o proprietário com dois homens, nada dizem, encostam sua escada no telhado e destelham a choupana, deixou tudo o que tinha na mão dos desamados, pede a uma vizinha que fique com o filho, e uma outra, que fique com o mais moço, e correu a tirar-se debaixo do primeiro trem que passou, sofreu escoriações e friaturas em um braço e uma perna, mas os médicos da santa casa conseguiram salvá-la, saiu renovada, e o seu rostinho de mulatinha sapeca tinha recuperado um pouco o vício e a petulância que devia ter pela puberdade, os filhos, a mãe, uma pobre lavadeira, os tinha recolhido, e o marido nunca mais o vira, em começo, portou-se bem, mas bem depressa foi correndo de mão em mão, até que as moléstias venéreas a tomaram de todo, obrigando a visitas constantes à santa casa, para levar injeções e sofrer operações, proibida de beber, não obedecia a prescrição médica, quando não tinha dinheiro, obtido de que maneira fosse, esperava pacientemente que as suas galinhas ou as de sua mãe, com quem morava, pusessem, e logo corria a venda a trocá-los, duzentos ou trezentos réis de Paraty, ela, em, não fazia ponta no armazém do seu nascimento, educado e criado na roça, tendo negociado no interior do estado do Rio, onde ainda tinha fazenda, ele gostava que pessoas de certa ordem fossem ao seu negócio ler os jornais e conversar, hábito do interior, como todos sabemos, a sua venda tinha até aqueles tradicionais tamboretes de abrir e fechar das antigas vendas, e ainda são conservados nos armazéns roceiros, demais, a sua casa de negócio ficava num lugar pitoresco, calmo, pouco transitado, diante das velhas árvores da chá de M.E.R. Quixás e olhando para uns cumes caprichosos de montanhas distantes, compravam muitas pessoas, para as quais tinha freiguesia certa, um deles era o Alípio, um tipo curioso de rapaz que, com quanto pobre ter amor a cachaça, não deixava de ser delicado e conveniente de maneiras, gestos e palavras, tinha um aspecto de galo de briga, entretanto, estava longe de possuir a ferocidade repugnante desses galos malaios de rinhadeiro, não possuindo, convém saber-se, nenhuma, sem ser instruído, não era ignorante, mas era inteligente e curioso de invenções e aperfeiçoamentos mecânicos, O velho Valentim era um outro frequentador da venda, muito curioso e petoresco, português, com muito mais de 60 anos, não deixava de trabalhar, chovesse ou fizesse sol, era chacareiro e, devido talvez ao ofício, que ele o devia exercer há bem perto de 40 anos, tinha um corpo curvado de modo interessante, não se sabia se era para trás ou para diante, fazia uma espécie de S, em que faltassem as extremidades, contava longos casos que não se acabavam mais, especialmente o João de Calais, como ele pronunciava, pontilhando a sua longa e enfadonha narração, com rifões portugueses de uma graça saborosa e uma filosofia saloia, era o que se aproveitava da sua conversa, aparecia, também, em certas ocasiões, o Leonardo Flores, poeta, um verdadeiro poeta, que tiver o seu momento de celebridade no Brasil inteiro e cuja influência havia sido grande na geração, de poetas que se lhe seguiram, naquela é, em, devido ao álcool e desgostos íntimos, nos quais predominava a loucura irremediável de um irmão, não era mais que uma triste ruína de homem, anésico, semi-imbecilizado, a ponto de não poder seguir o fio da mais simples conversa, havia publicado cerca de dez volumes, dez sucessos, com os quais todos ganharam dinheiro, menos ele, tanto assim que, muito pobremente, ele, mulher e filhos agora viviam com o produto de uma mescura, que em aposentadoria sua, do governo federal, raro era sair, porque a mulher punha todo o esforço em que ele o não fizesse, mandava buscar para ti, comprava-lhe os jornais de sua estimação, a fim de que ele permanecesse em casa, as mais das vezes, ele obedecia, mas, em algumas raras, recalcitrava, saia, com quinhentos réis em cobre, na algebeira, bebia aqui, ali, dormia debaixo das árvores das estradas e ruas pouco frequentadas, e, mesmo, quando o delírio alcoólico o tornava forte, despia-se todo e gritava heroicamente numa doentia e vaidosa manifestação de personalidade. Eu sou Leonardo Flores. O povo sabia vagamente que ele tinha celebridade. Chamava-o, o poeta. No começo, caçoava com ele, mas ao saber de sua reputação, deram encercá-lo de uma predosa curiosidade. Um homem desses acabara assim, que castigo, dizia um. É cosa feita. Foi inveja da inteligência dele, dizia uma preta velha. Gente da nossa cor não pode ter inteligência. Chega logo esmarvado e lá vai reza e feitiço. Pá perdeu o homem, rematava a preta velha. Aparecia um circunstante mais prático na sua piedade. Vestia novamente o poeta e levava-o para casa. Era justamente a ele, Leonardo Flores, que o doutor Menezes procurava, quando, naquela manhã de dia santo e não feriado, entrou na venda de seu nascimento, mancando, devido à inchação das pernas, e com as suas barbas brancas, abundantes, mas não cerradas, aparadas e tratadas à imitação do nosso último imperador. O doutor Menezes galgou a soleira da porta com esforço, parou um instante, logo que se viu no interior da venda, pôs as mãos nas cadeiras e respirou com força. Após os cumprimentos, perguntou, o Flores não tem aparecido? Há muito tempo que não vem aqui, fez o seu nascimento do interior do balcão. Fui à casa dele, e disse-me a mulher que havia saído. Preciso tanto dele. Ao dizer isto, sentava-se no tamborete que o caixeiro lhe abrira e o pusera onde lhe estava, o dentista. Descansou mais um pouco, sorveu mais uma forte dose de ar e, dirigindo-se ao Alípio, perguntou, como vai você, Alípio? Só estavam na venda Alípio e o velho Valentim, este em pé, encostado ao umbral de uma porta lateral, e aquele, sentado, lendo um jornal. Alípio respondeu, vou bem, não tão bem como o senhor, que anda agora em companhia de almofadinhas artistas. Como? Fez espantado o dentista particular. É o que dizem. Corre aqui que o senhor está toda noite com o mestre violeiro Cassi e vários companheiros, num botequim do engenho novo. É verdade. São todos rapazes decentes. Que? Então, o Cassi, este é de colete. Dizem, interveio seu nascimento, que esse rapaz é um bandido. Acudiu Alípio. Ele merecia mais do que cadeia. Merecia ser queimado vivo. Tem desgraçado mais de dez moças e não sei quantas senhoras casadas. Isso é calúnia, protestou Menezes. Fala-se muito aí. Que o quê? Os processos têm corrido. Os jornais têm publicado. E ele arranja meios e modos, para livrar-se das penalidades e lançar na desgraça moças e senhoras. Confirmou Alípio. Como ele consegue isso? Indagou seu nascimento. No começo, com a proteção do pai. Ao fim do segundo ou terceiro caso que veio a público, o pai não lhe falou mais e nunca mais se interessou pela sua liberdade. Sucederam-se outros. E, graças à intervenção da mãe junto a um irmão, médico do exército, ele pôde arranjar rábulas sem escrúpulos, que, pelos meios mais nojentos, conseguiram retirá-lo das grades da detenção. Caluniava as vítimas com justificações em que eram testemunhas Timbó, Arnaldo e outros tais. Contou-me a Vicência. O senhor não a conhece. Seu nascimento? Perguntou Alípio. Quem é? Perguntou sua vez Taberneiro. É aquela crioula velha que vem aqui, às vezes, fazer compras, para a casa do maior carvalho. Ela foi empregada na casa do pai de Cassi muito tempo. Um dia, ela não sabe bem que, pai expulsou-o de casa. A mãe mandou-o para a casa do irmão em Guaratiba. Lá, ele fez ou pretendeu fazer uma das suas, mas o tio não esteve pelos autos. Despachou-o para a irmã. A muito custo, a mãe conseguiu que ficasse no ano dos fundos, que mal tem a altura dele. Nesse socavão é que ele mora e come. Nunca soube nas dependências superiores da casa, com medo do pai. Se, acaso, este tiver notícia dessa sua ousadia, põe-no definitivamente na rua. Que diz a isso, doutor Menezes? Chasqueou o nascimento. Não sei, porque pouco me preocupo com a vida dos outros, Tergiverson Menezes. Não é da vida dos outros, fez impetuosamente Alípio traço. É com a vida de um pirata como Cassi, que não respeita a família, nem amizades, nem a miséria, nem a pobreza, para fazer das suas porcarias. É isso que eu, seu. Nascimento interveio suazoramente e pediu calma. Era um homem alto, claro, um tanto obeso, tipo do antigo agricultor patriarcal, das nossas velhas fazendas. Ele assim disse, não é necessário indignar-se. Alípio, fique calmo, o monstro não tem mais protetores, como você já disse. Tem, seu nascimento, afirmou Alípio. Ele é esperto, é manata escovado. Quem é, Alípio? Perguntou Nascimento, indo servir de açúcar um pequeno. Os freiegueses continuavam a chegar, em geral, eram crianças e mulheres. As suas compras eram pobres, dois tostões disso, quatrocentos réis daquilo, compras de gente pobre, em que raramente se via neles incluído meio quilo de carne seca ou um de feijão. Tudo não excedia a tostões, mesmo atendendo aos freiegueses, sozinho, pois os cacheiros tinham ido correr a clientela fixa do armazém. Seu nascimento não perdia o fio daquilo, conversa, e ela continuava naturalmente. Alípio, habituado a isso, não suspendeu a narração e deu a resposta à pedida. O protetor dele, agora, é um tal capitão Barcelos, chefe político na estação de Tem influência e foi saber disso que Cassi aderiu a ele. Já nessa última eleição para uma vaga de intendente, ele funcionou com o seu rancho ao lado de Barcelos. Não houve desordens, porque não apareceu outro candidato, mas ele queria fazer uma para ganhar prestígio. Assim e aos poucos, vai ganhando a confiança de Barcelos, a ponto do Freieitas, que é o subcabo deste, sentisse magoado e preterido. Quem é esse Barcelos? Fez nascimento. É um português, já com seus cinquenta anos, bom, bom mesmo, mas, tendo ido para a detenção, pronunciado que estava devido a uns tiros que deram um sujeito, lhe ter insultado a mulher, produzindo no meliante ferimentos graves, isto há vinte anos, ganhou lá o gosto pela política e lá aprendeu as primeiras noções dessa difícil ciência. Foi na detenção que, ué, exclamou o nascimento, também você, Alípio, fez duvidoso Menezes. Alípio continuou, lá, ele encontrou um político daqui da capital, que estava na chá, a responder processo, como mandante de um assassínio. O homem aproximou-se de Barcelos, e puseram-se a conversar. Não estavam no cubículo, estavam na enfermaria, ou na sala livre, ou em outro compartimento especial. Barcelos narrou sua vida, que, apesar daquele transtorno, não corria, mas, seu Alípio, o senhor acredita que haja gente tão malvada, como esse cassi. Ah, e não pouca. Sei de tudo que contei de fonte limpa. É a pura verdade. O doutor Menezes tinha ficado aborrecido com o tom da conversa. Tinha ido à venda, procurar Leonardo Flores, para um negócio particular, e encontrar o Alípio a par das suas relações com o cassi inteirado da vida deste. Diabo! Estaria se comprometendo. Havia já tomado quatro copitos de Paraty, mas, quando se despediu, tomou um grande. Caminhando, pôs-se a pensar, que devia fazer. Pegou diversas hipóteses e concluiu, ir até o fim. A coisa não oferecia nenhum perigo para ele. Isso não o contentou de todo. Procurou distrair-se. 6. A recepção que tivera Cassi, na sua segunda visita, seca, hostil, quase sendo despedido à soleira da porta, ao contrário da primeira vez que fora a casa de Joaquim dos Anjos, fizeram meditar e assulara-lhe o desejo de remover todos os obstáculos que se opunham à sua aproximação de Clara. Exclusão. Ele só viu duas pessoas capazes de lhe estarem atrasando o seu trabalho, começado com tanta rapidez e sem esforço. Quem eram? Só podiam ser Dona Margarida, causa do negócio do Timbó, e o tal aleijado, que lhe lançara a indireta, em verso, de chamá-la de burro. Se na sedução, propriamente, ele não empregava absolutamente força, no que era o contrário dos conquistadores suburbanos, a ponto dos jornais noticiarem, de quando em quando, o desespero das vítimas que se fazem assassinas, para se defenderem de tão torpes sujeitos. Cassi, entretanto, quando no decorrer de suas conquistas, encontrava obstáculos, fosse mesmo da parte do próprio irmão da vítima em alvo, logo procurava empregar violência, para redá-lo. É bem de ver que ele sabia com quem se metia, mas, no caso, tratando-se de um quase inválido, a força a empregar seria mínima, e, no que toca a Dona Margarida, ele saberia enganá-lo em baila. A sua força de valente navalista era mais fama do que realidade, mas tinha fama, e muitos se intimidavam. Dava-lhe-se um ascendente sobre os que, de boa fé e honestamente, podiam prevenir as moças que ele cobiçava, não as prevenindo, não as avisando, não o desmascarando totalmente. Cheios de temor, deixavam o caminho freio como dinheiro. A tal respeito, com o seu cinismo de sedutor de quinta ordem, tinha uma oportuna teoria, condensada numa sentença, não se pode contrariar dois corações que se amam com sincera paixão. Colocando ao lado dessa teoria, bem sua, a consideração de que não empregava violência nem ato de força de qualquer natureza. Ele, na sua singular moral de amoroso mudinheiro, não se sentia absolutamente criminoso, ter até ali seduzido cerca de dez donzelas e muito maior número de senhoras casadas. Os suicídios, os assassínios, o povoamento de bordéis de todo o gênero, que os seus torpesatos provocaram, no seu parecer, eram acontecimentos estranhos à sua ação e se haviam de dar de qualquer forma. Disso, ele não tinha culpa, para certificar-se quem era aqui, na casa do carteiro, fermentava o seu descrédito. Cassi resolveu ir sondar Lafões, em sua casa. Lafões morava bem próximo do reservatório do Engenho de Dentro. Uma tarde, Cassi tomou o bonde de predade, que, para ir a essa estação, logo após o Meyer, interna-se para os lados da serra, toma ruas despovoadas e, fim, a do Engenho de Dentro. O caminho era então pitoresco, não só pelos restos de capoeira grossa que ainda havia, mas também pelas casas roceiras de varanda e pequenas janelas, de outros tempos. Caminho de tropa, talvez, os engenheiros da leite só se deram ao trabalho de fazer sumar os nivelamentos. Os altos e baixos, os atoleiros e atascadeiros, consolidados com gravetos e varreduras de capinas, transformaram o caminho do bonde, naquele trecho, numa montanha russa, com a lembrança, de um lado e outro, do espetáculo do que seria ou do que são os caminhos do nosso interior, pelos quais nos chegam os cereais e a carne que comemos. Às vezes, o bonde cruzava com uma tropa de carvoeiros de jacaré-paguá, da Serra do Mateus e outras localidades ainda com florestas aproveitáveis, e tínhamos uma imagem mais viva. Os tropeiros eram gente de sangue muito mesclado, ossudos, jarretes nervosos e finos, pés espalmados, às vezes de feições regulares, mas sempre cobertos de barbas maltratadas e de uma insondável tristeza. Não eram só homens feitos, havia crianças também, a guiar os burros em fila. Quando o bonde apontava sacolejar as suas ferragens, estourando que nem um besouro, avisando-os da sua presença próxima com os unido contínuo do timpano, ou, se não, com um apito, ao grito de locomotiva, aqueles homens, vivendo tão perto da terra e da natureza espontânea, não deixavam de se assustar e tomar precauções, para sua segurança e dos seus pacientes animalejos. Encostavam bem a tropa a uma ribanceira lateral da rua, quando nem encosta, ou afastavam-se para o lado, se havia terreno balde e sem cerca, quando ela era planície, e ficavam pasmos, diante daquele monstro zunidor que se movia intermédio de um grosso fio de arame. Os burros, quer num, quer no outro caso, permaneciam indiferentes e punham-se a roer a erva escassa do campo ou a pastar a folhagem que lhes dava sombra e crescia no alto da chanfreadura do corte. Chegou Cassijones à casa de Lafões quase à noite. Era uma pequena casa, mas bem tratada e limpa. O pequeno jardim na frente merecia cuidados e, no quintal, aos fundos, cresciam couves e repolhos, a dar saudades de um bom caldo à portuguesa. Lafões, aquelas horas, após o jantar, tinha hábito pôr-se em camisa de meia, tamancos e calça, e completar a leitura do jornal que iniciara pela manhã. Sentava-se a uma cadeira de balanço, austríaca, que apunha bem junto à janela, tendo, à esquerda, uma cadeira, em que repousavam a esquerda e os cigarros fuzileiros. Estava assim, naquela postura, e enrolava melhor um cigarro pacientemente, quando lhe bateram no portão de ripas de madeira. Ergueu um tanto o busto e, pondo um pouco a cabeça a mostra, quase rente ao peitorio da janela, perguntou, quem é? Reconheceu logo, é o Sr. Cassi. Ergueu-se e foi ao encontro dele, abrindo a porta de entrada. Tomou-lhe o chapéu pelintra, a bengala ultra aperfeiçoada e foi dizendo presenteiramente, traço aqui, sente-se, ora esta, seja bem-vindo. O rapaz sentou-se, respondendo, muito obrigado, meu caro Sr. Lafões, traço que não aparece mais vezes, Sr. Cassi. Continua o Lafões com amizade, não tenho tido tempo, nos dias da semana, são os negócios, nos domingos, não dou para os convites, eu vim ao que? Para que, Sr. Cassi, pedi-lhe uma informação, qual é, Sr. Cassi? Disseram-me que, no seu escritório, o inspetor está admitindo escreventes, para não ser que o serviço extraordinário, o senhor não podia saber se isto é verdade? Pois não. Indago ao Braga, que é contínuo, vivo que nem Azougue, e sabe de tudo que lá se passa, explicou Lafões. Quando posso vir buscar a resposta? Olhe, Sr. Cassi, amanhã, à tarde, não, porque tenho que ir à sessão da minha sociedade, mas, se tem pressa, pode vir depois de amanhã, logo pelas sete ou oito horas. Bem, fez Cassi, simulando contentamento, desde já agradecido. Como vão sua senhora e seus filhos? Bem, a mulher saiu mais o mais moço, foram a não ser que ladainha aí. É um inferno. Estes padres têm invadido estes subúrbios com mais rapidez que os turcos de prestações. É dinheiro para esse santo, é dinheiro para as obras da igreja. Não posso mais. Edmeia, hein, está lá no fundo do quintal. Quer tomar café, Sr. Cassi? É incômodo. Se a sua senhora estivesse, sim, mas, não há incômodo algum. Edmeia o aquece no espírito. Só se o Sr. Cassi não gosta aquecido? Gosto. Pois bem, vamos a ele, e gritou pela filha, com pulsante voz de homens são. Edmeia, Edmeia, não tardou em aparecer a filha. Era uma gentil menina de doze anos, risonha, com uma fisionomia redonda de traços firmes e finos, cabelos tirando para o louro, cortados inglesa. Entrando, exclamou logo, ó, estava aqui seu Cassi. Que surpresa. Não sabia. Falou ao rapaz e este lhe disse a esmo, há muito que não havia. É verdade, desde o dia de anos de clarinha. Tem ido lá? Não tenho podido. Traço o quê? Parece que lá não gostam do Sr. Principalmente aquele Pepe. Menina, ralhou-lhe o pai. Não te metas a intrigar os outros. Vá aquecer o café e traz-lhe-nos duas xícaras. Vá. Saindo a menina, Cassi jogou de bom alvitre, para preencher o fim verdadeiro de sua visita. Dizer, podem não gostar de mim. Mas a implicância é sem motivo, nunca. Ora, Sr. Cassi, o Sr. vai dar ouvido a crianças. Elas não sabem o que dizem. Agora, meu caro Sr. Lafões, eu notei no dia da festa que o compadre do Sr. Joaquim dos Anjos não me tragava. Disse Cassi. Isto se explica. Ele foi ou é poeta e tem em conta de coisa nenhuma os cantadores de modinhas. Lá na minha terra, os poetas fidalgos e das hidalgas não tragam os fadistas do campo, aos quais chamaram de rústicos e outras coisas piores. Em cada ofício, há sempre disso. O Sr. não vê como os cocheiros desprezam os barbeiros. Cocheiro que não presta é barbeiro. Mahamaki, velho, doente, não sabe disfarçar o seu mau juízo pelos que apreciam o violão e o tocam, cantando modinhas. Mas, o Sr. Joaquim, é que eles são compadres e amigos. Meu caro Sr. Cassi, está explicado. Vieram as xícaras de café e a conversa tomou outro rumo. Falaram sobre as festas próximas do centenário da independência, sobre o crise financeira. Mas Cassi em nada disso pensava. Pensava em Mahamaki, o audacioso aleijado, que queria se intrometer no seu amor clara. Pagaria bem caro. Despediu-se em breve e, lentamente, deixou-se ir a pé subúrbios abaixo. Eram estranhos aquele ódio e aquela obstinação. Cassi não era absolutamente, nem mesmo de forma elementar, um amoroso. A tração a qualquer mulher não lhe desdobrava em sentimentos outros, às vezes contraditórios, em sonhos, em amceios e depressões desta ou daquela natureza. O seu sentimento ficava reduzido ao mais simples elemento do amor, a posse. Obtida esta, bem cedo se enfarava, desprezava a vítima, com a qual não sentia ter mais nenhuma ligação especial, e procurava outro ponto. A sua instrução era mais que rudimentar, mas, assim mesmo, talvez devido a uma necessidade íntima de desculpar-se, gostava de ler versos líricos, principalmente os de amor. Não lia jornais, nem coisa alguma, mas, num retalho apanhando aqui, num almanac e acolá, num livro que lia ter as mãos, sem saber como, conseguia ler alguns e os entender pela metade, deles, desses sonetos e mais poesias que, acaso, iam parar em seu poder. Ele concluía, com a sua estupidez congênita, com a sua perversidade inata, que tinha o direito de fazer o que fazia, porque os poetas proclamam o dever de amar e dão amor todos os direitos, e estava acima de tudo a paixão. Vê-se bem que ele não sentia nada do que, poetas medíocres que o guiavam nas suas torpesas, falavam, e, sem querer apelar para grandes ou pequenos poetas, percebia-se perfeitamente que nele não havia amor de nenhuma natureza em nenhum grau. Era concupiscência aliada à sorte da economia, com uma falta de senso e moral digna de um criminoso nato, o que havia nele. O verdadeiro estado amoroso supõe um estado de semi-loucura correspondente, de obsessão, determinando uma desordem emocional que vai da mais intensa alegria até a mais cruciante dor, que dá entusiasmo e abatimento, que encoraja e entibia, que faz esperar e desesperar, isto tudo, quase a um tempo, sem que a causa mude de qualquer forma. Em Cassie, nunca se dava disso. Escolhida vítima de sua concupiscência, se, de antemão, já não a sabia, procurava inteirar-se da situação dos pais, das suas posses e das suas relações. Em seguida, tratava de encontrar-se com ela num baile ou uma sala de festas e impressioná-la com seus dengues no violão. Se percebia que tinha obtido algum sucesso, esforçava sem reiterar os encontros nos cinemas, nos bondes, nas estações, e, na ocasião propícia, despegava-lhe a carta fatal. Isto tudo era feito com muita calma e discernimento, pacientemente, sem ser perturbado em nenhum movimento de impaciência ou arrebatamento. Se a moça ou a senhora aceitava-lhe os galanteios e as cartas, ele tinha o final como certo, se não, ele não perdia tempo, abandonava os esforços preliminares e esperava que outra mais sua senhora aparecesse. No caso de Clara, ele não estava disposto a acreditar que se houvesse dado a primeira hipótese, porquanto lhe davam certeza disso o embevecimento com que o ouvira cantar, na noite da festa dos anos dela, e a insistência que mostrara em vir falar com ele, quando lhe foi à casa do pai pela segunda e última vez. O que lhe parecia, indícios aqui e ali, é que alguém se havia interposto entre ele e ela, entre dois corações que se amam, denunciando aos pais dele os seus maus precedentes de conquistador com Tomás, de forma a trancarem-lhe aqueles as portas de sua casa. A ele, Cassi, agora mesmo, tivera a confirmação dessa suspeita com a ingênua denúncia de Edmea, a filha de Lafões, de que Mahamaki, padrinho de Clara, não gostava dele. Era, portanto, prevenir-se contra as intrigas do aleijado e arredá-lo de vez. Cassi sabia que, quase sempre, Mahamaki parava na venda do seu nascimento, quando vinha do trabalho. Lá ficava bebericando com outros, até que o negócio se fechasse. A ele, Cassi, não convinha ir todos os motivos. Timbó não podia também, ser muito conhecido na localidade, devido à surra que levara. Zezé Mateus era um idiota. Quem iria, então, sondar aquele terreno? O Arnaldo, que não era conhecido no local, nem sabidas eram as suas relações com ele. Muito a contragosto, dirigiu-se para a casa dos pais. Não tinha dinheiro que prestasse, para escorvar o jogo. O seu socavão doméstico ficava bem debaixo da sala de jantar da casa, que aí acabava o seu corpo principal. As dependências restantes ocupavam um puxado longo. Quando ele entrou, percebeu que na sala de jantar, além do pai, mãe e irmãs, havia alguém que não era de hábito e dizera, ouvindo-lhe os passos. Há alguém aí? É Cassi, dissera a mãe. Ele não soube a quê. Perguntou a visita. Todos se calaram e se entreolharam, enquanto o velho Manuel de Azevedo explicava o fato em quatro palavras. Você queria, Augusto, que eu, chefe de família, que preso a honra das filhas dos outros como a das minhas, deixasse o semelhante miserável sentar-se ao meu lado. Se não o pus de todo para a rua, foi devido à mãe. Você tem razão, mano, mas tudo isto que se diz dele pode ser calúnia. É também o meu pensamento, Augusto, falou dona Salustiana. As moças se haviam calado por dor, mas o velho Azevedo cortou de vez o argumento da mulher e do irmão. Você não leu esses papéis escritos à máquina, que mandaram a você, dois dias após você chegar, para o hotel. Li. Leu as datas, a narração dos fatos, as cartas. Li, também, mas o tempo, pois tudo é verdade, e ninguém mais do que eu, infelizmente, pode assegurar isso. Em menos de dez anos, esse meu indigno filho fez tudo isso. Não o posso negar em sã consciência, se não posso. Ao entrar, Cassie, tendo percebido que a conversa ia versar sobre ele, colocou-se de ouvido atento, embaixo da janela, nada perdendo e conseguindo ouvir esse trecho em que tomava parte o seu tio Augusto, irmão de seu pai, que, havia muito tempo, andava destacado numa alfândega do norte. Quando o velho Manuel de Azevedo falou em papéis escritos à máquina, trazendo indicações de datas e a narração dos fatos de suas complicações com a polícia e a justiça, Cassie assustou-se. Quem estaria fazendo aquele trabalho surdo? Não era a primeira vez que tivera notícia da existência desse caderno misterioso e misteriosamente distribuído pelo correio. Disseram-lhe um investigador de uma delegacia suburbana que, logo que havia mudança de delegado ou de comissário, numa delas, o novo delegado ou o novo comissário recebia o tal caderno. Apavorava-lhe essa perseguição nas trevas, talvez segura, que, aos poucos, o ia minando. Tão indiferente era ele pela sorte de suas vítimas e tão estúpido se mostrará sempre em não compreendê-las, que não podia encadear raciocínos seguros, para ter a procedência, mais ou menos provável, da remessa de tais cadernos. Precisava fugir, era o que concluía, e ele se sentia ameaçado, não duendes, mas alçapões, homens mascarados, cárceres privados, suplícios, etc. Todo o arsenal do maravilhoso das fitas de cinema. Entretanto, queria antes resolver o caso de Clara, que, apesar de tudo, considerava em meio. Deitou-se e dormiu regaladamente, até o alvorecer do dia. Logo que a luz do sol ganhou uma relativa nitidez, ele foi passar revista nas suas gaiolas de galos de briga. Estava tudo a postos, e foi lhes dando milho, tirado de uma lata que tinha em uma das mãos, e olhando todos aqueles bichos hediondos, com a ternura de um honesto criador, que reveu o seu trabalho nas travessas pesquisas ou na doçura de olhar de seus cordeiros. Aos pintos, deu milho moído, triguilho, e só não deu ovo picado porque não era dia. O seu embevecimento àquelas horrendas aves era sincero, elas lhe faziam ganhar dinheiro. Olhou-as e perguntou-lhe-se para si, quanto valeriam ao todo. Alguns já lhe haviam oferecido quinhentos mil réus e ele estava disposto a vendê-las, esse preço, depois que a coisa estivesse acabada. Veio tomar café no socavão, onde a velha Romualda lhe trazia todas as manhãs. Era velha, e a sua velhice a defendia perfeitamente contra qualquer assalto de Cassie. Perguntou-lhe este, meu tio ainda está aí? Quem é seu tio? Nhoho, aquele moço que esteve ontem, à noite. Ah! Foi embora logo depois do chá. Não trocaram mais palavras. Depois de servido o café e comido o pão com manteiga, a velha Romualda levou a bandeja com a chi, e Cassie tratou de vestir-se e sair. Quase nunca parava em casa. Temia encontrar-se com o pai, que, isto ou aquilo, houvesse resolvido ficar no lar, e também não poder suportar o desdém de suas irmãs. A casa era-lhe mais penosa do que os xadrezes, onde passara dezenas de vezes. E à procura de Arnaldo, que, morando na estrada real, vinha no bonde de cascadura, para tomar o trem no Meyer. Arnaldo não deixava de um só de ir lá embaixo. Esperava sempre fazer um biscate e, quando não o fizesse, arranjar algum magote no trem. Não se enganara. Às nove e pouco, Arnaldo, com o seu nariz de tromba de tapir, os seus olhos a redes e catadores, chegara, Cassie disse-lhe que dele precisava, às cinco horas, ali, e pagou-lhe o café. Pois não, Cassie, nas ocasiões é que se vêem os amigos. Cá estarei. Fazendo o sacrifício de perder uma tarde de colheita, Arnaldo chegou na hora marcada, ao ponto ajustado. Cassie explicou-lhe então que devia ir, naquela tarde, à venda do nascimento, cuja rua e cujo número lhe deu. Chegando lá, simularia ter ido procurar seu Menezes, que ele conhecia. Se ele não estiver, indagou Arnaldo. Você diz que fica à espera e ouve o que se conversa lá. Nela, devem estar, entre outros, o aleijadinho que anda sempre fardado. Ele não conhece você, como os outros, conforme espero. O que você ouvir, guarde-me com ti. Se Menezes aparecer, você diz que quero falar com ele. Negócio de interesse dele. Cassie deu-lhe dois mil réus e ele se pôs a caminho, mas a pé, para poupar o tostão do bonde. Chegou à venda de seu nascimento. Teve duas decepções. Encontrara dois sujeitos, que o conheciam perfeitamente. Um era um engenheiro inglês, M.E.R. Persons, de quem abafara uma capa de borracha. E o outro era o Alípio, que até o sabia da roda de Cassie. Não se deu vencido e, atravessando entre Alípio e o velho Mahamaki, que conversavam, foi direto ao balcão e perguntou naturalmente. O senhor não conhece um velho dentista, nome Menezes? E acrescentou, ele tem vindo o quê? O taverneiro respondeu, há dias que não. E, dirigindo-se aos circunstantes, sua vez indagou, vocês têm visto o doutor Menezes? Todos, hein? Responderam, não. Arnaldo ia dizer obrigado, para retirar-se, quando M.E.R. Persons perguntou-lhe, senhor, vem cá. Arnaldo fez-se jovial. Seu mister como vai? Não diga seu mister, é error. Bem, onde está minha capa? Trago esses dias, tenho-me esquecido. Já é duas vezes que senhor diz isso. Eu preciso da capa. Não me esquecerei. E saiu apressado. O negócio da capa fora simples. Persons não viera da cidade são de seu juízo e deixar a capa descansando no banco, ao lado, recostando-se na parede do carro. Pouco antes de certa estação, Arnaldo sentou-se a seu lado, no intento de carregar-lhe a capa. Ao pôr em prática o seu propósito, Persons despertou, mas só pôde dar com furto, quando Arnaldo ia saindo do carro. Gritou, minha capa. Um condutor ainda agarrou Arnaldo com a carga, mas, quando Persons deu com o lugar em que estavam ambos, já o auxiliar o tinha largado e o trem se pusera em movimento. Guardara, em, a fisionomia do gatuno, e, vindo a encontrar-se com ele, perguntara-lhe essa peça de vestuário, e Arnaldo lhe dissera que havia, elevado o engano. Ele saiu corrido de vergonha, mas, vendo que ninguém vinha até as portas da venda, ele voltou e se pôs a ouvir o que diziam. O mister já acabara de contar a história da capa, quando Alípio, em tom de comentário, dissera, isto que saiu daí é uma peste. Não sabia dessa história de furtos nos trens, mas basta ele ser do bando do tal Cassi, para não prestar. Mahamaki acudiu, eu ainda não conhecia este. Vou indicá-lo ao compadre. O tal Trimbó o Tipó, como é? Timbó, fez Alípio? O tal de Timbó já conheço e já o apontei ao compadre. Falar nisto, o senhor sabe, seu nascimento e meus senhores, o que recebi, há dias, pelo correio, na secretaria. Não, responderam todos, sinais ou palavras, a vida desse Cassi. Impressa? Não, copiada a máquina de escrever, com fotografias dele, cópias de notícias dos jornais do tempo, indicação das datas dos processos e dos juízes e delegados, tudo. Quem lhe mandou? Perguntou Alípio. Não sei. Recebi a coisa na secretaria. Lá lhe dei ao compadre, para se prevenir, com uma boa garruxa, observou o nascimento. O revólver, obtemperou uma ramaca. Ouvindo tudo isto e percebendo que alguém se dirigia à venda, cuja hora de fechar não tardaria, Arnaldo deixou o lugar em que estava e correu ao encontro de Cassi, que devia estar no engenho novo. Encontraram-se, e ele, no que não tinha o menor hábito, contou-lhe toda a verdade vista e ouvida. Cassi nem Arnaldo não eram dados a bebida, mas um momento a pedia. Aquele convidou o seu dedicado companheiro a tomar uma garrafa de cerveja, o que fizeram quase sem conversar. Acabada, pagaram e levantaram-se. Arnaldo procurou o seu rumo e Cassi meteu-se pela sombra e a rua do Barão de Bom Retiro. Embora não fosse tarde, já se ouviam os tiros que os suburbanos dão, de quando em quando, para fugentar os ladrões dos seus galinheiros. Um estourou bem perto dele, e Cassi, fingindo-se calmo e sem apreensões, disse a meia voz. Ainda não foi desta vez. 7 O subúrbio propriamente dito é uma longa faixa de terra que se alonga, desde Rocha ou São Francisco Xavier, até Sapopemba, tendo para isso a linha férrea da central. Para os lados, não se aprofunda muito, sobretudo quando encontra colinas e montanhas que tenham a sua expansão. Mas, assim mesmo, o subúrbio continua invadindo, com as suas asinhagas e trilhos, charnecas e morrotes. Passamos um lugar que supomos deserto, e olhamos, a caso, fundo de uma grota, de onde brotam ainda árvores de capoeira. Lá damos com um casebre tosco, que, para ser alcançado, tornase preciso descer uma ladeirota quase a prumo. Andamos mais e levantamos olhar para um canto do horizonte. Lá vemos, em cima de uma elevação, um ou mais barracões, para os quais não topamos logo da primeira vista com a ladeira de acesso. Há casas, casinhas, casebres, barracões, choças, toda parte onde se possa fincar quatro estacas de pau e unilas paredes duvidosas. Todo o material para essas construções serve. São latas de fósforos distendidas, telhas velhas, folhas de zinco, e, para as nervuras das paredes de taipa, o bambu, que não é barato. Há verdadeiros aldeamentos dessas barracas, nas coroas dos morros, que as árvores e os bambuais escondem aos olhos dos transeuntes. Nelas, há quase sempre uma bica para todos os habitantes e nenhuma espécie de esgoto. Toda essa população, pobríssima, vive sob a ameaça constante da varíola e, quando ela dá para aquelas bandas, é um verdadeiro flagelo. Afastando-nos do eixo da zona suburbana, logo o aspecto das ruas muda. Não há mais grades de ferros, nem casas com tendências aristocráticas. Há o barracão, achó-se uma ou outra casa que tal. Tudo isto muito espaçado e separado. Entretanto, encontram-se, vezes, correres de pequenas casas, de duas janelas e porta ao centro, formando o que chamamos avenida. As ruas distantes da linha da central vivem cheias de tabuleiros de grama e de capim, que são aproveitados pelas famílias para coradouro. De manhã até a noite, ficam povoadas de toda espécie de pequenos animais domésticos, galinhas, patos, marrecos, cabritos, carneiros e porcos, sem esquecer os cães, que, com todos aqueles, freia ternizam. Quando chega a tardinha, de cada portão se ouve o toque de reunir, mimoso. É um bode que a dona chama, sereia. É uma leitura que uma criança faz entrar em casa, e assim em diante. Carneiros, cabritos, marrecos, galinhas, peros, tudo entra pela porta principal, atravessa a casa toda e vai se recolher ao quintalejo aos fundos. Se acontece faltar um dos seus bichos, a dona da casa faz um barulho de todos os diabos, descompõe os filhos e filhas, atribui o furto à vizinha tal. Esta vem a saber, e eis um bate-boca formado, que às vezes desanda em pugilato entre os maridos. A gente pobre é difícil de se suportar mutuamente, qualquer ninharia, encontrando ponto de honra, brigando, especialmente as mulheres. O estado de irritabilidade, provindo das constantes dificuldades que passam, a incapacidade de encontrar fora de seu habitual campo de visão motivo para explicar o seu mal-estar, fazem-nos descarregar as suas queixas, em forma de desaforos velados, nas vizinhas com que antipatizam-lhe parecer mais felizes. Todas elas se têm na mais alta conta, provindas da mais alta prosápia, mas são pobríssimas e necessitadas. Uma diferença acidental de cor é a causa para que possa se julgar superior à vizinha. O fato do marido desta ganhar mais do que o daquela é outro. Um belchior de mesquinharias açula-lhes a vaidade e alimenta-lhes o despeito. Em geral, essas brigas duram pouco. Lá vem uma moléstia num dos pequenos desta, e logo aquela socorre com os seus vidros de homeopatia. Esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande parte da população da cidade, a cuja existência o governo fecha os olhos, embora lhe cobre atrozes impostos, empregados em obras inúteis e suntuárias noutros pontos do Rio de Janeiro. Nem lhes facilita a morte, isto é, o acesso aos cemitérios locais. Para o dinha uma, procurado uma vasta zona suburbana, os caminhos são maus, e pior do que isto, dão voltas inúteis, que poderiam ser evitadas sem grandes despesas. Os enterros da gente mais pobre são feitos a pé, e é fácil imaginar como chegam, os que carregam o morto, no campo santo municipal. Quem passa aqueles caminhos, quase sempre topa com um. Os de anjos são carregados moças e os destas também pelas da sua idade. Não há, para elas, nenhuma toilete especial. Levam a mesma que para os bailes e malfuás, e lá vão de rosa, de azul celeste, de branco, carregando a pobre amiga, debaixo de um sol inclemente, e respirando uma poeira de sufocar. Quando chove, ou choveu recentemente, carregam o caixão aos saltos, para evitar atoleiros e poças d'água. Os de adultos são carregados adultos. Nestes, em, há sempre uma modificação do indumento dos que acompanham. Os cavalheiros procuram roupas escuras, se não pretas, mas, às vezes, surge o escândalo da sua calça branca. Vão muito pouco tristes e, em cada venda que passam, quebram o corpo, isto é, bebem uma boa dose de Paraty. Ao chegarem ao cemitério, aquelas cabeças não regulam bem, mas o defunto é enterrado. Ó, houve, em, uma ocasião, que o corpo não chegou a seu destino. Beberam tanto, que o esqueceram no caminho. Cada e qual que saía da venda, olhava o caixão e dizia, eles que estão lá dentro, que o carreguem. Chegaram ao cemitério e deram falta do defunto. Mas não era você que o vinha carregando? Perguntava um. Era você. Respondia o outro. E, assim, cada um empurrava a culpa para o outro. Estavam cansadíssimos e semi-embriagados. Resolveram alugar uma carroça e ir buscar o camarada falecido, que já tinha duas velas piedosas a ar dele e a cabeceira. E o pobre homem, que devia receber dos amigos aquela tocante homenagem, dos camaradas levarem-no a pé ao cemitério, só a recebeu a meio, pois, o resto do caminho para a última morada, ele a fez graças aos esforços de dois burros, que estavam habituados a puxar carga bem diferente e muito menos respeitável. Mais ou menos é assim o subúrbio, na sua pobreza e no abandono em que os poderes públicos o deixam. Pelas primeiras horas da manhã, de todas aquelas bibocas, alforjas, trilhos, morros, travessas, grotas, ruas, sai gente, que se encaminha para a estação mais próxima, alguns, morando mais longe, e em Auma, em Caxambi, em Jacarepaguá, perdem amor alguns níqueis e tomam bondes que chegam cheios às estações. Esse movimento dura até as 10 horas da manhã e a toda uma população de certo ponto da cidade no número dos que nele tomam parte. São operários, pequenos empregados, militares de todas as patentes, inferiores de milícias prestantes, funcionários públicos e gente que, apesar de honesta, vive de pequenas transições, do dia a dia, em que ganham penosamente alguns mil réis. O subúrbio é o refúgio dos infelizes, os que perderam o emprego, as fortunas, os que faliram nos negócios, enfim, todos os que perderam a sua situação normal vão se alinhar lá, e todos os dias, bem cedo, lá descem à procura de amigos fiéis que os amparem, que lhes dêem alguma coisa, para o sustento seu e dos filhos. Nessas horas, as estações se enchem e os trens descem cheios, mais cheios, em, descem os que vêm do limite do distrito com o estado do rio. Esses são os expressos, a gente toda parte. O interior dos carros está pinhado e os vãos entre eles, como que trazem quase a metade da lotação de um deles. Muitos viajam com o pé num carro e outro no imediato, agarrando-se com as mãos as grades das plataformas. Outros descem para a cidade sentados na escada de acesso para o interior do vagão, e alguns, mais ousados, dependurados no corrimão de ferro, com um único pé no estribo do veículo. Toda essa gente que vai morar para as bandas de Maxam Bomba e adjacências, só é levada a isso pela relativa modicidade do aluguel de casa. Aquela zona não lhes oferece outra vantagem. Tudo é tão caro como é no subúrbio, propriamente. Não há água, ou, onde há, e ainda nos lugarejos do Distrito Federal, que o governo federal caridosamente supri em algumas bicas públicas. Não há esgotos, não há médicos, não há farmácias. Ainda dentro do Rio de Janeiro, há algumas estradas construídas pela prefeitura, que se podem considerar como tal. Mas, logo que se chega ao estado, tudo falta, nem nada a embrionário. O viajante que se detém um pouco a olhar aqueles campos de vegetação ralha e amarelada, aqueles morros escalavrados, cobertos de intrincados carrascais, onde pasta um gado magro e açudo, fica confreangido e triste. Não há nenhuma cultura, as árvores de porte são raras, nas casas, é raro uma laranjeira virente, nem um mamoeiro semi-espontâneo desce-lhes a entrada. Os córregos são em geral vales de lama pútrida, que, quando chegam as grandes chuvas, se transformam em torrentes, a carregar os mais nauseabundos detritos. A tabatinga é impermeável, o barro compacto e a falta d'água não permitem a existência de hortas, e um ripolho é lá mais raro que na avenida central. O Rio de Janeiro, que tem, na freonte, na parte anterior, um tão lindo diadema de montanhas e árvores, não consegue fazê-lo coroa singelo todo em roda. A parte posterior, como se vê, não chega a ser um neobarbante que prenda dignamente o diadema que lhe singe a testa olímpica. Cassie Jones, em pé, na estação do Meyer, via passar aqueles trens cheios de homens de trabalho, sem considerar que, quase com trinta anos, até ali, na verdade, não havia nunca trabalhado. O seu pensamento ia para outra parte. Desde que Arnaldo lhe trouxera notícias do que ouvirá na venda, ele se sentia um pouco desanimado nos seus propósitos. Em relação à filha do carteiro, ao mesmo tempo, em, ele percebia que todas aquelas precauções contra ele eram tomadas porque a rapariga não lhe era indiferente. De modo que, concluía ele, precisava saber ao certo os sentimentos de Clara, para então agir. Era necessário ouvir-lhe a palavra, mas como, a ele, não ouvia rondar a casa da filha do carteiro, era conhecido, seria denunciado ao pai, que, naturalmente, lhe tomaria satisfações. Qualquer que fosse o desfecho do pugilato, ele só teria a perder, a sua fama, a sua má fama, se tinha corporificado naquele fantástico caderno que ia ter a todas as mãos. Não era mais formada de boquejos daqui e dali, em geral anônimos. Agora, vinha documentada, com todas as indicações e referências precisas. Havia nele com o que se pudesse condenar um santo, e, se ele agredisse o carteiro Joaquim, toda a simpatia iria para o pai, que defendia até a última extremidade a honra de sua filha, e não para ele, um conto mais e cínico sedutor. Até ali, ele contava com a benevolência secreta de juízes e delegados, que, no íntimo, julgavam o absurdo casamento dele com as suas vítimas, devido à diferença de educação, de nascimento, de cor, de instrução, quanto à segunda e terceira causa. Embora nem sempre se verificasse a segunda, podia-se admitir. Mas, quanto às duas outras considerações, eram errôneas, porque ele era tão ignorante e tão mal educado como eram, em geral, as humildes raparigas que ele desgraçava irremediavelmente. De resto, ele já não contava com proteção alguma. No começo, foi seu pai, depois, seu tio, o capitão médico, ambos solicitados tenazmente sua mãe. Mas agora, agora, ele estava certo de que nenhum deles se abalaria e gastaria um seiti o causa dele. Restava o capitão Barcelos. Neste, hein, ele não depositava grande confiança. Fosse coisa pequena em que nada se gastasse, o capitão mover-se-ia, no caso contrário, hein, fugiria com o corpo. Era preciso cautela, senão, Cassie continuou a pesar os meios que podia encontrar para entender-se com Clara. Com Lafões, ele já não contava. vira, na última visita que lhe fizera, que o velho português era amatreiro. Com ele, não levaria vantagem alguma. Como havia de ser. Dos bondes continuava descer gente aos magotes, que se encaminhava apressadamente para a plataforma da estrada de ferro. Alguns iam tomar um café, antes de se encaminharem, definitivamente, para os varais da repartição. Outros iam até as casas de bicho e deixavam lá o jogo. Mas todos iam afinal trabalhar, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Só o senhor Cassie Jones de Azevedo ficava. Oh, seu Cassie, como vai essa força? O menestrel suburbano da mudinha Lang de acompanhamento luxurioso de olhares revirados voltou-se e reconheceu quem falava. Como vai você, Praxetes? Eu, seu Cassie, vou bem. Mas esse negócio de foro. Ontem, apresentei uma exceção de incompetência. Pensei que fosse julgada logo, mas o juiz transformou o julgamento em diligência. Borrou-me a pintura. Hoje, vou ver se uns embargos meus são recebidos. Tenho que ir lá embaixo. Às vezes, dá-se uma penada e lá vem vinte, trinta e mesmo cinquenta. Vendo que a conversa não interessava a Cassie, mudou-a de sentido e perguntou, tem ido à casa do carteiro? Lá na rua Teresina? Há muito tempo que não. E você? Eu só fui lá a convite de um dos músicos. Não tenho relações particulares com a família. Falar nisso, sabe quem saiu agora mesmo daqui? Não. O doutor Menezes, aquele velho barbado, que sabe muito, não conhece. Correu alguma coisa na cabeça de Cassie, que o fez perguntar com pressa, antes de responder, para onde ele foi. Foi para a casa do carteiro. Está tratando dos dentes da filha e a moça quase sempre lá. Ele precisava. Coitado do doutor Menezes, um homem ilustrado, velho, doente, quase não comia, era só beber. Isso lhe fazia mal. Estava requeimando ele dentro. Pode-se beber, mas é preciso comer, não acha? Prachides não deixava, durante toda a conversa, de mover com os braços, sem medida nem compasso, e esticar a medonha cabeça, que teimava cada vez mais em se enterrar pelos ombros adentro. É um achado para ele, fez Cassie, reprimindo alegria. Tenho também um trabalho para o Menezes. Se você o encontrar, diga-lhe que eu quero falar com ele. Não me esquecerei, mas, caso o senhor tenha pressa, pode procurá-lo à noite, ali, no botequim do Fagundes, perto do posto de bombeiros. Até logo, que tenho que chegar cedo à cidade. Cassie despediu-se também e encaminhou toda a sua esperança de entender-se diretamente com Clara, intermédio de Menezes. Ele sabia ao velho, ao quebrado, necessitado, viciado na bebida, sem dinheiro, seria fácil vencer as suas repugnâncias. Pela primeira vez, pensou-o no dinheiro, tinha que gastar algum. Em parte ele se enganava, porquanto, embora Menezes estivesse nas últimas extremidades, até agora não fizera ato menos liso na sua vida. Podia-se classificá-lo de puro. Menezes, José Castanho de Menezes, nasceram de pais portugueses, numa cidade do litoral, sul do estado do Rio de Janeiro. Naqueles tempos, essas cidades eram prósperas, mas, atualmente, tem, para demonstrar a sua irremediável decadência, o fato de não se ter notícia de haver sido construída em qualquer delas, de 40 anos a esta parte, uma única casa. O pai tinha uma loja, um bazar, que ia próspero, mas, com a decadência da localidade, de que foi um dos fatores a construção da central, o estabelecimento comercial foi decaindo. O pai viu-se obrigado a suprimir despesas, uma das quais era a da educação e a instrução dos filhos. O José, que já tinha 17 anos, veio para a loja, os outros foram colocados aqui e ali, nas pescarias de corraiz, que o pai tinha, e na salga de peixe, levada a efeito muito rudimentarmente, também do velho Menezes. Aos 22 anos, José, que se aborrecia com aquela vida, pôs o pé no mundo e correu, durante os 30, o interior das antigas províncias do Rio, Minas e São Paulo. Tudo lhe foi, tudo sofrei eu, mas sempre inquebrantavelmente honesto. Aqui, foi guarda-livros de um armazém, numa fazenda, administrador, num vilarejo, professor das primeiras letras. Em certa idade, encontrou um boticário simpático, que se fez seu amigo, ensinou-lhe a manipular drogas, também a obturar e limpar dentes, e a passar pequenas receitas. Foi onde se demorou mais, mas isto se veio a dar já no fim da sua carreira vagabunda, quando já não podia mudar de rumo. Na vizinhança da cidade, construía-se um depósito e modéstas oficinas de pequenos reparos, para as máquinas de um remal férreo que lá ia ter. José, que seguia as obras e via as máquinas, ficou assombrado com aquelas maravilhas de caldeiras, fornalhas, bielas, manivelas, alavancas, que se coordenavam para mover e parar aqueles hediondos monstros de ferro, as locomotivas. Quis entrar no segredo de tudo aquilo e fazia perguntas sobre perguntas. No começo, os operários explicavam, mas as perguntas eram tais e tantas, que eles acabaram se aborrecer com elas e com o velho perguntador. Menezes não se aborreceu, pois se sentia com a vocação de engenharia e de engenheiro. Ali, em, não tinha onde estudar. Convinha descer para o Rio de Janeiro, frequentar aulas teóricas e aperfeiçoar-se em oficinas adequadas. O dinheiro que tinha era pouco, mas o boticão sempre dava alguma coisa, e a renda tinha aumentado, graças à fluência de operários para acabamento da estradinha local. Demais, também receitava. Fazia alguma coisa, a questão era economizar. Assim fez-lhe. Durante um ano, poupou o dinheiro necessário para ir estabelecer-se no Rio e esperar uma colocação qualquer. O seu amigo farmacêutico não quis dissuadir, mas disse-lhe, se você fosse mais moço, aconselharia até, porque se projetam grandes obras, no Rio, mas, já tendo passado dos 50, é fazer o que parecer melhor a você. Em todo caso, vou pedir ao Coronel Carvalho uma recomendação. Durante esse longo lapso de tempo que viverá fora da família, receberá vagas notícias de seus pais e irmãos. Sabia que os pais tinham morrido e quase todos os irmãos, e que o único que lhe restava era remador da capitania do porto e mantinha a irmã solteira, a única que tivera. Moravam lá para a saúde. Menezes embarcou contente, e afinal realizar a sua vocação. Até agora, não a tinha encontrado, mas, desde que vira aquelas máquinas e maquinismos, sentir a outra coisa dentro de si. Não deixou, entretanto, de levar a mala dos ferros de dentista e a carta de recomendação. No dia seguinte, depois de uma noite insípida no hotel, foi, indagando daqui, informando-se dali, até a capitania do porto. Perguntou pelo remador seu irmão e, sem dificuldades, lhe informaram que, em breve, ele veria. Não esperou muito. Um homem zarrão forte, tostado, com um vestuário de marinheiro, chegou seu porteiro e perguntou, quem é que me procura? O porteiro apontou Menezes, sentado a um banco, e disse, é aquele senhor ali. O irmão não deu muitos passos em sua direção. Menezes ergueu-se logo, correu-lhe ao encontro, perguntando, você não me conhece mais? Não, senhor, sou o seu irmão Juca. Abraçaram-se muito, e o irmão Leopoldo foi dizer ao porteiro quem era e o que havia. Há trinta anos, exclamou o porteiro. Você devia ser muito criança, hein, Leopoldo? O marinheiro respondeu, devia ter cinco anos. É verdade, informou Menezes. Leopoldo foi arranjar licença para acompanhar o irmão que não via há trinta anos, e Menezes ficou a conversar com o porteiro sobre coisas da roça. Ah, então o senhor é engenheiro? Sim, mas mecânico. Trabalho, em, com nível e com o transito. Agora, deve haver muito trabalho para engenheiro. Vão se fazer grandes obras. Aproveite, doutor. Trago aqui uma carta para o deputado Sepúlveda. Tem influência? Muita. É o pensamento da política mineira. Não lhe deixe a aba do frear aqui. Doutor, a conversa foi interrompida pela chegada de Leopoldo, que obtivera a licença. Pelo caminho, em, contou a Menezes como todos morreram, como ele se empregara na capitania e casara a irmã com um colega, o Pedro Rocha, rapaz bom, bem comportado, do qual tinha um sobrinho, Edmundo, com seis anos, e com o qual morava, na rua do livramento. Chegando à casa do cunhado e do irmão, a sua irmã Eteuvina, que ele deixara com sete ou oito anos, não o reconheceu, e, em breve, tendo-lhe chegado o marido, foi uma festa de que só não participou o sobrinho de seis anos, sempre de nariz sujo e vestes rotas, a rede-o e agarrado às saias da mãe, mas sem querer tornar a benção a tio. A irmã logo convidou o irmão mais velho a ficar com eles. Havia um barracão no quintal, que, bem reparado, podia servir para Leopoldo, e o quarto deste ficaria para o Juca. Enquanto não estivesse em estado, ele teria a paciência de dormir com Leopoldo. Menezes aceitou o alvitre, dizendo, se eu tenho que gastar em outra parte. Logo foi interrompido todos, ó, não, não Juca, não é esse motivo, fez o cunhado. Não seja essa dúvida, mano Juca. Menezes ficou muito agradecido e acrescentou, mesmo porque quero que um de vocês consiga meios e modos de falar ao doutor Sarmento Sepúlveda, na câmara. Tem uma carta para ele. O cunhado logo exclamou, o quê? É um bicho. Combinado tudo isto, Menezes instalou-se na casa dos parentes, com a sua mala e os seus ferros de dentista. Levou a carta do coronel Carvalho ao deputado, que o atendeu muito bem, perguntou-lhe pelas pessoas gradas do lugar onde estivera e deu-lhe outra para o chefe da construção da avenida. No dia seguinte, estava admitido. Ganhou dinheiro, não o guardou, mas, se assim foi, motivo não houve em desperdício de sua parte. O irmão em breve adoecia e morria, o cunhado seguia-se-lhe logo. Custeou o tratamento de ambos, e, quando foi dispensado da comissão da avenida, pouco após a morte de ambos, pouco ou nada tinha. A irmã ficará com uma pequena pensão mensal da caixa dos remadores, cerca de 30 mil réis, e um filho, e ele, com seus ferros de dentista. É verdade que fizeram uma pequena biblioteca de engenharia mecânica, as grandes invenções, de Luiz Figuier, as maravilhas da ciência, de Thierrandier, manuais de toda a sorte de ofícios e recortês de jornais que tratavam de coisas científicas ou parecidas, colados em cadernos encadernados. Dessa biblioteca, nunca se separou, e, conquanto já bebesse, com o tempo, os desgostos e a miséria traíram-no mais para o álcool, e o furor de beber o tomou inteiramente. A toda hora, naquele casebre dos subúrbios, onde morava com a irmã e o palerma do sobrinho, ele esperava, adivinhava, construir uma catástrofe que lhe devia cair sobre os ombros, e essa visão de uma próxima catástrofe na sua vida entibiava-lhe o ânimo, descoroçoava-lhe e pedia-lhe para afastar, a bebida, na rua, se só, era a mesma coisa, só a tinha longe dos olhos, quando de sucia com outros. Contudo, apesar das duras necessidades que curtia, com a irmã e o filho desta, jamais ato algum de sua vida incidira na censura de sua consciência. O pouco dinheiro que os ferros lhe davam aos amigos, era empregado no sustento deles, pois a casa era paga com a pensão de Teovina, a irmã, Cassi, para vencê-lo, para ladeá-lo, tinha imaginado o plano de, aos poucos, pô-lo a seu dispor, prendê-lo de pés e mãos, como se diz, sem ele perceber, sabendo onde encontrá-lo à noite, nessa mesma do dia em que soube, procurou-o. Menezes estava triste a um canto, lendo um jornal, com um cálice vazio ao lado. O homem das mudinhas chegou-se e, sem dizer palavra, foi se abancando, boa noite, doutor, boa noite, seu Cassi, fez Menezes, erguendo a cabeça do periódico, que há de novo, aí, trabalha-se muito, alguma coisa, agora, as coisas me correm melhor, o Joaquim dos Anjos deu-me os dentes da filha tratar, e ele, embora pouco, sempre me paga pontualmente, é um alívio, o doutor é um sonhador, tem sido explorado, nem tanto, quando fiz aquele trabalho para uma de suas irmãs, fui muito bem pago, a minha dificuldade é não ser formado, demais, não tenho roupas, às vezes, seu Cassi, para arranjar esses sapatos de duraque que uso, não poder usar outros, suor sangue e faço das tripas coração, paciência, doutor, tome alguma coisa, fez Cassi amável, Menezes aceitou e disse amargamente, estou com 70 anos e não sei o que fiz na vida, Cassi regozijava-se, intimamente pensando, o homem está cheio de dificuldades, não desanime, o capitão Sebastião, aquele da prefeitura, há dias me disse que ia precisar de um dentista modesto para consertar os dentes de um filho, que, na muda, deixou a cavalar, é pouca coisa, mas, talvez, daí, aceito tudo, outra coisa, doutor Menezes, que há, o senhor se dá muito com o Leonardo Flores, o poeta, muito, que, é que eu queria uns versos, Menezes não escondeu o espanto, que Cassi percebeu, e, sem dissimular, procurou explicar-se melhor, é coisa séria, não há compromisso nenhum para os senhores, eu daria alguma coisa até, é que o senhor não sabe como o Flores é orgulhoso, dentro daquela sujeira toda, esfarrapado, alagado de cachaça, ele é um deus, e não lhe toquem coisas de poesia, porque se não, sei bem, mas sei também que o senhor tem grande influência sobre ele, veja se me arranja, olhe, doutor, não é para freio ontar, tem aqui dez mil réis para as primeiras despesas, cinco são para o senhor e cinco para ele, não é preciso, disse Menezes, já um tanto convertido, a sua miséria lhe falava, não havia quebra de honestidade, tanto mais que não se tratava de injúrias e insultos a ninguém, não, doutor, leve, leve, tudo deve ser pago, não é preciso grande coisa, bastam os versos amorosos, mas delicados e finos, morais, está ouvindo, doutor, Cassi foi-se, depois que Menezes prometeu arranjar a versalhada, já passavam das sete horas, e, logo que o violeiro desapareceu, o dentista levantou, foi a um ângulo do balcão e disse para o caixeiro, dando-lhe a nota de dez mil réis que havia recebido das mãos de Cassi, paga aqueles seiscentos réis que estou devendo e me dá mais outra lambada, tomou e voltou a sentar-se na mesa, comprou num jornalheiro os jornais da noite e foi se deixando ficar, levantando-se, de quando em quando, para sorver às escondidas um calisto, aí, pelas proximidades das dez horas, sobraçando um maço de jornais, encaminhou-se para a casa, no firme intuito de dar cumprimento à promessa que fizera Cassi, a casa era um tanto longe, pelos bons caminhos, mas, cortando-se caminhos desertos, subindo e descendo morros, chegava-se a ela com mais presteza, não hesitou e tomou os atalhos, que conhecia bem, e, quase instinto, o seguia até a sua residência, ficava esta numa campina nua, e só era cercada na frente, toscamente, e, do lado direito, graças ao vizinho, tinha um cajueiro mofino, que disfarçava a casinha e dava uma escassa sombra à torneira d'água, onde a irmã lavava a roupa, de casa e de fora, de onde e onde, Menezes cismava em plantar algumas árvores de rápido crescimento, para sombra, mas lá vinham os cabritos da vizinhança e matavam-lhe os brotos, a muito custo, conseguiu fazer um caramanchão tosco com quem ensombrasse a sala de jantar, onde dormia, e que se prestasse à cozinha, nos dias normais, a casa só tinha dois aposentos iguais, que se comunicavam uma porta, não fora a rua, não teria frente nem fundos, tão semelhantes eram essas extremidades dela, a irmã habitava o aposento da frente, dividido uma cortina, que corria do portal da porta interior até a alda que dava para a rua, era de telha vã e de chão, chegou em casa e comeu o feijão e arroz com pirão de fubá de milho, que a irmã lhe guardava sempre, fez isto à luz de um vagabundo, espécie de lanterna, de querosene, reduzida aos seus últimos elementos, bebeu dois ou três cálices de Paraty, pois sempre o tinha em casa, e estirou-se num velho canapé, com um fundo de tábuas de caixões, acolchoado com jornais, a roupa, ele a tinha tirado com todo o cuidado, e com todo o cuidado depositado na guarda de uma cadeira de pau, a única existente na casa, a mesa de pinho, uma carcomida velha e a mesa de cozinha, tomava o resto do aposento, e, nela, roncava o palerma do sobrinho, cobriu-se com uma manta, feita de metades de duas outras, e dormiu serenamente, logo pela manhã, no dia seguinte, a irmã despertou assustada, Juca, Juca, que é mulher, não se pode dormir mais nesta casa, depois, mudando de tom, que há, Eteuvi na ponto de interrogação, precisamos de açúcar, café, e já devemos ao padeiro 600 réis, você vai até o bolso do colete, e tira de lá todas as pratas e níqueis que encontrares, deixa só 400 réis, julgo que deve haver uns 3 mil e tantos a 4 mil réis, fica com tudo, dá-me um cálice, aí, a irmã não parecia mais moça do que ele 15 anos, era velha, encarquilhada, magra, quase desdentada, cabelos completamente brancos, toda ela respirando cansaço e desânimo, ela chamou o filho, e de mundo, que logo apareceu, mole, bambu, a muito custo aprender a ler e a rabiscar, a esforços do tio, mas não ficava em lugar nenhum, tal era a sua inéssimo moleza, que logo era despedido, o seu ofício era caçar preás, rãs, para vender aos estrangeiros da fábrica, apanhar passarinhos e, de onde em onde, ajudar a fazer pescarias, no porto de Inhalma, a mãe, com o produto de suas pobres lavagens para fora, era afinal quem o vestia, porque ele bebia tudo o que ganhava, mas raramente tocava na garrafa que o tio tinha em casa e não trazia bebida para casa, absolutamente, tendo Eteu Vina servido irmão de Paraty, este verificou que a garrafa continha pouco e, a nota das compras a fazer, mandou que juntasse mais bem a garrafa de aguardente, a que restava, passou-a para um vidro de farmácia, a irmã não se conteve, que não exclamasse, ah, santo Deus, esse para ti é uma desgraça, não há dúvida, mana, mas, agora, não posso mais parar, se não morro, olha o jornal, gritou ele para Edmundo, sim, Títio, respondeu-lhe o sobrinho, do meio da rua, como também tivesse preço em tomar café, Edmundo fez prestamente as compras, a fogo de gravetos, em breve o café estava pronto, Menezes, a irmã e o sobrinho tomaram no enredor da mesa, ela, sentada na cadeira, e eles, no velho canapé, bebericando e lendo o jornal, o velho dentista deixou-se ficar deitado, era dia santo, quase feriado, dia de ponto facultativo, que iria fazer, lembrou-se de procurar Leonardo Flores, era sua obrigação, almoçaria e iria até a casa dele, assim fez, encaminhou-se imediatamente para a casa de Leonardo Flores, que não ficava muito longe, pela estrada real, em cujas margens residiam ele e sua irmã Etelvina com o filho, em lá chegando, foi recebido pela mulher, dona Castorina, que o fez entrar, estava avelhantada, gasta, já não pela idade, que não podia ser ainda de cinquenta anos, mas pelos trabalhos que tinha passado com o marido, mais do que com os próprios filhos, nunca se lhe ouvia um queixume, nunca articulou uma acusação contra Flores, sofreia todos os desmandos do marido com resignação e longanimidade, esse seu gênio, esse seu temperamento de doçura e perdão em face da exaltação, desacerbação, até quase delírio, do marido, fizera que este produzisse o que produziu, não fora ela, aquela pequena mulata, magra, de olhos negros e tristes, rindo-se sempre com uma profunda expressão de melancolia, não fora aquela humilde mulatinha, que estava ali defreonte de Menezes, talvez Flores não fizesse nada, este sabia disso e amava, apesar de tudo o que pudesse depor contra eles, e ela tinha, no fundo da alma, apesar dos desregramentos do seu marido, um grande orgulho de sua glória, dona Castorina informou que Leonardo havia saído, para visitar um amigo, em companhia de um filho, e talvez passasse o dia em casa dele, Menezes ainda conversou um pouco, tomou dois cálices de Paraty de Mangaratiba, que um filho seu, auxiliar de trem, trouxera para o pai, na hipótese, e muito plausível, consoante o gênio de Leonardo, de que ele houvesse parado na venda do seu nascimento, foi até lá, não o encontrou e saiu com a consciência dolorida, pelo que ouvira da boca de Mahamaki, de Alípio e demais, teve remorso e vergonha do que estava fazendo, para que iria ele, arranjando aqueles versos, contribuir, dirigiu-se para o engenho de dentro, a ver se encontrava alguém com quem conversar, e disfarçar aquele começo de acusação, que, a sua freiaqueza, se debuchava na sua consciência, encontrou um grupo de rapazes da estrada de ferro, que eram sempre generosos com ele, estavam ruidosos e contentes, Menezes sentou-se na roda, mas não houve meio de despregar a língua, que é isto, Menezes, bebe, fez um, ele bebia, mas o espinho não saía, conversava afinal um pouco, num dado momento, vendo que era demais na conversa com a sua tristeza, e o seu arrependimento reprimido, despediu-se, um lhe perguntou, vais para casa, tens dinheiro? ele respondeu, vou já para casa, mas dinheiro não tenho, os rapazes fizeram-lhe um rateio, que perfez dois mil réis, e, quando saía, um outro, levantando os braços, de um dos quais pendia uma antiquada, a bengala de cerejeira, gritou para o caixeiro, Antunes, dá uma garrafa de cachaça, cachaça, estás ouvindo, cachaça, dá uma garrafa de cachaça, para o nosso querido Menezes espantar as suas mágoas, quando Menezes apareceu em casa, a irmã foi-lhe logo dizendo, Juca, foi bom você aparecer, estou sem dinheiro para carvão, farinha e querosene, o que você deu não chegou, fui comprar carne seca, lá se foi todo o dinheiro, o velho Menezes, semi-embriagado, já sem decidir perfeitamente, tirou os cinco mil réis, que estavam escondidos na algebeira, e destinados a flores, juntou mais dez tostões, e disse para a irmã, tens aí seis mil réis, até segunda-feira, mana, você até lá não tem direito, de me pedir mais dinheiro, hoje a sexta-feira, temos sábado e domingo garantidos, bebeu um cálice do Paraty, que trouxera, deitou-se, e tentou ler os jornais, que os rapazes lhe deram, mas não pôde, o sono tomou até a hora do jantar, quando abriu os olhos, e se lembrou de ter dado os cinco mil réis, destinados a flores, em troca de versos, aborreceu-se um pouco, mas pensou e fez de si para si, eu me arranjo, comeu bem e, enquanto houve luz do sol, leu e releu os jornais que tinha, quando veio a noite, continuou a lê-los, sempre bebericando a guardente, no dia seguinte, logo que amanheceu, ainda não se havia feito o dia totalmente, foi até a bica, lavou-se quase inteiramente, aproveitando a escuridão, preparou o café, tomou um machi, seguida de alguns cálices de Paraty, e pôs-se na rua antes das sete horas, era ainda cedo para ir à casa de Leonardo Flores, foi à estação, comprou um jornal, leu-o e seguiu para a residência do amigo, Flores já se encontrava de pé e quase todos de casa, recebeu o vestido com uma calça velha e de camisa de meia, estava escrevendo, ao se lhe deparar o amigo, olhou-o muito demoradamente, e, em seguida, fazendo com os braços um gesto perfeitamente teatral, inclinando para trás a cabeça estufando o peito, conforme o consagrado na riba alta para encontros sensacionais, falou com voz Cávis Solene, Tu, Menezes, és tu, pítas da minha alma, notícias é muito sós que não hei recebido de ti, entra neste solar amigo e repousa a fadiga da jornada, naquela credência de Cordova, que o Abdi el Malek, caído do Atlas, me mandou de Marrocos e foi o último rei de Granada, Boabdil, que chorou, Flores, estás discursivo demais, disse Menezes, sentado na tal credência de Cordova, que não era nada mais do que uma vulgar cadeira austríaca de palhinha, Bebe-te agora o licor de boa amizade, é produto genuíno das minhas terras solarengas e avoengas de Mangaratiba. Tomaram o licor de boa amizade, e, após, o poeta, falando em tom natural, perguntou ao amigo, Como vais, Menezes? Assim, e tu, às vezes, bem, às vezes, mal, conforme a lua, já tomaste o café? Embora dissesse que sim, Flores temou em servir-lhe outra chi, que foi buscar a cozinha, A sala de visitas era a mesma de há vinte anos. Tinha resistido a todas as mudanças e todas as despesas. Um sofá austríaco, velho, esburacado, duas cadeiras de braço da mesma marca, um trio de cadeiras de todos os feitos, pela parede, além de outros, um magnífico retrato a óleo de pintor, feito uma celebridade, quando nos seus começos, uma velha estante de ferro com brochuras espandongadas, e uma mesa furada com toalha de aneagem, bordada a lã de várias cores, tinteiro, canetas e o mais para escrever. Flores voltou com as xícaras cheias, pão e manteiga. Depositou tudo na mesa e sentou-se. Menezes notava com admiração que o amigo não dava nenhum sinal de desequilíbrio, nem de embriaguez. E sofreu prazer e, pondo-se a tomar café, perguntou-lhe, Flores, tu ainda fazes versos. Bárbaro que tu és, pois então tu podes imaginar que eu, Leonardo Flores, deixo de fazer versos. Eu vivo de versos e no verso. Minha cabeça é um poema, interminável, que minha alma ritma soberbamente. Não sei outra língua, senão a divina das musas. Contraria me falar como estou falando. Calou-se um pouco e ambos sorveram o café a grandes goles, mastigando grandes pedaços de pão com manteiga. Flores cessou de mastigar e perguntou, traço que tu me perguntaste se eu ainda fazia versos. Ingenuamente, Menezes respondeu, tinha encomenda deles a fazer-te. O que? Fez indignado Flores, erguendo-se, num só e rápido movimento, da cadeira, e deixando-a x sobre a mesa. Pois tu não sabes quem sou eu, quem é Leonardo Flores. Pois tu não sabes que a poesia para mim é a minha dor e a minha alegria, é a minha própria vida. Pois tu não sabes que tenho sofreído tudo, dores, humilhações, vexames, para atingir o meu ideal. Pois tu não sabes que abandonei todas as honrarias da vida. Não dei o conforto que minha mulher merecia. Não eduquei convenientemente meus filhos, unicamente para não desviar dos meus propósitos artísticos. Nasci pobre, nasci mulato, tive uma instrução rudimentar, sozinho completei-a conforme pude. Dia e noite lia e relia versos e autores. Dia e noite procuravam na rudeza aparente das coisas achar a ordem oculta que as ligava, o pensamento que as unia, o perfume à cor, o som aos anseios de mudez de minha alma, a luz à alegoria dos pássaros pela manhã, o crepúsculo ao cício melancólico das cigarras. Tudo isto eu fiz com sacrifícios de coisas mais proveitosas, não pensando em fortuna, em posição, em respeitabilidade. Humilharam-me, ridicularizaram-me, e eu, que sou homem de combate, tudo sofrei irresignadamente. Meu nome afinal souou, correu todo este Brasil ingrato e mesquinho, e eu fiquei cada vez mais pobre, a viver de uma aposentadoria miserável, com a cabeça cheia de imagens de ouro e a alma iluminada pela luz imaterial dos espaços celestes. O fulgor do meu ideal me cegou, a vida, quando não me fosse traduzida em poesia, aborrecia-me. Pairei sempre no ideal, e se estime rebaixou aos olhos dos homens, não compreender certos atos desarticulados da minha existência. Entretanto, elevou-me aos meus próprios, perante a minha consciência, porque cumpri o meu dever, executei a minha missão, fui poeta. Para isto, fiz todo o sacrifício. A arte só ama quem a ama inteiramente, só e unicamente, e eu precisava amá-la, porque ela representava, não só a minha redenção, mas toda a dos meus irmãos, na mesma dor. Louco! Haverá cabeça cujo maquinismo impunemente possa resistir a tão inesperados embates, a tão fortes conflitos, a colisões com o meio tão bruscas e imprevistas. Haverá? Flores havia falado até agora de pé, no meio da sala, sublinhando tudo com grandes e largos gestos e modulando a voz conforme a paixão lhe tocava. Fatigou-se, calou-se um pouco, cruzou os braços adiante do corpo, enterrou o queixo pontiagudo e barbado no peito e, assim, sempre calado, ficou instantes a sacudir levemente a cabeça, um tanto virada para a esquerda, olhando o amigo desoladamente. Era ele pardo claro e cabelos negros e lisos, com abundantes fios brancos, tinha malares salientes e a boca bem feita. A altura média, diante da explosão do amigo, Menezes não encontrou nada a que dizer. Calou-se prudentemente e evitou o olhar de flores, onde este lhe censurava e, ao mesmo tempo, se apredava pela incompreensão que não podia existir num velho amigo, tal como Menezes, pela verdadeira natureza e poder do seu estro e pelo seu ardor artístico. Leonardo, com menos paixão e entusiasmo, continuou, sim, meu velho Menezes, fui poeta, só poeta. Isso, nada tenho e nada me deram. Se tivesse feito alambicados jeitosos, coxas de retalhos de sedas da China ou do Japão, talvez fosse embaixador ou ministro, mas fiz o que a dor me imaginou e a mágoa me ditou. A saudade escreveu e eu translado, disse Camões, e eu transladei, nos meus versos, a dor, a mágoa, o sonho que as muitas gerações que resume escreveram com sangue e lágrimas, no sangue que me corre e nas veias. Quem sente isto, meu caro Menezes, pode vender versos. Dize, Menezes, não, deve sempre assiná-los, pois eu não vendo, passe que passar, sofreram, sonhem e bebam cachaça, se o quiserem fazer. Isto não será bastante, disse ele com melancolia. É preciso ter nascido como eu, ter perdido todos os seus irmãos na pobreza e ter um, há vinte anos, atacado da mais estúpida forma de loucura, para os poder fazer. Isto, em, ninguém pode obter sua própria vontade. Bendito seja Deus. Sentou-se com os olhos úmidos, tomou uma talagada do Mangaratib e dispôs-se a escrever, recomendando ao amigo, deita-te no sofá e leu os jornais, enquanto escreva alguma coisa, até o ajantarado. Menezes assim fez. Veio a dormir e, quando despertou, ficou admirado da amplitude da sala e ter as pernas livres. Sonhara que estava preso e acorrentado. Oito Um dos traços mais simpáticos do caráter de Joaquim dos Anjos era a confiança que depositava nos outros, e a boa fé. Ele não tinha, como diz o povo, malícia no coração. Não era inteligente, mas também não era peco, não era sagaz, mas também não era tolo. Entretanto, não podia desconfiar de ninguém, porque isso lhe fazia mal à consciência. Não se diga que, às vezes, não recebesse certos conhecimentos com reservas e cautelas. Tal coisa, em, era rara, e gracioso era estar já prevenido de antemão com o sujeito. Em geral, fosse quem fosse, ele acolhia com simpatia, de braços abertos. Na sua simplicidade, a maldade, a má fé, a perversidade, a duplicidade dos homens lhe pareciam coisas tão raras, tão difíceis de medrar numa criatura de Deus, que só topariam com elas os que lhes andassem à procura, para estudos e coleções. A sua vida se havia desenvolvido até ali na maior boa fé e, como houvesse sido feliz, no seu ponto de vista, os seus cinquenta anos julgavam o mundo como um reino de paz, de concórdia, de honestidade e lealdade, apesar das notícias de jornais. Jamais ler a jornais habitualmente. Se tomavam e tentava ler qualquer coisa, logo lhe vinha o sono. Tudo que não viesse ferir-lhe o ouvido, não suportava e não lia a inteligência. Não compreendi um desenho, uma caricatura, mais grosseira e elementar que fosse, para que pudesse receber qualquer sensação duradoura e agradável. Era-lhe preciso o som, o ouvido, música, desde que fosse aquela que estava habituado, encantava-lhe, canto, mesmo acima da trivial modinha, arrebatava-o, versos, quando recetados, apreciava muito, e um grande discurso, cujos primeiros períodos ele não seria capaz de lê-los até o fim, entusiasmava-o, fosse qual fosse o assunto, desde que o dissesse grande orador. Era pobre de visão e mi-funcionamento do seu aparelho visual era limitado às necessidades rudimentares da vida. Conquanto razoavelmente empregado, nunca deixara a música. Não tocava em bandas nem orquestra, mas tirava partes, instrumentava, compunha de quando em quando, ganhando algum dinheiro com isso. Todas as tardes, após o serviço, reunia-se com outros músicos militantes, bebericavam, conversavam, falavam sobre a arte, as orquestras de cinemas, a música de tal peça ou daquela outra, que lembravam colegas mortos, e, às seis horas, aí assim, encaminhava-se para casa, sempre com um rolo de papel de música. Trabalhava nas encomendas, após o jantar, punha-se de calças e camisa de meia, nos dias quentes, ou com um paletó velho, nos freios, e enfreionhava-se nos compassos, nos sustenidos, nos acordes, até a alta noite. Tinha ensinado a filha os rudimentos da arte musical e a caligrafia respectiva. Não lhe ensinaram um instrumento, porque só queria piano, flota não era próprio, para uma moça, violino era gorento, e o violão era desmoralizado e desmoralizava. Os outros que o tocassem, sem música ou com ela, sua filha, não, só piano, mas não tinha posses para comprar um. Podia alugar, mas tinha que pagar professora para a filha. Eram duas despesas com que não poderia arcar. O rendimento da música não era coisa certa, e os seus vencimentos tinham emprego obrigado no vestuário seu, da mulher e da filha, no armazém, etc, etc. Isso, não levou avante os estudos musicais da filha, os quais, falta de convivência e tempo, não passaram da pouca coisa que ele podia ensinar. Mesmo ela não tinha nenhum ardor musical, nem de repetir, de reproduzir, nem de criar, a prazia de ouvir, e era o bastante para a sua natureza elementar. Nem a relativa independência que o ensino da música e piano lhe poderia fornecer, animava a aperfeiçoar os seus estudos. O seu ideal na vida não era adquirir uma personalidade, não era ser ela, mesmo ao lado do pai ou do futuro marido. Era constituir função do pai, enquanto solteira, e do marido, quando casada. Não imaginava as catástrofes imprevistas da vida, que nos empurram, às vezes, para onde nunca sonhamos ter de parar. Não via que, adquirido uma pequena profissão honesta e digna do seu sexo, auxiliaria seus pais e seu marido, quando casada fosse. Ela tinha bem perto o exemplo de Dona Margarida Pestana, que, enviovando, sem seitio, adquirir a casa, fizera-se respeitada a ir a criando e educando o filho, de progresso em progresso, fazendo tudo prever que chegaria a formatura ou a coisa parecida, a muito custo, devido às insistências de Dona Margarida, consentirem ajudá-la nos bordados, trabalhados para fora, com o que ia ganhando algum dinheiro. Não que ela fosse vadia, ao contrário, mas tinha um tolo escrúpulo de ganhar dinheiro suas próprias mãos. Parecia feio a uma moça ou a uma mulher. Clara era uma natureza amorfa, pastosa, que precisava mãos fortes que a modelassem e fixassem. Seus pais não seriam capazes disso. A mãe não tinha caráter, no bom sentido. Para o fazer, limitava-se a vigiá-la caninamente. E o pai, devido aos seus afazeres, passava a maioria do tempo longe dela. E ela vivia toda entrega a um sonho lânguido de mudinhas e descantes, entoada a cestrosos cantores, como tal Cassie e outros exploradores da morbidez do violão. O mundo se lhe representava como povoado de suas dúvidas, de queixumes de viola, a suspirar amor. Na sua cabeça, não entrava que a nossa vida tem muito de sério, de responsabilidade, qualquer que seja a nossa condição e o nosso sexo. Cada um de nós, mais humilde que seja, tem que meditar, durante a sua vida, sobre o angustioso mistério da morte, para poder responder cabalmente, se o tivermos que o fazer, sobre o emprego que damos à nossa existência. Não havia, em clara, a representação, já não exata, mas aproximada, de sua individualidade social, e, concomitantemente, nenhum desejo de elevar-se, de reagir contra essa representação. A filha do carteiro, sem ser leviana, era, entretanto, de um poder reduzido de pensar, que não lhe permitia meditar um instante sobre o destino, observar os fatos e tirar relações e conclusões. A idade, o sexo e a falsa educação que recebera, tinham muita culpa nisso tudo, mas a sua falta de individualidade, não corrigia a sua obliquada visão da vida. Para ela, a oposição que, em casa, se fazia cassi, era sem base. Ele tinha feito isto e aquilo, mas, interrogava ela, quem diria que ele fizesse o mesmo em casa de seu pai? Seu pai, pensava ela, estava bem empregado, relacionado, respeitado, ele, portanto, não seria tão tolo, que fosse desrespeitar uma família honesta, que tinha chefe tal homem. De resto, esses rapazes não são culpados do que fazem. As moças são muito oferecidas. Com raciocínios desses já existem semelhantes, clara, na ingenuidade de sua idade, com as pretensões que a sua falta de contato com o mundo e capacidade mental de observar e comparar justificavam, concluía que Cassi era um rapaz digno e podia bem amá-la sinceramente. O padrinho, Mahamaki, parecia-lhe seu inimigo. Sempre que podia, contava mais uma proeza, mais uma falcatrua de Cassi. Não lhe cansava o assunto. Clara até tinha, às vezes, vontade de dizer a seu padrinho, padrinho, esse Cassi deve ser muito rico, porque compra a polícia, a justiça, para não ser preso. Olhe, se ele fosse condenado pela metade dos crimes que o senhor lhe atribui, estaria já na cadeia, mais de trinta anos. Ela se enganava, porque não conhecia a vida. Para se escapar aos crimes de Cassi, basta um pouco de proteção e que o acusado seja bastante cínico e ousado. Vivia-se ansiosa e ofegante, querendo e não querendo ver o meu dinheiro. Ora, convencendo-se de tudo o que diziam dele. Ora, não acreditando e apresentando ao seu próprio espírito dúvidas e objeções. Quando o Mineses veio tratar de seus dentes, após umas fortes dores que a prostraram de cama. Um certo dia, o pai lhe havia dado, ao sair, pela manhã, um trabalho de música, para copiar, de forma que, à tarde, estivesse pronto. Não era longo, mas exigia atenção. Depois do almoço, aí pelas onze horas, pôs-se a copiar, mas, subitamente, deu-lhe uma dor de dentes que a fez gemer e até chorar. Em graça, sua mãe, correu a cudila, como sempre. Em, ficou estonteada, sem saber o que fazer, que paliativo dá. Clara, mal falando, disse-lhe que mandasse chamar Dona Margarida. Em vindo esta, aplicou remédios caseiros, mandou buscar Malva, pela criada que tinha em sua casa, fez Clara bochechar e foi-se para casa tratar dos seus bordados e costuras. Em graça, em, não se acomodava, andava de um lado para outro, impaciente que o marido chegasse. Todas as moléstias existentes, que a natureza cria, e os médicos, desfaste-o, inventam. Ela supunha poder ter sua filha. Não havia nenhuma lucidez nos seus raciocínios, quando um acontecimento de aparência grave lhe tocava, e pior ficava, quando se tratava da filha. O seu amor a Clara era um sentimento doente, absorvente e mudo. Queria a filha sempre junto a si, mas quase não conversava com ela. Não a elucidava sobre as coisas da vida, sobre os seus deveres de mulher e de moça. A não ser no caso de Cassie, que o seu instinto de mãe falara mais alto do que a sua inércia natural. Nunca punha em prática uma medida eficaz, que traduzisse amparo e direção de mãe na conduta da filha. Pensava, mas não chegava ao ato. O dia inteiro, quase, passavam as duas mulheres metidas cada uma consigo mesma. A mãe lavava roupa no tanque, ao lado da casa, e a filha se encarregava dos arranjos domésticos. A cozinha era feita ambas ou só a Clara, quando não tinha músicas do pai a copiar ou sua mãe tinha muita roupa na lavagem. Joaquim, o quincas, como o chamava a mulher, saía, nas primeiras horas da manhã, passava pela venda, fazia as encomendas, tomava um calisto e conversava um pouco com o seu nascimento. Não acredito que ele venha, nem também que o outro se repimpe no catete. Seria bom para o senhor, dizia nascimento. O que? Nem o conheço. Qual? Nada tenho com um nem com outro. Mas é seu Patrício. Como o senhor é, como o outro é também. Somos todos brasileiros, eu, seu nascimento, só cuido da mulher e da filha e, um pouco, da música. Traço falar em música. Que tal aquele cassi? Quer que lhe diga uma coisa? Como músico, não vale nada. Dá cada cincada. Mas tem fama. A fama dele vem do dengoso, do meloso que ele põe no cantar, chegando a ser até uma indecência. Ele canta que parece estar num café concerto, no meio de mulheres de vida errada. Traço aí, aprecio-no muito. São essas meninas bobas, que não tem quem lhes abra os olhos. Olhe, seu nascimento, na minha casa ele não me põe mais os pés. Mahamaki, seu compadre, já me tinha dito isto é. O compadre exagera muito. O compadre tem o seu ponto de honra de poeta. O senhor sabe, ele já figurou, escreveu em jornais e revistas. Teve roda e convivência de certa ordem. Não pode admitir que um quase analfabeto, como Cassi, tenha fama de artista. A culpa não é deste. É do nosso meio, que não tem instrução nem preparo. Seu Joaquim, o senhor já viu o caderno que mandaram a seu compadre sobre o tal Cassi. Já, que penso daquilo tudo ponto de interrogação. Se é verdade, ele merece a forca. Pois dizem que é. O senhor não sabe quem é a tia Vicência, que mora aqui, na rua da redenção. Não. Conheço a eu. Ela é a pessoa da casa de Cassi e diz que tudo aquilo é verdade. Conta até mais detalhes. E quem é que espalha o tal caderno? É um oficial do exército. Homem preparado. Parece que engenheiro, cuja mulher atual é aquela moça que Cassi desonrou. E a mãe matou-se isso, há cinco anos. Quem lhe disse isso? Vicência. Ela conhece não só a família do violeiro, como muitas das vítimas. Diz que o marido dessa moça só não lhe dá cabo do canastro, para não fazer escândalo. Mas, na primeira em que se meter, toma peito a causa da vítima, seja quem for. Joaquim dos Anjos ouviu isso, calou-se um pouco e, sem nada a responder, recomendou, não se esqueça de mandar, principalmente a lenha, que é precisa para o almoço. Estou na hora. Até logo. Saiu, pensando nesse tal Cassi, que, mais que quisesse esquecê-lo, sempre estava presente a sua memória. Sempre estavam a relembrá-lo, como se fosse uma grande coisa. Um homem notável e de posição. Que é que queriam dizer com isso? Preveni-lo. O carteiro sorriu intimamente. Ele não ousará. E pensou na sua garruxa de dois canos, com as quais se viaja em Minas, presente ainda do inglês. Seu primeiro patrão. Homem forte, leal, direito, Joaquim tanto o tinha nos outros, como em si uma confiança ilimitada. Não desconfiava, nem admitia que o se desconfiasse, mas esse tal Cassi, estendia essa sua confiança a sua mulher, no que tinha razão, mas não a filha, como fazia, porque, no tocante a esta, precisava contar com a crise da idade, a estreiteza de sua educação doméstica e a atmosfera de corrupção com que o meio a envolvia, admitindo tacitamente que ela estava fadada ao destino das outras. Joaquim dos Anjos não tinha capacidade intelectual para tanto. Cessou de pensar em Cassi e pôs-se a cogitar no trabalho, nas gratificações e nos aumentos. Chegou à repartição, assinou o ponto, cumprimentou os colegas e chefes, e, a hora certa, tomou a correspondência a distribuir e lá correu para escritórios, casas de comércio, entregando cartas e pacotes. Vinha tudo isto com nomes arrevesados, franceses, ingleses, alemães, italianos, etc. Mas, como eram sempre os mesmos, acabara decorando-os e pronunciando-os mais ou menos corretamente. Gostava de lidar com aqueles homens louros, rubicundos, robustos, de olhos cor do mar, entre os quais ele não distinguia os chefes e os subalternos. Quando havia brasileiros, no meio deles, logo adivinhava que não eram chefes. Almoçava freugalmente e até cinco executava o serviço, isto é, as várias distribuições de correspondência. Terminado o trabalho, procurava os seus colegas de arte e, aí pelas cinco, cinco e meia, metia-se no trem para a casa. Naquele dia, conforme o seu costume, preencheu-o todo assim, sem nenhuma discrepância ou variante, como se obedecesse a um programa. Quando chegou em casa, já se fazia escuro, e os lampiões da iluminação pública estavam acesos e prontos a suceder, consoante o seu poder, a soberba luz do sol, que ia morrendo, num crepúsculo cambiante e lento, de trás das montanhas, que se destacavam num fundo de prata, de ouro e de púrpura, na parte do horizonte em que ele se escondia. Veio-lhe abrir a porta à mulher, que, antes de mais nada, lhe foi dizendo, ah, quincas, você não sabe como me seis atrapalhada, hoje, aqui, se não fosse dona Margarida, mas o que houve, em graça, Clara ficou doente de repente, pôs-se a gemer, e eu, sem ninguém, não sabia o que fazer, felizmente, gritei dona Margarida, que acudiu, que é que ela teve, mulher, dentes, quincas, mas uma dor muito forte, ora, você mesmo, você é uma pamonha, então dor de dentes é moléstia que assuste ninguém, é que você não viu, vamos ver o que há, dirigiu-se para o quarto da filha, que tinha o queixo amarrado num lenço dobrado, e perguntou, que o ouve, clarinha, nada, tenho aqui um dente furado, que me dói de quando em quando, hoje doeu-me mais fortemente, gemi e tive que me deitar, felizmente o remédio que dona Margarida me deu, fez passar a dor, mas tenho o queixo inchado, não é nada, penso que sim, disse Clara, e acrescentou, olhe, papai, não pude passar a limpo a música, não faz mal, eu mesmo passo, depois a juntou, voltando-se para a mulher, é preciso levar essa menina ao dentista, em grácia, enquanto está no começo, dentistas, Deus me livre, traço o que, mulher de Deus, porque a casa é de perdição, quincas, qual perdição, qual nada, perde-se quem quer ou quem já está perdido, você que é leve, quincas, não posso sair todo dia, você sabe que não posso andar muito, eu não posso, pois tenho de ir para o serviço, pôs-se a pensar, olhando a filha deitada, com os doces olhos a interrogar o pai, quando lhe surgiu um pensamento, vou chamar o Mineses, ele não é formado, mas tem prática e pode certamente fazer o que se trata, que acha, em grácia, acho bom, se ele vier em casa, ele virá, pela manhã, almoçará com vocês e dá-lhe aí alguma coisa, você quer, Clara? Perguntou o pai, aceito e acho bom, não é preciso sair e mamãe não se incomoda, foi assim que Mineses entrou a tratar dos dentes de Clara, fato de que tão oportunamente Cassi tivera notícias pelo doutor Prachedes, no Meyer, para o velho doutor Mineses foi uma salvação, porquanto, embora trabalhasse, não era pago ou era mal irregularmente, com o carteiro, as coisas se passavam de outra forma, e, além disso, almoçaria todo dia, vantagem que não era de desprezar, sabendo que Mineses estava todos os dias com Clara, Cassi, que havia resolvido por ser com a rapariga, tratou de aproveitar o estado de miséria, de abatimento moral em que estava o velho dentista, para realizar os seus inconfessáveis fins, encomendou-lhe aqueles versos que deviam ser feitos flores e deu-lhe dinheiro, já prevendo que Mineses gastá-lo e não obteria os versos, tudo isto aconteceu, mas Menezes, quando, no dia seguinte, se lembrou da recusa de flores e de ter gasto dinheiro, não achou outro alvitre senão ele mesmo fazer os versos, ficou o dia inteiro a martelar, arriscar, a emendar e, ao fim do domingo, tinha feito algumas quadras com mais ou menos sentido, nunca, a bem dizer, fizera versos, mas, tendo corrido montes e vales, lidara com poetas e tinha ouvido educado, de resto, escolher o metro popular, a quadra de sete sílabas, e tanto fez que, pela tardinha, a poesia estava pronta, e o pobre velho ficou muito contente consigo mesmo, como se tivesse feito obra de vulto, bebeu bastante e dormiu satisfeito, havia cumprido a sua palavra de qualquer forma, se os versos não eram de Leonardo Flores, eram dele, não seriam tão bons, mas, pelo menos, desculpariam o gasto dos cinco mil réis, que lhe remordia a consciência, na segunda-feira, à noite, depois de ter andado toda a parte, com a sua velha mala de ferros de cirurgião dentista, Menezes, foi se postar no botequim do Fagundes, sentou-se, como de hábito, na última mesa, aos fundos, encostado à parede, com um jornal debaixo dos olhos, e um cálice de paratina freente, ele bebia os goles, à vista de todos, sem vesame algum, fazia-lhe mal, como mal faz a todo mundo, mas era solicitado a beber para se atordoar, para não se recordar, para não estar só com o seu passado, para afugentar o terror que a vida lhe inspirava, na miséria, quase indigência em que se achava, naquela idade avançada de mais de setenta anos, ao quebrado, doente, sem uma amizade forte, sem um parente que o amparasse, sem uma pensão qualquer, Cassie foi encontrá-lo engolfado na leitura do jornal, pensei, disse ao sentar-se, que o doutor se havia esquecido, Menezes, descansando o modesto pincenês em cima da mesa, onde já havia posto o jornal, respondeu, qual o quê? Sou homem de palavra? Demais, o senhor me havia dado o dinheiro, e, assim, o trato ficava mais sagrado, Cassie tinha uma grande dificuldade em ser amável, tornar a entonação de voz conveniente, adaptar olhar a ela, ajeitar a drede e os músculos da face, não era capaz disso quando sincero, que fará quando falso, todo lhe era rude, metálico, grosseiro e áspero, enfim, fez o que pôde e disse, traço isso, não, doutor, eu não me lembrava de tal fato, aquilo foi para os beberiques, arranjou, arranjei, mas não com o Leonardo, ele não quis ou, não, estava bom, como já lhe disse em certa ocasião, Flores é demais orgulhoso, quando se trata de versos dele, e, ao falar-lhe no negócio, deitou-me um discurso enorme, dizendo que era isto e aquilo, tinha feito tais e quais coisas e, fim, que não vendia versos, nem dados, não lhe propus, mas estou certo que não daria, pelo que disse, os versos que lhe saíam da cachola eram dele e só dele, e com quem arranjou, Filhos, eu mesmo, não serão, vamos ver, doutor, Menezes puxou, de dentro da algebeira do interior do freiac cinzento, um volumoso embrulho de papéis cebosos, procurou o que continha os versos, pôs o pin cinese e disse, vou lê-los, para o senhor compreender melhor, a minha letra é muito ruim, leia, doutor, Menezes consertou os óculos, experimentou uma melhor posição para receber a luz e começou a minha querida nas grades de uma prisão, mas o amor lhe ordena sossego no coração, o velho dentista ambulante, afinal, acabou e olhou interrogativamente o minestrel, tinha este tomado um ar grotesco de entendido e olhava vago, simulando que ajustava pensamentos, após ter Menezes perguntado o que achava dos versos, o manhoso violeiro disse, não era bem isto que eu queria, os versos, hein, não estão maus, antes são bons, serve até para modinha, o doutor não sabe quem faça a música para modinhas, conheço o Joaquim dos Anjos, ah, é verdade, como há de ser, perguntou Cassi, simulando embaraço, o senhor não se dá com ele, dou-me, mas não tenho muita intimidade, se fosse intermédio da filha, que doutor não pede, posso pedir a ela, mas o padrinho, não sei o que, não gosta do senhor, se ele sabe, Menezes arrependeu-se de ter avançado tanto, mas a sua vontade já era tão freaca que não soube, nem procurou meios e modos de fugir as consequências de sua confidência, Cassi aproveitou-se das aberturas do velho e disse, sei, mas escreve uma carta a dona Clara, a fim de que ela evite a má vontade do padrinho e que se saiba ser a modinha, Menezes não pôde reprimir um movimento de espanto, não tenha susto, doutor, absolutamente não malícia no que vou fazer, a carta será lida pelo senhor, Menezes ficou mais seguro de si e continuou a beber com vontade, enquanto Cassi contava-lhe os seus ganhos extraordinários no cangueiro, jogo suburbano, olhe, doutor, rematou ele, quando precisar de algum, é só pedir, o dentista já estava muito adiantado na embriaguez, e, ao ouvir aquilo, olhou, desejoso e mendicante, para o violeiro, que se apressou em ir ao seu encontro, quanto precisa, doutor, dois mil réis, só, não, disse Cassi, tirando um máximo de notas da carteira, leve cinco, e não se esqueça de estar aqui, amanhã, às sete horas, preciso da música para breve, Menezes foi para casa, sem pensar no que havia prometido, e, como guiado instinto, subiu e desceu morros, tomou atalhos e acabou se deitando muito naturalmente no seu miserável canapé, não quis comer, a embriaguez lhe havia tomado inteiramente, despertou, no dia seguinte, sem saber o que tinha feito, nas últimas horas em que estivera fora, lembrava-se vagamente que parara no botequim habitual, tendo saído para fora de casa, a fim de lavar o rosto e satisfazer as exigências, do organismo, quando voltou, já encontrou sua irmã de pé a lhe dizer, como quase todas as manhãs, não temos nada em casa, julga, Menezes não sabia se tinha ou deixava de ter dinheiro, desencargo de consciência, foi esgravatar as algebeiras, encontrou um níquel de cruzado e pensou, bem, para o café e o açúcar, já temos, continuou a procurar, achou, dobradinha, no fundo de um bolso, uma nota de cinco mil réis, espantou-se, quem lhe teria dado, cogitou, forçou a memória, enquanto a irmã resmungava, julga, você não ouviu o que eu disse, ponto de interrogação, ouvi, espera, que estou procurando o cobre, tanto forçou a memória, tanto combinou as vagas recordações, que toda sua entrevista com Cassi foi recordada, teve vontade de rasgar a nota, de dizer que não faria o prometido, mas já estava sem força moral, temia tudo, temia o menor sopro, o mais inocente farfalhar de uma árvore, toda a criação estava contra ele, conjugava-se para perdê-lo, que podia fazer contra tudo e contra todos, e a miséria, e a fome, se se revoltasse, que seria dele, sem futuro, sem emprego, sem amigos, sem parentes, doente, era bem triste o seu destino, onde estava a sua mecânica, onde estava a sua engenharia, amontoara livros e notas poeris, e nada fizera, levara bem cinquenta anos, isto é, desde que saíra da casa dos pais, a viver uma vida vagabunda de ciganos, sem nunca se entregar seriamente a uma única profissão, experimentando hoje esta, amanhã aquela, de que lhe valera isto, de nada, estava ali, no fim da vida, obrigado a prestar-se a papéis que, aos dezesseis anos, talvez não se sujeitasse, para disfarçadamente esmolar o que comer com os seus parentes, teve vontade de chorar, mas a irmã gritou-lhe do quintal, achaste o dinheiro? Achei, respondeu assim, numa palavra, e deitou bem meio copo da guardente, que sorveu toda quase de um só trago, Menezes pensou ainda nos seus setenta anos desamparados, estéreos, e teve infinita dor de si mesmo, da miséria do seu fim, que resolver sobre o caso de Cassi e da carta, sacudiu os ombros e pensou de si para si, que hei de fazer, as coisas me levaram a isso é, Cassi veio ao botequim, munido da carta, que leu, conforme prometer a Menezes, desgostoso, com aquele mau travo na consciência, o pobre dentista ambulante procurava, durante o dia, beber a mais não poder, tinha chegado cedo em casa de Joaquim e, tendo ainda encontrado, pedir a-lhe dinheiro, almoçou, saiu e foi bebendo daí em diante em todo o botequim que passava, ao chegar à casa do Fagundes, tinha lá uma carta de um cliente, abriu-a, mandava-lhe dez mil réis, conta de cinquenta que lhe devia, deu cinco mil réis ao caixeiro, para guardar, e foi para a cidade, aí não teve medida, todos lhe pagavam, de forma que, ao se encontrar com o Cassi, não dava mostras, mas estava completamente sem discernimento, o violeiro leu o que quis, fechou a carta e deu ao pobre velho, a sua resolução já estava tomada, havia forçosamente de se entregar à sorte, aos caprichos da corrente da miséria, de dor, de humilhação que o arrastava, ela o havia levado até ali, era inútil resistir, entregou carta clara, no dia seguinte, recebeu a resposta, entregou ao Cassi, assim, durante um mês e tanto, ele foi o intermediário da correspondência dos dois, já não tinha um movimento de revolta, resignara-se àquele ignóbil papel, como a uma fatalidade que o destino lhe impusesse, contra a força não há resistência, pensou ele, o mais sábio era submeter-se, não esperava mais que Cassi lhe oferecesse dinheiro, pediu, no começo, o violeiro foi satisfazendo inteiramente os pedidos, depois, fazia-o pela metade, fim, dizia que não tinha dinheiro e não lhe dava nada, Menezes, em, continuava passivamente a desempenhar o seu indigno papel, Se não o achava decente, conformava-se diante da sua atroz e irremediável miséria, não se julgava mais um homem, Clara recebia aquelas cartas com uma emoção de quem recebe mensagens divinas, entretanto, eram pessimamente escritas, a ponto de não serem, às vezes, entendidas, tão caprichosa era a ortografia delas, a filha do carteiro não via nada disso, esquecera-se até das más ausências que faziam do namorado, para ela, ele era o modelo do cavalheirismo e da lealdade, estava sempre a sonhar com ele, com aquele cassi da viola, passava da alegria para o choro, a mãe notava-lhe essas alternativas de humor e fazia-lhe perguntas, ela se respondia, malcriadamente, desabridamente, relaxava o serviço ou não o fazia, quase sempre, esquecia-se disso ou daquilo, em grácia comunicou isto tudo ao marido, Joaquim disse então, é verdade, em grácia, essa menina tem alguma coisa, antigamente, as suas cópias de música eram limpas e certas, agora, não, vem cheias de raspagens, erradas, borradas, que terá ela, vou levá-la a um médico, que achas, talvez faça bem, daí a dias, Joaquim faltou a repartição e levou a filha ao doutor, este a examinou e disse ao pai, sua filha nada tem, são coisas da idade e do sexo, de distrações, passeios, convivência, é o que ela precisa, em todo caso vou receitar, Joaquim fez a necessária comunicação à mulher, que ficou de se entender com a dona Margarida, para fazer-se acompanhar da filha, sempre que tivesse de sair, ir a lojas, etc, ele mesmo, Joaquim, levou-a no próximo domingo, a passear em Niterói, o mar não fez bem a menina, se a sua alma estava cheia de vago e de impalpável, com a vista do mar ficou absorta no infinito, no ilimitado do universo, de volta, chorou toda noite sem saber que, amanheceu de olheiras roxas, corpo mole, aborrecida de tudo e de todos, a vida lhe sabia amargo, ela não via como se a podia adoçar, ao mesmo tempo, lembra a vase de Cassie e enchia-se de esperanças, saiu com dona Margarida, alemã, muito mais sagaz que seus pais, adivinhou o seu mal e pô-la em confissão com habilidade, tanto fez, que Clara lhe disse freioncamente a origem dos seus males, mas este sujeito é um tipo indigno, não, para mim, estou crente que, dizem tão mal dele, é porque ele se deixou apanhar, enquanto outros há aí que, ele confessa que está arrependido do que fez, e agora quer se entregar e casar-se comigo, dona Margarida olhou firmemente para a moça, cravou bem os seus olhos perqueridores nos da rapariga, e fez de si para si, será possível, apressou-se a contar a confissão de Clara a mãe, em graça odiava Cassie, se, algum dia, tinha tido um sentimento forte, era esse de ódio ao violeiro, não sabia bem como justificá-lo, mas tinha-lhe uma raiva, uma gana de morte, quando dona Margarida lhe narrou a confidência da filha, ela teve uma crise surda de rancor, já não era só contra ele, mas contra a filha, que ela criara com tantos carinhos, tantos cuidados, para, afinal, vir a se embeissar aquele borra-butas, amaldiçoado todos, até pelo próprio pai, serenou e tomou a resolução de contar o fato, sua vez, a Joaquim, antes que aquele perverso de mudinheiro não lhes pespegasse alguma das dele, Joaquim recebeu a notícia sem demonstrar espanto, não gostava também de Cassie, era, para ele, homem morigerado e trabalhador, uma capadócio, um desclassificado, réu de policia, muitas vezes, de quem tanto mal se dizia, mas, se ele quisesse casar com a filha, apesar de todos os seus maus precedentes, não se oporia, iria falar-lhe, ou chamá-lo ir em casa, não seria melhor esperar, pensou e tomou o alvitre de pedir a opinião do compadre Mahamaki, o antigo contínuo tinha um grande ascendente moral e intelectual sobre o ânimo do carteiro, que obedecia cegamente, tratou, portanto, de pedir-lhe conselho, naquele domingo, a partida de solo tinha se adiantado pela noite afora, deviam ser onze horas, quando resolveram a dar com o basta, jogavam na sala de jantar, onde se encontravam, além dele, Joaquim, Mahamaki, Lafões e Dona Ingrácia também, Clara já se recolhera ao quarto, parecendo-lhe que a filha dormia, Joaquim resolveu decidir a coisa, expôs primeiramente o estado nervoso da filha, os passos que tinha dado para tratá-la e chegou ao ponto agudo da questão, aí, Mahamaki ergueu-se furioso, pois, então, você, compadre, quer meter semelhante pústula dentro de sua casa, você não sabe quem é este Cassie, se o pai não quer saber dele, é porque boa coisa ele não é, ele não só desonra a família dos outros, como em vergonha própria, as irmãs, que são moças distintas, já podiam estar bem casadas, mas ninguém quer ser cunhado de Cassie, ele se diz sempre correspondido, que se quer casar, etc, para dar o bote, quando fica satisfeito, escorrega pelas malhas da justiça e da polícia, e ri-se das pobrezinhas que atirou a desgraça, você não vê que, se ele se quisesse casar, não escolheria Clara, uma mulatinha pobre, filha de um simples carteiro, sou teu amigo, Joaquim, é o que eu penso também, fez Dona Ingrácia, ele pode achar muitas em melhores condições, Clara, que ouvia tudo, chorando em silêncio, quis protestar e citar exemplos em contrário, que conhecia, mas se conteve, Joaquim, que escutara calado a fala apaixonada do compadre, observou, acho que você tem razão, mas, qual o remédio, é continuar, como é que minha filhada recebeu recados dele, comadre, perguntou Mahamak a Dona Ingrácia, ela diz que foi uma amiga que lhe trouxe, respondeu a mulher do carteiro, freia-se com a amiga, comentou rindo-se Mahamak, o que há a fazer, Joaquim, é continuar no que está aí, e fazer que ele saiba que você não vê com bons olhos, a insistência dele junto à filha, se ele tem mar, perguntou Ingrácia, publica-se nos jornais, aquele folheto que recebi, vai-se à polícia, desmoralize-se o tipo de uma vez, e ele que faça o que quiser, todos calaram-se, Lafões não precisou fazer isto, porque se havia mantido até então calado, o carteiro voltou-se para ele e perguntou-lhe, que dizia isto, Lafões, isso, isso é matéria delicada, não sou da família e, isso, não me julgo com o direito, eu também não sou, acudiu Mahamak, estou só dando com freio-queza uma opinião que me pediram, mais certo de que, Joaquim, se você permitir que esse tal sujeito entre aqui, eu, apesar do muito que devo a você, não ponho mais os meus pés na sua casa, levantou-se, tomou a bengala e saiu mergulhado na treva da noite, que estava bem escura, quase cem estrelas, caminhando devagar, no seu passo de capenga, até a sua modesta casa, onde chegou sem temor e tranquilo de consciência, Clara não pôde conciliar o sono, as ideias mais absurdas lhe passavam pela cabeça, pensou em fugir, em irter com Cassie, em matar-se, enchia-se de raiva contra o padrinho, fim, resolviu relatar, carta, tudo o que se passou ao namorado, saiu do quarto, logo que percebeu que o pai já tinha ido para a repartição, tomou naturalmente a benção à mãe, lavou-se e serviu-se do café matinal, como não tivessem vindo as compras, disse a mãe que ia copiar música, enquanto os esperava, era impetesto, o que ela escreveu, foi uma longa carta, narrando o que ouvira naquela noite a respeito dele e dele, antes de Menezes começar a cuidar dos dentes, ela lhe fizera entrega da missiva, que o pobre velho, cheio de amargura, logo meteu na algebeira, para que viver tanto? pensou ele, limpando os ferros numa toalha de alvura imaculada, inteirado do que acontecera, vendo seus planos fria caçar em causa daquele João Minhoca, e, ainda mais, com a ameaça de ver toda a sua escandalosa vida publicada nos jornais, Cassie encheu-se de fúria, e, na maior fúria, tomou a firme resolução de remover aquele trambolho de aleijado, que estava sempre estragando os seus planos, com os quais até já tinha gasto bastante dinheiro, não subiam as despesas a mais de 50 mil réis, o seu furor foi grande, tanto que, ao ler, em voz baixa, a carta, ao lado de Menezes, no botequim, este lhe notou a profunda alteração de fisionomia que, subitamente, a leitura lhe havia produzido, os seus olhos chamejavam, os dentes estavam rilhados e toda a sua natureza baixa, feroz e grosseira se revelava, num rictus horrível, pagou alguma coisa que beber a Menezes e despediu-se, sem dizer mais nada, Menezes continuou a sorver os seus consoladores calistos e a perguntar de si para si, que há, que haverá, que haveria, o que havia, era simples, Cassie premeditava simplesmente, freiamente, cruelmente, o assassinato de Mahamaki, quando ele falou a respeito a Arnaldo, limitou-se a dizer, vamos dar-lhe uma surra, que, perguntou o outro, ele respondeu, esse velho está abusando de ser aleijado, para me insultar, merece uma surra, não iam sová-lo, sabiam os dois desalmados, iam matá-lo, era sábado, dia em que Mahamaki se demorava mais na venda do seu nascimento, chovia a noite e viera logo fechada e escura, grossas nuvens negras pairavam baixo, as luzernas de gás, tangidas pelo vento, mal iluminavam aquelas torvas ruas dos subúrbios, cheias de árvores aos lados e moitas intrincadas de arbustos, Mahamaki, vindo da repartição, deixara-se ficar até as oito, na venda, essa hora, despediu-se e tomou o caminho de casa, para se irter a ela, ali, preconiza-se, entre outras, uma rua já quase completamente edificada, que terminava numa ladeira deserta, de um lado, o esquerdo, havia um terreno baldio, cheio de moitas altas, do direito, grandes árvores dos fundos de uma chá, cuja frente era na rua paralela, além de deserto, esse trecho era demais sombrio, sobretudo em noites como aquela, Mahamaki, debaixo de chuviscos teimosos, embrulhado numa capa de borracha, subiu a ladeira, para depois descer o barranco e, finalmente, chegar à casa, quando estava no alto da pequena elevação, dois sujeitos tomaram-lhe a frente, e disseram-lhe, capenga, você vai apanhar, para não se meter onde não é chamado, não teve tempo de dizer coisa alguma, os dois descarregaram-lhe os cacetes em cima, pela cabeça, todo o corpo, e o pobre Mahamaki, logo a primeira paulada, caiu sob no lado, arfando, mas já sem fala, malharam-no ainda com toda força e raiva, sem dor nem piedade, e fugiram, quando lhes pareceu o momento ousado, no dia seguinte, ao passarem os primeiros transeuntes, ele estava morto, e, assim, morreu o pobre e corajoso Antônio da Silva Mahamaki, que, aos 18 anos, no fundo de um armazém da roça, sonhara as glórias de Casimiro de Abreu, e acabara contínuo de secretaria, e assassinado, devido à grandeza do seu caráter e a sua coragem moral, não fez versos ou os fez maus, mas, ao seu jeito, foi um herói e um poeta, que Deus o recompense, 9 Um crime, revestido das circunstâncias misteriosas, e da atrocidade de que se revestiu o assassinato de Mahamaki, faz sempre trabalhar todas as imaginações de uma cidade, um homicídio banal em que se conheceu a causa, o autor, capturado ou não, e outros pormenores, deixa de oferecer interesse, para ser um acontecimento banal da vida urbana, fatal a ela, como os nascimentos, os desastres e os enterros, mas o assassinato de um pobre velho, aleijado, inofensivo, pobre, apauladas, faz parecer a toda a gente que há, soltos e esbarrando conosco nas ruas, nas praças, nos bondes, nas lojas, nos trens, matadores, que só os são prazer de matar, sem nenhum interesse e sem nenhuma causa, então, todos acrescentam, aos inúmeros e insidiosos inimigos que tem a nossa vida, mais este do assassino divertimento, passatempo, esporte, um ou muitos, seja em que número forem, é sempre uma ameaça que paira sobre cada um de nós, zombando da mais ostensiva pobreza, e não tendo em consideração a pacatez mais posilânime, Mahamaki não era rico nem andava com joias, sendo certo que não podia trazer consigo muito dinheiro, o móvel do crime, portanto, não seria o roubo, ao contrário, o exame minucioso nos bolsos das vestes, com que for encontrado o seu cadáver, não denunciou nenhuma tentativa de saque, o pouco dinheiro que tinha, três mil e tanto, estava intacto, uma carteira, encontrada numa das algibeiras interiores do Dolman, continha unicamente papéis, quando foi assassinado, vestia farda de contínuo, Dolman azul marinho e calça, da mesma cor, tinha, baixa do Dolman, uma como um colete preto, onde trazia um relógio de prata, preso numa antiga corrente de ouro, feita de diversos trancelins de ouro, reunidos golas também desse metal, com um remate, em forma de estribo, cujo pedal era uma pedra negra, pois bem, nem mesmo esta peça, de algum valor, foi lhe roubada, posta de lado a hipótese de roubo, qual poderia ter sido o móvel do crime, amores, conquistas, o estado de saúde, a sua semi-invalidez logo afastavam tal hipótese, política, questões de família, nada disso explicava o crime, só na perversidade, na vontade de matar, parte de alguém extremamente mau sedento de sangue, encontrasse a causa, seria isso? perguntavam todos, a notícia do crime logo se espalhou pelo subúrbio inteiro, apesar de ser domingo o dia em que foi descoberto, a deformidade de Mahamaki fazia o notado e conhecido, de forma que, toda parte, se comentava o assassínio, a polícia, a polícia tomou as providências de hábito, mas só iniciou as pesquisas no dia seguinte, todos que estiveram na venda foram ouvidos, mas pouco, nada adiantaram, nem o podiam fazer, Mahamaki, em lá chegando, a chuva tinha cessado, era sábado, e todos os habitueiros do armazém do seu nascimento lá estavam, inclusive Menezes, que se mostrava paurador e prazenteiro, discutia-se despreocupadamente, e até Menezes causou grande hilaridade, quando explicou a sua teoria transcendente sobre o ovo de Colombo, no correr da discussão, alguém dissera, isto é ovo de Colombo, parece que foi Mahamaki a dizer, e Alípio aproveitou o ensejo, para perguntar, que diabo quer dizer esta história de ovo de Colombo, na qual todo mundo fala e não sei o que é, entre os circunstantes estava o senhor Monção, caixeiro vendedor da grande casa de cereais Belmiro, Bernardes e Sia, que tinha suas luzes e gostava de palestrar, para descansar da afanosa lida de estar a tocar realejo aos varejistas, oferecendo-lhes feijão, arroz, milho, e bom preço. Era um moço português, simpático, de bom porte e bem educado, tinha grande liberdade na roda e não houve nenhum espanto quando interveio, pois não sabes, Alípio, o que é o ovo de Colombo? Não, seu Mindela, é simples, no meio dos sábios espanhóis, depois da primeira viagem a América, Colombo, vendo o seu trabalho criticado e tido como fácil pelos sabichões de Castela, desafiou-os a pôr um ovo em pé. Eles puseram, perguntou Alípio, Menezes apressou-se, não puseram, mas Colombo pôs. Como? Indagou Alípio, Menezes explicou, tomando a palavra de Mindela, com todo o seu assodamento de sábio, Colombo, dando um movimento de rotação conveniente e um de translação adequado, dissolveu a gema do centro do ovo, para a base, trazendo, para a parte inferior do ovo, o centro de gravidade, de forma que o pôde pôr em pé. Todos se entreolharam e viram o absurdo da explicação de Menezes. Ninguém se animava a contestar, mas Mahamaki, tomando a dianteira de Mindela, que ia falar, saltou logo, em tom de gracejo, qual, seu Menezes? Esta história de translação, de rotação, de centro de gravidade, é bobagem. O que? Bobagem, Mahamaki. Isto é mecânica transcendente, como é a questão do gato cair sempre sobre as patas, atirado que seja, do alto para baixo, em qualquer posição. Mahamaki foi-lhe ao encontro, sem pestanejar, nós não temos nada com gato. Ovo se parece tanto com gato como um espeto. Bolas, seu Menezes. Todos os circunstantes riram-se a mais não poder. Menezes pôs-se a cofiar a longa e abundante barba branca, lamentando-se da sua derrota em mecânica e tudo. De repente, cobrou coragem e desafiou o contínuo, quero ver, Mahamaki, como é que você explica ter Colombo posto o ovo em pé? Muito simplesmente, Menezes. Vou contar a história como ali, num banquete, procuravam os nobres de Espanha rebaixar o mérito da descoberta de Colombo, e diziam, as índias já lá estavam e, se o senhor não as descobrisse, qualquer um outro as descobriria. Colombo, sem responder, pediu um ovo, trouxeram-lhe e ele desafiou a que alguém o pusesse de pé. Impossível, bradaram. Então, o navegador tomou o ovo, bateu com ele, quebrando ligeiramente a mais rombuda das extremidades, e fê-lo ficar de pé. Ora, isto também eu faria, replicaram. Sim, depois que me viram fazer, é simples, mas é preciso pensar no caso, e achar o meio ponto. Está aí como foi a coisa. Não tem nada de gravidade, nem de roteção, nem de translação, nem de constelação, nem de repulsão, nada tem em ão. Menezes, de novo a gargalhada foi geral e prolongada, e Menezes, muito encafifado, limitou-se a dizer, isto não é científico, é uma explicação jocosa de anedota de Almonac. Podia demonstrar a minha interpretação com auxílio do cálculo, mas não é conveniente aqui. Fica para outra ocasião. Assim, sem outra preocupação, naquela tarde tempestuosa, conversaram na venda, enquanto Mahamak estiver aí mesmo depois da sua saída. É óbvio que nenhuma das pessoas que lá estavam poderia adivinhar o que lhe ia acontecer pelo caminho. Chuva escava teimosamente, mas não havia o que se chama de chuva torrencial. Quando o pobre continuou se despediu. É verdade que a noite estava pavorosa de escuridão, e ameaçadoras nuvens pairavam baixo, ainda mais carregando de treva a atmosfera e ofuscando os lampiões, cuja luz oscilava sob o açoite de um vento constante e cortante. Não se via, como é costume dizer-se, um palmo diante do nariz. A polícia, pareceu que aquele misterioso assassínio, sem causa presumível, nascerá de um segredo que só ele, Mahamak, podia revelar e, talvez, os seus papéis íntimos o revelassem. Resolveram, então, as autoridades perquerí-los, a cata de uma pista. Morava Mahamak com uma tia materna, pouco mais moça que ele, tendo dois filhos homens, de doze e dez anos. Após ter envivado na roça, com alguma coisa, tomou o vitre de comprar aquela casa e convidar o sobrinho, para lhe fazer companhia e encaminhar a educação e a instrução dos filhos, e ajudá-la também. A sua casa era inteiramente o contrário da de Menezes. Estava sempre limpa, móveis em ordem, completamente cercada, o jardinzinho da frente bem tratado. Helena, a tia de Mahamak, era muito metódica e econômica, de forma que a vida doméstica do sobrinho era regular e plácida. Ela costurava para os arsenais do governo e, com o que Mahamak lhe dava dos seus exígons vencimentos, a vida deles corria sem contratempos. Não eram difíceis as suas comunicações com as estações da central, quando feitas pelo bom de Dinha Uma, que passava na esquina, e, se o continuo, na noite fatídica do assassínio, tomava aqueles atalhos e subidas, sempre que passava pela venda do nascimento ou e a casa do Joaquim, procurava aquele caminho mais curto. Helena vivia para os filhos, raras vezes, a não ser para regularizar as suas costuras, saia, indo uma ou outra vez à casa do carteiro, onde se aborrecia com o gênio taciturno de ingrácia. Foi ela quem assistiu desenterrar, do fundo de baús e gavetas, as recordações do seu pobre sobrinho. As autoridades policiais pediram delicadamente a autorização, e o delegado em pessoa foi examinar os papéis do infeliz contínuo. Não encontrou coisa de valia. Havia no seu arquivo cartas de família, bilhetes de amigos, rascunhos diversos, entre os quais um de Raul Braga, de quem Mahamaki for amigo, e o célebre caderno sobre Cassi, que o delegado tinha também um exemplar. A não ser esses papéis sem importância, encontraram um caderno de versos, pronto a ir para o prelo, de autoria de Mahamaki, intitulado, Boninas e Sensitivas, versos ingênuos de um homem bom e honesto que não é poeta. Deram também com um retrato de mulher feita, numa pose popular, com o braço esquerdo descansando sobre uma coluna e tendo um leque enorme, pendente do direito, caindo ao longo do corpo. Era uma mulher bonita, de trinta anos, sadia e forte. Nas costas havia esta dedicatória, ao meu Antônio, a Eponina. 25 a 12 e 92. Mais abaixo, com letra de Mahamaki, existiam estas observações. Amor tudo vence, não pode vencer as obrigações de lealdade, que devem sempre existir nas amizades perfeitas. Adeus. Quem seria? Os policiais indagaram, mas Dona Helena não lhes pôde explicar. Naquela data, ela nem casada era ainda, seu sobrinho já tinha vindo para o rio. Quem seria? Enfim, nada encontraram, e o crime foi sendo esquecido. Só duas pessoas podiam pôr as autoridades na pista verdadeira. Eram Clara e Menezes. Clara, logo que soube do assassino do padrinho, ficou fora de si. Lembrou-se das ameaças veladas que Cassie fazia ao padrinho, nas cartas que lhe escrevia. Lembrou-se também da carta em que ela narrava o namorado a atitude de Mahamaki, quando o pai falou ao compadre na necessidade de ter um freanco entendimento com o violeiro. Aí outras pequenas circunstâncias. Atribuía a Cassie o assassinato do padrinho e como que se julgava também sua cúmplice. Veio-lhe um medo daquele cantador meloso, dengoso, apesar de seu mau olhar de folhas de Flandres. E, num relâmpago, viu bem quanto de fingido e falso podiam conter as suas cartas ternas e cheias de protestos, de boas intenções e de amor sincero e honesto. imediatamente, em, explicou esse seu ato de desvario criminoso como um esporádico ato de loucura, provocado pelo amor que tinha a ela. Era um obstáculo é. Agradava-lhe a interpretação. Não tardariam, entretanto, a se explicar de viva voz, porque ela havia consentido afinal em conversar com ele na grade de casa, depois que seus pais se recolhessem. Então, nessa ocasião, ela avaliaria o grau de certeza de suas suspeitas. Menezes tinha levado uma carta dela nesse sentido, mas, tendo ficado atrapalhada sentir a aproximação da mãe, não pôde, Clara, fechar a missiva convenientemente. Aberta, a moça, para não ser pilhada, passou-a precipitadamente ao velho, que assim a guardou jubilosamente. Quando se lhe ofereceu o momento azado, leu-a. Como toda mulher sem instrução, Clara pegou-na e não tinha vontade de a largar. Contava detalhes, repisava juras e pedia juramentos. Um destes era o de que ele a respeitaria sempre, e, se não fizesse isso, romperia as relações com ele. Estava disposta a esperá-lo, às dez horas, na grade, daí a oito dias, e isso o fazia, porque seu Menezes tinha dado o serviço dos dentes terminado. De fato, Menezes, aborrecido com aquele negócio de cartas e com o desdém com que Cassio tratava, ademais da ignóbil farsa que se prestava, resolveu dar fim do trabalho. A leitura da carta não lhe causou nenhuma estranheza. Ele já esperava este fim. Estava forrado de uma indiferença de vencido. Sentiu-se de mãos e pés atados, para ter qualquer movimento de censura ou de conselho. É que ainda não lhe tinha chegado aos ouvidos a notícia do bárbaro assassino de Mahamaki. Quando, hein, veio a saber, teve uma forte vergonha do seu procedimento, da sua covardia. Compreendeu que aquelas meias palavras de Cassio sobre Mahamaki, aquele rictus horrendo que vira certa vez, ao se falar do contínuo, lhe desfigurar a face, eram os pródromos do assassino e do bondoso velho que o violeira premeditava. O infeliz Menezes passou o dia todo e a noite inteira voltado para dentro de si mesmo. Não sabia mais chorar, mas o seu remorso era intenso. Ele se julgava também cúmplice daquele desamado. Que calar o que sabia. Que se acovardar a ponto de servir de medianeiro. Oh! Ele não era mais homem. Não tinha mais dignidade. Cassi, entretanto, não demonstrou o menor abalo. Leu as notícias dos jornais, as objurgatórias contra os assassinos de que estavam cheios. Ouviu as maldições de todos, nos cafés, nos bondes, em todas as conversas e toda a parte, mas nenhum arrependimento sentia. Só lhe faltava o orgulho íntimo de ter efetuado tão rara proeza, para ser completa a sua inumanidade e o seu abjeto sossego íntimo. Não tinha orgulho, mas havia nele como que é livre de se ver livre daquela espécie de duende, de fantasma, que vivia a persegui-lo. Com Arnaldo, já não acontecia o mesmo. Passado o fato, com a leitura dos jornais, com as censuras amargas que via em todas as bocas, até nas daqueles afeitos ao crime, o sócio de Cassi, se não viu remorsos, começou a ter susto. Não pôde reprimir o impulso que o levou a ver o cadáver. Estavam os restos de Mahamak quase tal e qual como foram encontrados. Os médicos ainda não haviam praticado autópsia. A cabeça partida, os olhos fora das órbitas, todo o rosto coberto de uma lama sangrenta, o braço semi-paralítico, partido, as roupas, ensopadas de lama e sangue. Era horrível. No necrotério, acotovelava-se uma multidão, e todos, em voz baixa, cobriam de baldões, de injúrias, de pragas, os malvados que tinham levado a efeito tão estranho e inconcebível crime. Um crioulo, muito negro, forte, com grandes peitorais salientes, dizia bem alto do lado de fora, Eu não sou santo. Já fiz das minhas. Conheço a chacra, mas Deus me castigue, me põe um raio em cima, e faça apodrecer em vida. Se eu fosse capaz de fazer tão pouco trabalho, os que o fizeram, nem esfolados vivos pagariam. Para que mataram esse pobre velho? Arnaldo voltou do depósito fúnebre apreensivo. Não havia nele, a bem dizer, arrependimento. O que ele sentia era medo de ser descoberto, de pegar cadeia trinta anos a fio, porque não podia ser mais. Chegou aos subúrbios apavorado, e, quando topou com Cassie, disse, com o olhar desvairado, Xi, Cassie, o homem estava horrível. O violeiro virou-se para ele, olhou-o firme com seu olhar fosco, e falou-lhe com energia e fogo nos olhos, Cala-te, miserável, queres pôr tudo a perder. Conquanto temesse as fúrias do seu companheiro e cúmplice, não lhe passava o terror de ser descoberto pela polícia. Deu em beber, Cassie vigiava-o com medo que lhe desse com a língua nos dentes. Não deixava só, quando estava em rodas. Nos botequins, não entrava um freguês, que Arnaldo não examinasse meticulosamente, cautelosamente, com o rabo dos olhos. Às vezes, não se continha e apontava, Cassie, aquele agente do décimo oitavo. Um modinheiro, em voz baixa, mas com autoridade, repreendia-o. Estás doido? Queres nos pôr no dez, pelo resto da vida? No começo, Cassie teve medo que embriaguez o fizesse denunciá-los. Mas, bem cedo, percebeu que a sua bebedeira tomava uma feição choramingas, refusiva, dava para abraçar todos e, com voz de mágoa íntima, repetia de onde em onde, sem nada entender do que se dizia ao redor. Eu não sou mau. Eu sou um bom rapaz. Nunca fiz mal a ninguém. Etc. Então, Zizé Mateus, também já muito bêbido, derreado completamente na cadeira, com os olhos divergentes e vidrados, babando-se todo e gaguejando, retrucava, meu querido Arne. Ah! Ah! Arnaldo, você é uma pomba sem sem fel. Em seguida, depois de limpar a baba com o lenço, quem foi que, que disse que, você é, é mau? E acrescentava, traga, traga este su, su, sujeito a que que, que eu parto a dele. Arnaldo, aí, levantava-se como ouvido e abraçava Zizé Mateus, que se mantinha na cadeira, e, com dificuldade, erguei os braços, a fim de singir o camarada. Repetiam daí a pouco a cena, com pequenas variantes, debaixo dos motejos forçados de Cassi, a quem tais espetáculos não deixavam de fazer mal. Os outros companheiros riam-se a bom rir, sem nada suspeitar. Entretanto, o violeiro não se fiava muito que Arnaldo sempre procedesse assim. A embriaguez, ele sabia, é caprichosa, ora dá para isto, ora dá para aquilo. Podia aparecer qualquer coisa a respeito do crime e era preciso que ele, Cassi, tomasse as suas precauções. A entrevista com Clara estava marcada para o fim da semana. Tinha de ir, tinha que dar fim naquilo, que tanto trabalho lhe dera e estava dando. Antes de tudo, hein, era preciso estar preparado para o que desse e viesse. Não contava mais com a proteção. Barcelos não valia nada e só prestava, a pequenos serviços em vésperas de eleição. Quando elas estavam distantes, fiava com má um cálice de cachaça. Era preciso ter tudo pronto para fugir do Rio de Janeiro, ao primeiro sinal de alarme, tanto mais que sabia, indiscrições de Menezes, que as ouvira na venda do seu nascimento, que o marido de Nair, aquela moça que lhe desencaminhara e a mãe, isso, se suicidara, estava disposto a persegui-lo, como já o perseguia, com os famosos cadernos. Mas mais eficazmente, desde que se metesse em alguma, considerou bem que as coisas agora seriam mais difíceis, e as pedras que se meara no caminho, começavam a erguer-se para lapidá-lo. Tomou a extrema resolução de vender os galos de briga. O dinheiro que apurasse, depositaria na caixa econômica, para tê-lo sempre à mão, quando fosse necessário fugir. A mãe, vendo carroças chegarem à porta e as gaiolas e capoeiras saírem, a fim de tomarem lugar nos transportes, foi indagar-lhe o que havia. Nada, mamãe, vou para fora, trabalhar, para onde, Cassi, vou para Mato Grosso, empregar-me na construção de uma estrada de ferro, como trabalhador de picareta, meu filho, ponto de interrogação não, mamãe, vou ser chefe de turma e praticar nos instrumentos, até conseguir ser seccionista. Dona Salostiana assim mesmo não ficou contente. Ela conhecia a ignorância do filho, a sua inferioridade mental e a sua incapacidade para aplicar-se a alguma coisa que demandasse o menor esforço intelectual. Viu bem, portanto, que, numa construção de estrada de ferro, ele só podia ser simples trabalhador braçal, pegar na foice e roçar, no machado e derrubar, na picareta e cavar, mais nada. Voltou chorando para onde estavam as filhas, você não sabe, Catarina, você não sabe, Irene, de uma coisa, aí, meu Deus, que é, mamãe? Perguntou Catarina. Que há, mamãe? Indagou Irene. Minhas filhas, vocês não sabem que desgraça para a família, Cassie. Que houve? Assustou-se Catarina. Cassie está doido e quer nos envergonhar a todos nós. O meu avô que foi cônsul da Inglaterra. Ah, se ele ressuscitasse, que vexame não passaria? Que é que Cassie vai fazer? Fez Irene com calma. Vai ser trabalhador de inchada, numa estrada de ferro de Mato Grosso. Irene, que era severa e nunca perdoaria o irmão as maliciosas perguntas que as colegas da escola lhe faziam, vexando-a bastante, quando acontecia aparecer o nome dele nos jornais, nas suas habituais cavalarias. observou que tem isso, mamãe. Ele tem saúde, ao invés de andar aí a fazer das suas, a nos envergonhar toda a parte. É melhor que ele trabalhe para ver se toma caminho. Dona Salustiana olhou espantada para a filha e disse cheia de mágoa. É que você não é mãe, mas, em breve, você será. Então, Catarina obtemperou. Mamãe, Eu não acho motivo para lástima. O que é de todo reprovável, é que ele leve toda a vida que está levando. O melhor é aventurar. O pai veio saber da resolução do filho, sobre quem não punha os olhos. Havia dois anos. Não conteve a sua alegria e exclamou. Que se vá. Que vá para o diabo. Já é tempo. Depois acrescentou. Vocês vão ver que ele fez uma das suas. Vai fugir e deixar-nos fechados, se não atrapalhados. Seja tudo pelo amor de Deus. Que se vá e nos deixa em paz. Vendidos os galos, galinhas, freangos e pintos, apurou quinhentos mil réis, que se dispôs a depositar na caixa econômica, logo no dia seguinte ao do recebimento. Nesse dia, despertou cedo, banhou-se cuidadosamente, escolheu bem a roupa branca, viu bem se a meia não estava furada, escovou o terno sintado e cuidadosamente, meteu mão à obra de vestir-se com apuro, para vir à cidade. Raramente, vinha ao centro. Quando muito, descia até o campo de Santanaida e não passava. Não gostava mesmo do centro. Implicava com aqueles elegantes que se postavam nas esquinas e nas calçadas. Achava os ridículos, exibindo o luxo de bengalas, anéis de pulseiras de relógio. É verdade, pensava consigo, que ele usava tudo aquilo, mas era com modéstia, não se exibia. Recordava que não tinha poses, mas, mesmo que as tivesse, não se daria a tal ridículo. Essa sua filosofia sobre a elegância, de elegante suburbano, ele aplicava às moças, quanto dengue, para que aqueles passos estudados, aqueles modos de dizer adeus. Achava tudo ridículo, exagerado, copiado, mas não sabia bem de que modelo, o que, de fato, sentia. não era isso que expunha aos amigos, ou as belezas suburbanas que, porventura, requestasse. O que ele sentia diante daquilo tudo, daquelas maneiras, daqueles ademanes, daquelas conversas que não entendia, era a sua ignorância, a sua grosseria nativa, a sua falta de educação e de gosto. O seu ódio, então, ia forte para os poetas e jornalistas, sobretudo, para estes. Não perdoava as descalçadeiras, os deboches que lhe passavam, quando tinham de denunciar alguma das suas ignóbeis proezas. Uns sujos, dizia traço, uns malandros, continuava, que querem ditar moral. O seu primeiro ímpeto, quando lia notícias a seu respeito, era atirar-se contra um deles, naturalmente o que lhe parecesse mais freaco, e desancá-lo de pancadas. Sustinha, em ímpeto, porque sabia, se tal fizesse, estaria perdido. A guerra seria sem tréguas, e novos e velhos da sua interminável conta sairiam à luz. Secretamente, tinha um respeito pela cidade, respeito de suburbano genuíno que ele era, mal educado, bronco e analfabeto. Mal tomou café matinal, consertou ainda a gravata e pôs-se na rua. Era cedo, mas temia pelo dinheiro que tinha na algebeira. Não queria que ninguém soubesse da existência de avultada com o tia em seu poder e, muito menos, que premeditava fugir. Embarcou no primeiro trem, e, esgueirando-se pela central, conseguiu não encontrar conhecido que lhe fizesse perguntas indiscretas. Cassi Jones, sem mais percalços, se viu lançado em pleno campo de Santana, no meio da multidão que jorrava das portas da central, cheia da honesta pressa de quem vai trabalhar. A sua sensação era que estava numa cidade estranha. No subúrbio, tinha os seus ódios e os seus amores. No subúrbio tinha os seus companheiros, e a sua fama de violeira percorria a todo ele. E, em qualquer parte, era apontado, no subúrbio. Enfim, ele tinha personalidade. Era bem Cassi Jones de Azevedo, mas, ali, sobretudo do campo de Santana para baixo, o que era ele? Não era nada. Onde acabavam os trilhos da central? Acabava a sua fama e o seu valimento. A sua fanfarronice evaporava-se, e representava-se a si mesmo como esmagado àqueles caras todos, que nem olhavam. Fosse no Riachuelo, fosse na Piedade, fosse em Rio das Pedras, sempre encontrava um conhecido, pelo menos, simplesmente de vista. Mas, no meio da cidade, se topava com uma já vista, num grupo da rua do Ouvidor ou da Avenida. Era de um suburbano que não lhe merecia nenhuma importância. Como é que ali, naquelas ruas elegantes, tal tipo, tão mal vestido, era festejado. Enquanto ele, Cassi, passava despercebido. Atinava com a resposta, mas não queria responder a si mesmo. Mal a formulava, apressava-se em pensar na outra coisa. Na cidade, como se diz, ele percebia toda a sua inferioridade de inteligência, de educação, a sua rusticidade, diante daqueles rapazes a conversar sobre coisas de que ele não entendia e a trocar pilhérias. Em face da sofreia guidão com que liam os placados dos jornalistas, tratando de assuntos cuja importância ele não avaliava, Cassi vexava-se de não suportar a leitura. Comparando o desembaraço com que os fregueses pediam bebidas variadas e esquisitas, lembrava-se que nem mesmo o nome dela sabia pronunciar. Olhando aquelas senhoras e moças que lhe pareciam rainhas e princesas, tal e qual o bárbaro que viu, no senado de Roma, só reis, sentia-se humilde. Enfim, todo aquele conjunto de coisas finas, atitudes apuradas, de hábitos de polidez de urbanidade, de freionqueza no gastar, reduziam-lhe a personalidade de medíocre e suburbano, de vagabundo doméstico, a quase coisa alguma. Saltando na central, não procurou bonde. Engolfou-se num filete de multidão que se alastrava em direitura a prefeitura e marchou a pé até o centro. Desde o largo do rocio, foi parando diante das montras. Demorava-se a ver joias através de fortes vidros que as protegiam contra a cubiça alheia. Mirava anéis e relógios, braceletes e brincos, mais aqueles do que a estes, porquanto não lhe brotava no coração nenhuma necessidade de dar presentes às amadas. Tão caros, não valia a ponto de exclamação. Uma bengala de junco, esquinada, com castão de ouro, tentou-o. Os quinhentos mil réis que tinha na algibeira murmuraram-lhe alguma coisa ao ouvido. Prontamente repudia a tentação, precisava estar seguro. Entrou pela rua 7 de setembro e, daí em diante, foi admirando as roupas feitas. Toda a longa fachada do Parque Royal foi parando diante das vitrines, onde havia roupas e outras peças de vestuário, para homens. Viu freiaques, viu suspensórios, viu ligas, viu colarinhos, viu camisas. Que coisas lindas! Tomou a rua do ouvidor e foi descendo, sempre parando em frente das casas que tinham artigos para homens. Desfaste-o, desviou-se a olhar as vitrines de uma livraria. Olhou-lhe também o interior. Livros de alto a baixo. Para que tantos livros? Aquilo tudo só seria para fazer doidos. Ele tinha livros, na verdade, mas eram alguns. Livros de amor. Que livros? Meu Deus! Teve vontade de tomar café. Hesitou um pouco. Mas, afinal, mimou-se. Estava quase na hora. A caixa econômica não tardaria em abrir-se. Lá chegando, teve que aguardar a abertura da porta. Já havia gente à espera. Olhou-a de relance. Fisionomias diferentes de trato e de cor. Velhas de mantilha. Moças de peito deprimido. Barbudos portugueses de duros trabalhos. Rostos de caixeiros. De condutores de bonde. De garçons de hotel e de botequim. Mãos queimadas de cozinheiras de todas as cores. Dedos engelhados de humildes lavadeiras. Todo um mundo de gente pobre ali depositar as economias que tanto lhes devia ter custado a realizar. Ou retirá-las. Para correr a qualquer drama das suas necessitadas vidas. Aborreceu-se com aquele contato. Penetrando no saguão. Pôs-se a ler os cartazes onde estavam as disposições legais que interessavam ao público. Diabo. A providência não lhe servia. Para confirmar. Dirigiu-se a um empregado num guichete. Que tinha o alto estiletreiro. Informações. Não lhe servia absolutamente. Para retirar mais de 200 mil réis. Tinha que avisar previamente. Não. Não depositaria. O dinheiro devia estar sempre ao alcance da mão. Saiu e. A fim de não ser visto algum conhecido. Procurou alcançar o Largo de São Francisco. Atravessando aqueles velhos becos imundos que se originam da Rua da Misericórdia e vão morrer na Rua Dom Manuel e Largo do Moura. Penetrou naquela vetusta parte da cidade. Hoje povoada de lobregues hospedarias. Mas que já passou sua é de relativo realce e brilho. Os botequins e tascas estavam povoados do que há de mais sórdido na nossa população. Aqueles becos escuros. Guarnecidos. De um e outro lado. Altos sobrados. De cujas janelas pendiam peças de roupa a enxugar. Mal varridos. Pouco transitados. Formavam uma estranha cidade a parte. Onde se iam refugiar homens e mulheres que haviam caído na mais baixa degradação e jaziam no último degrau da sociedade. Escondiam. Na sombra daquelas betesgas coloniais. Nas alcovas sem luz daqueles sobrados. Nos fundos caliginosos da sorte das tavernas daquele tristonho quarteirão. A sua miséria. O seu opróprio. A sua infinita infelicidade de deserdados de todo deste mundo. Entre os homens. Em. Ainda havia alguns com ocupação definida. Marítimos. Carregadores. Soldados. Mas as mulheres que ali se viam. Haviam caído irremissivelmente na última degradação. Sujas. Cabelos pentear. Descalças. Umas. De chinelos e tamancos. Outras. Todas metiam mais que desejo. Como em toda e qualquer exceção da nossa sociedade. Aquele agrupamento de miseráveis era bem um índice dela. Havia negras. Brancas. Mulatas. Caboclas. Todas niveladas pelo mesmo relaxamento e pelo seu triste fado. Cassi Jones ia atravessando aquele bairro singular e escuro. Quando. Do fundo de uma tasca. Lhe gritaram. Olá. Olá. Seu Cassi. Oh seu Cassi. Insensivelmente. Ele parou. Para verificar quem o chamava. De dentro da taverna. Com passo apressado. Veio ao seu encontro uma negra suja. Carapinha desgrenhada. Com um caco de pente atravessado no alto da cabeça. Calçando umas remendadas chinelas de tapete. Estava meio embriagada. Cassi espantou-se com aquele conhecimento. Fazendo um ar de contrariedade. Perguntou a moado. Que é que você quer? A negra. Bamboleando. Pôs as mãos nas cadeiras. E fez com olhar de desafio. Então. Você não me conhece mais. Seu canaia. Então você não se lembra da Ines. Aquela criolinha que sua mãe criou e você. Lembrou-se. Então. Cassi. De quem se tratava. Era sua primeira vítima. Que sua mãe. Sem nenhuma consideração. Tinha expulsado de casa em adiantado estado de gravidez. Reconhecendo-a e se lembrando disso. Cassi quis fugir. A rapariga pegou pelo braço. Não fuja. Não. Seu patife. Você tem que ouvir uma pouca mais de sustância. A esse tempo. Já os frequentadores habituais do lugar tinham acorrido das tascas e hospedarias e formavam roda. Em torno dos dois. Havia homens e mulheres. Que perguntavam. O que há? Inês. O que te fez esse moço? Cassi estava atarantado no meio daquelas caras antipáticas de sujeitos afeitos a brigas e assassinatos. Quis falar. Eu não conheço essa mulher. Juro. Mulher. Não. Fez a tal Inês. Gingando. Quando você me fazia festa. Me beijava e me abraçava. Eu não era mulher. Era outra coisa. Seu cosa ruim. Um negro esguio. De olhar afoito. Com o ar decidido de capoeira. Interveio. Mas. Inês. Quem é afinal esse moço? É o homem que me fez mal. Que me desonrou. Me pôs nesta desgraça. Eu. Exclamou Cassi. Sim. Você mesmo. Seu cara dura. Me lembro bem. Foi até no quarto de sua mãe. Estava arrumando a casa. Uma outra mulher. Mas esta branca. Com uns lindos cabelos castanos. Em que se viam lentes. Comentou. É sempre assim. Esses eões gostosos desgraçam a gente. Deixam a gente com o filho e vão-se. A mulher que se fomente. Malvados. Cassi ouvia tudo isso sem saber que é o vitre tornar. Estava amarela e olhava. Baixo das pálpebras. Todas as faces daquele ajuntamento. Esperava a policia. Um socorro qualquer. A preta continuava. Você sabe onde está teu fio? Está na detenção. Fique você sabendo. Se meteu com o ladrão. É pivete e foi para a chacra. Eis aí que você fez. Seu marvado. Homem mardiçoado. Pior do que você. Só aquela galinha d'angola de tua mãe. Seu sem vergonha. Cassi fez um movimento de repulsa e que a rapariga não perdeu. Oi. Disse ela. Para os circunstantes traço. Ele diz que não é o tal. Agora mesmo se acusou-se. Quando chamei a ratazana da mãe dele de galinha d'angola. É uma marvada. Essa mãe dele. Uma véia cheia de imposão de inglês. Inglês. Que inglês. Soltou uma inconveniência. Acompanhada de um gesto despudorado. Provocando uma gargalhada gerai. Cassi continuava mudo. Transido de medo. E a pobre desclassificada emendava. Tu é mal mas tua mãe é pior. Quando ela descobriu que eu estava com fio na barriga. Me pôs pela porta fora. 100,100 dó de eu não ter pronde com acento agudo. E o fio era neto dela e ela me tinha criado. Vim da roça. Ah, meu Deus. Se não fosse uma amiga. Tinha posto o fio fora. Na rua. Que era a serviço. Deus perdoe a tua mãe o que me fez e com acento agudo ao meu fio. Fio deste que tá aí. Também. Deus lhe perdoe. E a pobre negra abaixou-se para apanhar a barra da saída enlameada. Afim de enxugar as lágrimas com que chorava o seu triste destino. Talvez mais que o dela. O do seu miserável filho. Que, antes dos dez anos, já travara conhecimento com a casa de detenção. Graças à intervenção do dono da tasca. Que tinha com o guarda de ronda o compromisso de manter a ordem no reduto. O ajuntamento se desfez. E Cassi pôde continuar seu caminho. Despedida. Hein? Ainda levou uma surriada das mulheres. Que o descompunham em baixo calão. Enquanto Inês imprecava. Marvado. Desgraçado. Caradura. Hás de me pagar. Seu canaia. Logo que se viu livre do perigo. Cassi respirou. Compôs a fisionomia. Apalpou o dinheiro na algebeira e fez de si para si. Acontece cada uma. Para que havia de dar esta negra? Felizmente. Foi em lugar que ninguém me conhece. Se fosse em outro qualquer. Que escândalo. Os jornais noticiariam é. Não passo mais ali e ela que fosse para o diabo. Ponto. Fico com o dinheiro em casa. Nenhum pensamento lhe atravessou a cabeça. Considerando que um seu filho. O primeiro. Já conhecia a detenção. Dez clara dos anjos. Meio debruçada na janela do seu quarto. Olhava as árvores e motas. Mergulhadas na sombra da noite. E contemplava o céu profundamente estrelado. Esperava. Fazia uma linda noite sem luar. Era silenciosa e augusta. As árvores erguiam certas e se recortavam na sombra. Como desenhadas. Nenhuma aragem corria. Mas estava fresco. Não se ouvia a mínima bulha natural. Nem o estridular de um grilo. Nem o piar de uma coruja. A noite quieta e misteriosa parecia aguardar quem a interrogasse e fosse buscar no seu sossego paz para o coração. Clara contemplava o céu negro, picado de estrelas, que palpitavam. A treva não era total, causa da poeira luminosa que peneirava das alturas. Ela, daquela janela, que dava para os fundos de sua casa, abrangia uma grande parte da boba da celeste. Não conhecia o nome daquelas joias do céu, das quais só distinguiu o cruzeiro do sul. Correu com pensamento errante toda a extensão da parte do céu que a vestava. Voltou ao cruzeiro, em cujas proximidades, pela primeira vez, reparou que havia uma mancha negra, de um negro profundo e homogêneo de carvão vegetal. Perguntou de si para si. Então, no céu, também se encontram manchas. Essa descoberta, ela combinou com o transe que passara. Não lhe tardaram a ver lágrimas. E, suspirando, pensou de si para si. Que será de mim, meu Deus? Se ele a abandonasse, ela estava completamente desmoralizada. Sem esperança de remissão, de salvação, de resgate. Moça, na flor da idade, cheia de vida, seria como aquele céu belo, sedutoramente iluminado pelas estrelas. Que também tinha o lado de tanta beleza, de tanta luz. De não sabia que sublime poesia, aquela mancha negra como carvão. Cassia teria de fato abandonado? Ela não podia crer, embora há quase dez dias não a viesse ver. Se ele a abandonasse, o que seria dela? Veio-lhe então perguntar a si mesma como se entregou. Como foi que ela se deixou perder definitivamente? Clara não podia bem apanhar todas as fases dessa queda. Ela se lembrava de poucas escenite desapreciável. Tudo foi num galope para desgraça. Em começo, a primeira impressão simpática. Os gemidos do violão. Os seus repinicados. Seguidos dos requebros dos olhares do tocador. Que os exagerava e punha neles não sei que chama estranha. Doce e, ao mesmo tempo, quente. Impressionara-se muito com isso. Tão preparada já estava para os efeitos do instrumento. Depois, aquela oposição de todos. Aquele falar continuo nele. Para dizer mal. Tanto da parte do padrinho. Como da parte da mãe de dona Margarida. Essa insistência em Dena Grilo. Fizeram que ela representasse. Dentro de si mesma. Cassia. Como um homem excepcional. Que causava inveja a todos. Pelas suas qualidades de bravura. Pela sua habilidade no canto e na viola. Não acreditava no que diziam dele. Pareceu-lhe. Na primeira vez que o viu. Tão modesto. Tão reservado de modas. Tão delicado. Que não podia ser o que diziam. Quando conversou com ele. Meses depois. Pela primeira vez. No gradil de sua casa. Mas esse retrato se firmou. As suas conversas eram tão inocentes e honestas. Falando sempre em empregar-se e casar-se com ela. Removendo as objeções e dúvidas que ela punha quanto à viabilidade do casamento deles. Com segurança e franqueza. Contrapondo. Para mostrar a sua possibilidade. A cor dela. Além da grande paixão que nutria. A sua pobreza. A oposição dos pais. A sua falta de posição. De saber. O que não permitia a ele aspirar a grandes casamentos vistosos. Com mulher mais bem educada do que ele. Mais instruída. O seu ideal era clara. Pobre. Mega. Simples. Modesta. Boa dona da casa. Econômica que seria. Para o pouco que ele poderia vir a ganhar. De dia para dia. Ele ganhava mais fortemente a confiança da rapariga. Ela se convencia e sonhava toda hora com aquela casa branca da serra. Onde iria ninhar o seu amor. Casi. Indagava. Em todas as entrevistas. Dos passos que ele dava para obter emprego. Colocação. E ele. Com blandícia. Com afagos. Dizia-lhe com açúcar nas palavras. Sossega. Filhinha querida. Roma não se fez num dia. É preciso esperar. Falei ao doutor Broteiro. Que me deu uma recomendação para o senador Carvalhais. Procurei este. E ele me disse que. Para o cais do porto. Não podia arranjar. Tinha pedido muito e muito. Estava queimado. Como se diz. Ouvindo tudo isto. Clara sentia-se desfazer. Ao calor. Ameguice. Ao entorno amoroso daquela voz. Era mesmo um bom. Um sincero. Um namorado. Mais que isto. Um noivo. Esse Casi. Traço que você não me pede a papai? Perguntou-lhe um dia. Casi. Sem hesitação. Com o mais convincente tom de franqueza. Respondeu. Não posso ainda. Meu bem. Seus pais. É verdade que seu padrinho não existe mais. A estas palavras. Clara estremeceu e olhou-o medrosa. Ele. Hein. Não percebeu o movimento da rapariga. Como ainda não tinha notado as suspeitas que ela tinha. De quando em quando. Da intervenção dele no assassinato do padrinho. No começo. Clara quase ficara certa de que ele estava metido no crime. Mas. Quando. Daí a dias. Conversou com ele. Fosse a emoção da primeira entrevista. Fosse a ternura com que a cobria e se expandia ele todo. Ela afastou a convicção e perdeu o terror que ele começara a lhe inspirar. A sua débil inteligência. A sua falta de experiência e conhecimento da vida. Aliado tudo isto a forte inclinação que tinha e não se optava pelo violeiro. Agiram sobre a sua consciência. De forma a inocentar. A seus olhos. O tocador de violão. No caso da morte misteriosa do padrinho. Entretanto. De quando em quando. Lá lhe vinha uma suspeita. Mas ele era tão bom. Cassie. Sem hesitação. Respondeu-lhe a pergunta. No mais persuasivo o tom de freio. Queza. Não posso ainda. Meu bem. Seus pais. É verdade que seu padrinho não existe mais. Mas dona Ingrácia não me suporta. Além disso. Essa dona Margarida também não me traga. Que estranho o que se passou com ela e Timbó. Você que anda com ele. Cassie. Que hei de fazer. Ele não me faz e não me fez mal. Procura-me e não posso correr com ele. É isso. Mas é só isso que você não me pede. Causa da implicância que tem com você. Isso só. Não. Não é só isso. É porque estou ainda desempregado. Se eu estivesse empregado. Desarmava a todos. E. Fique você certa. Logo que me empregue. Peço-te em casamento. Recordando-se disso. Clara. Mais uma vez. Contemplou o céu profusamente estrelado. Mas. Logo. Deu com a mancha de alcatrão e ficou triste. Rememorando conversas e fatos. Ela punha todo o esforço em analisar o sentimento. Sem compreender o ato seu que permitiu Cassie penetrar no seu quarto. Alta noite. Sob o pretexto de que precisava se abrigar da chuva torrencial prestes a cair. Ela não sabia decompô-lo. Não sabia compreendê-lo. Lembrando-se. Lembrando-se. Parecia-lhe que. No momento. Lhe dera não sei que torpor de vontade. De ânimo. Como que ela deixou de ser ela mesma. Para ser uma coisa. Uma boneca nas mãos dele. Cerrou-se-lhe uma neblina nos olhos. Veio-lhe um esquecimento de tudo. Agruparam-se-lhe as lembranças e as recordações. E toda ela se sentiu sair fora de si. Ficar mais leve. Aligeirada. Não sabia de que. E. Insensivelmente. Sem brutalidade. Nem violência de espécie alguma. Ele a tomou para si. Tomou a sua única riqueza. Perdendo-a para toda a vida e vexando-a. Da em diante. Perante todos. Sem esperança de reabilitação. Pôs-se a chorar silenciosamente. No seio da noite. Um apito de locomotiva ecoou como um gemido. As árvores como que estremeceram. Sobre um capinzal próximo. Um pirilampo emitia a sua luz de prata azulada. Cima da casa. Morcegos silenciosos esvoaçavam. Ao longe. As montanhas tinham aspectos sinistros. De gigantes negros que montavam sentinela. Tudo era silêncio. E. Em vão. Ela apurava o ouvido e reforçava o seu poder de visão. Para ver se daquele mistério todo saia qualquer resposta sobre o seu destino. Ou se via o caminho para sua salvação. Olhou ainda ao céu. Recamado de estrelas. Que não se cansavam de brilhar. Procurou o cruzeiro. Rogou um instante a Deus que a perdoasse e a salvasse. Andou com o olhar no céu. Um pouco além. Lá estava a indelével mancha de carvão. Ele não vinha. Os galos começavam a cantar. Fechou a janela chorando e chorando foi se deitar. Custou a conciliar o sono. E a visão ameaçadora da descoberta. Parte dos seus. Da sua falta. Passou-lhe pelos olhos e aterrou-a como um duende. Um fantasma. Em casa e fora. Ainda ninguém suspeitava. Os sintomas de gravidez. Ora. Não se faziam sentir. É verdade que tinha náuseas. Enjôos. Sem causa nem motivo. Mas ela dissimulava-os tão bem. Que sua mãe nada percebia. Dona Ingrácia mesmo era de seu natural pouco sagaz. E tinha grande confiança na vigilância que exercia sobre a filha. Joaquim. Nos dias úteis. Mal via a filha. Pela manhã. Ao sair. E à noite. Quando voltava do serviço. A morte desgraçada do seu compadre Mahamak o fizera triste. Verdadeiramente triste e acabrunhado. A sua amizade era velha. E ele devia favores inovidáveis ao pobre contínuo. Fora ele quem aperfeiçoar o pouco que ele. Joaquim. Sabia. Para ser carteiro. Devia-lhe esse serviço espontâneo. Mais de uma vez. Arranjar-lhe recomendações para promoções. De modo que o que era. Devia de alguma sorte a Mahamak. As partidas de solo. Aos domingos. Não se realizavam mais. Lafões tinha sido transferido para os mananciais. O sagaz minhoto farejava que aquele negócio de Cassides andaria em desgraça. Ele não a podia impedir. Mas não a queria assistir. Tanto mais que se sentia arrependido de ter apresentado o modinheiro em casa do carteiro. Enganou-o. O malandro. Fizeram de boa fé. O único que aparecia ainda. Era Menezes. Estava. Em. Amalocado. Monomaníaco. Fugia de todas as conversas. E temava em expor o seu sistema de carro motor. Sem rodas. Absolutamente sem rodas. Uma grande descoberta. Arrematava ele. A roda. Meu caro Joaquim. É um atraso das nossas máquinas. No seu acionamento. Devido ao atrito dos eixos nos mancais e outros meios de transmissão da força. Perde-se muito do efeito utodesta. Proveniente das resistências passivas. Se nós. Para nos movermos. Se um cavalo. Um elefante. E todos os animais empregassem rodas para se deslocarem de um ponto para outro. A força que despenderiam seria muitas vezes maior do que a de que efetivamente dispõem. Suprimo as rodas da minha andotiva e imito o meio de locomover-se dos animais terrestres. Tenho hesitado entre os reptis e os mamíferos. Mas vou tornar modelo estes. Conjuntas. Jogos combinados de cadeias de distensão e contração. Como as nossas cadeiras de molas. Obterei uma máquina que. Com o mesmo custo de força e combustível que uma locomotiva comum. Produzirá o dobro do rendimento útil que esta produz. Joaquim. Ouvindo tudo isto. Bocejava. Menezes. Inteiramente engolfado no seu sonho mecânico. Não percebia que estava enfadando o amigo. Falava. Falava sobre a sua sonhada. Andotiva. E bebia para ti. Às vezes. Jantava com o carteiro e família. Mas. Na mesa. Pouco se dirigia ao Clara. Tinha medo que. Conversando. Traísse o segredo que existia entre ambos. O velho dentista. Mesmo. Havia deixado de ver Cassie. E este. Sua vez. Evitava-o. Temendo que Menezes percebesse os seus propósitos de fuga e contasse a todos. Levantando suspeitas em Clara. Outras vezes. O velho dentista ia procurar Leonardo Flores. Para conversar e mesmo jantar com ele. Flores não passava verdadeiramente necessidade. Com a sua aposentadoria e o auxílio que os filhos lhe prestavam. Sempre tinha o que comer sem se queixar da fome. A sua casa. Graças à dedicação da mulher. Vivia em ordem. Ele não se intrometia em nada da economia do lar. Os seus próprios vencimentos de aposentado. Ele ia recebê-los. Ou ela. E os entregava intactos. Roupa. Jornais. Fumo. Para ti. Tudo ela comprava e lhe dava. Em começo. A boa da dona Castorina quis ver se suprimia a cachaça. Mas viu que era pior. Ele caía num abatimento. Numa apatia de coisa morta. Resolveu fazer mais este sacrifício ao seu triste casamento. Dar cachaça ao marido. Quando ele queria sair. Ela lhe dava níqueis para sua predileta bebida. As visitas de Menezes eram particularmente agradáveis à mulher de flores. Porque não só distraía o marido. Como lhe tirava a vontade de sair. Flores tinha épocas em que não se movia de casa. Se não há muito custo. Para ir ao tesouro receber a sua pensão. Mas tinha outra em que se lhe tomava inteiramente o delírio ambulatório. Dona Castorina. Embora compreendendo que o marido não podia ficar sempre retido em casa. Procurava evitar que ele saísse. Devido aos desatinos que praticava. Lá vinha. Em. Um dia que. Quando Menezes ia. Aos domingos. Procurá-lo. Flores recebi-o com um grande e eloquente palavreado heráldico e fidalgo. Mas ele dizia com grande melancolia. Com uma mágoa que bem sabia não ter remédio. Só tu me procuras. Menezes. Os outros me abandonaram. Ah. A poesia. Ela me tem dado bons momentos. Mas me fez ir longe demais no meu grande serviço. Punham-se a bebericar e. Quando já estavam um tanto esquentados. Cada um dava para sua mania. Menezes explicava a mecânica sutil da sua andutiva. E Leonardo Flores recitava o seu último soneto. Que. Embora desconexo. Ainda tinha música. Uma imponderável nostalgia de coisas entrevistas em sonho. Uma obsessão de perfume. Que constituía os característicos de sua poética. De repente. Menezes punha-se a roncar no sofá. E Leonardo. Saindo do seu mundo sonoro de versos e rimas. Punha-se de pé e. Contemplando o camarada. Com os braços cruzados. Limitava-se a dizer. Imbecil. Dorme imbecil. Filisteu. Burguês. E voltava a fazer versos. Aqui era como que forçado até a hora do jantar. Essa ocasião. Despertava Menezes aos berros. E debaixo de descomposturas e injures poéticas. O jantar. Conforme o hábito das nossas pequenas famílias. Nos domingos. Era posto à mesa. Mais cedo. Constituindo o que se chama o ajantarado. Assim se usava na casa de flores. Mas. Em geral. Era servido tarde. Quase a hora do jantar habitual. A refeição não corria alegre. Menezes tinha a sua mania. Flores a dele. E ambos. Durante ela. Entregavam-se as suas extravagâncias. Falando de coisas que os outros não entendiam. Menezes era calmo. Mas o seu amigo comia fazendo esgares. Soltando rugidos. Cofiando a barba. Ainda negra. Que terminava num cavagnac pontiagudo. Dona Castorina. A mulher de flores. De vez em vez. Repreendiam como um filho menor. Come com modos. Flores. Você parece uma criança. Raramente acontecia estar presente um dos filhos. Andavam pelo futebol. E a mãe lhes reservava o jantar. Se acontecia o contrário. O rebento do poeta olhava o pai sem nenhuma expressão. Sem ânimo de aconselhá-lo e sem sensibilidade para rir. A loucura de flores era curiosa. Não só ela se manifestava com intermitências de grandes intervalos. Como também as havia num curto espaço de um dia. O álcool tinha contribuído para ela. Mas. Sem ele. A sua alienação mental ter se manifestado. Cedo ou tarde. Todos os que o conheceram moço. Sabiam no de sobra possuidor de diates e da loucura. Os seus tics. Os seus caprichos. A sua exaltação e outros sintomas confusamente percebidos. Levavam seus íntimos a temerem sempre pela sua integridade mental. A tudo isso. Ele juntava. Ainda acima. Alcoois fortes. Que sempre tomou. Whisky. Genebra. Gin. Rum. Paraty. Para se compreender a natureza da insânia de flores. Certa vez. Após o jantar. Tomando café no jardinzinho de sua casa. Que ele mesmo cuidava com rara dedicação. De surpreender no seu estado. Leonardo olhou o céu e gritou para Menezes. Descansando a X sobre uma cadeira ao lado. Menezes. Vê só tu como esta tarde está linda. Não é só o ouro e a púrpura do crepúsculo que vem. Não é só o azul ferrete dos morros que. Com o aproximar-se a noite. Se vai enegrecendo aos poucos. Há mais. Caro Menezes. Há verde no céu. Um verde material que não é o do mar. Que não é o das árvores. Que não é o da esmeralda. Que não é o dos olhos de Minerva. É um verde celestial. Diferente de todos aqueles que nós habitualmente vemos. Vamos sair. Vamos gozar a natureza. Deixa-te disso. Flores. Daqui mesmo, nós vemos. Idiota. Não és um artista. Se não me acompanhas, saio só. Dona Castorina interveio naturalmente. Para que vais sair. Leonardo. Estás tão bem aqui com o seu Menezes. Precisas de repouso. Descanso. Mulher. Sabes quem eu sou? Fez flores. Com o seu modo habitual de cruzar os braços e enterrar o queixo no peito. Quando falava com solenidade. Sei muito bem. És Leonardo Flores. Meu marido. Respondeu-lhe a mulher. Sorrindo. Não sou só isso. Sou mais. Insistiu Flores. Carrancudo. O que és, então? Perguntou-lhe Dona Castorina. Sou um poeta. Dizendo isto. Entrou pela sala dentro e encaminhou-se para o quarto e dormir. Onde vais? Indagou-lhe a mulher. Vou me vestir. Quero ver este crepúsculo de pedraria. De metais caros. De sonhos e de quimeiras. Sou um poeta. Mulher. Dona Castorina já sabia que, quando lhe dava essa fúria de sair, era pior contrariá-lo. Nada disse ao marido e foi pedir a Menezes que o acompanhasse. O velho dentista não se sentia bem. O seu desejo era descansar. Mas, à vista do pedido de Dona Castorina, não teve outro remédio senão acompanhar o camarada. Andaram a pé toda parte, bebendo sempre onde encontrava um lugar propício, Menezes, arrastando o passo, e flores, dilatando as narinas, fazendo horríveis contrações com o rosto, alisando Cavagnac e dizendo. Que beleza! Que beleza! Quero respirar, cheirar, absorver todo o perfume desse divino crepúsculo. Não fora a natureza, os céus, os pássaros, as águas múrmuras, como poderíamos viver. Depois de uma pausa, acrescentou o desolado. A vida é tão banal, tão chata. Nós somos também natureza, mas do que nos vale isto? Há os burgueses e os regulamentos que nos abafam. Já tinha anoitecido de todo. Leonardo Flores não dava amostras de querer voltar para casa. Menezes arrastava o passo a muito custo. Iam atravessando um trecho deserto de rua, quando o velho dentista disse para o amigo. Leonardo, estou com as pernas que não posso. Vamos descansar um pouco. Um de ponto de interrogação sentados na relva, um pouco longe da estrada. Ali, atrás daquela moita. Estou que não posso, meu caro. Os dois abandonaram o caminho público e procuraram a tal moita. Menezes, com muita dificuldade, sentou-se. Mas Leonardo foi logo se deitando. Tinham bebido muito, e embriaguez lhe chegava. Leonardo ainda pôde dizer, olhando as estrelas que começavam a brilhar. Como é belo o céu. Lá não haverá certo ministros, nem congresso, nem presidentes. Que bom será. O dentista não se demorou muito tempo sentado. Leonardo, deitou-se logo, e Leonardo, mal disser aquelas palavras, ferrou no sono. Dormiram afinal, na relva, com os olhos voltados para o céu estrelado. Onze Leonardo, já de adiantado, veio a despertar naquele capinzal, atordoado, zonzo, e, ao dar com Menezes ao lado, procurou acordá-lo. Foi em vão. O velho estava morto. Um colapso cardíaco o tinha levado. Percebendo que o amigo tinha morrido, Leonardo ergueu-se, tirou-lhe o chapéu de perto da cabeça, pôs-lhe o rosto bem à mostra, com as suas brancas barbas veneráveis, e começou a exclamar. Sol! Sol glorioso das auroras e das ressurreições! Sol divino que contens todos nós! Homens e plantas, bestas e gênios, insetos e vampiros, lesmas e belezas! Sol que tudo fecundas e transformas! Vem tu, ó sol, beijar esta augusta cabeça de imperador que vai para sempre mergulhar na treva e só te verá de novo, quando for árvore, quando for arbusto, quando for pássaro e quando de novo voltar a ser homem. Beijo ainda mais uma vez! Beija-o, porque ele te amou e muitas vezes voou para os espaços sidérios, desejoso de ver o teu fulgor e morrer tê-lo visto. Não dera fé, Leonardo, que alguns transeuntes haviam parado, para ouvir as suas palavras e ver os seus estranhos trejeitos. Os mais curiosos se aproximaram e deram com aquele estranho e bizarro espetáculo de um homem, que parecia louco ou bêbido, a pronunciar coisas incompreensíveis e a gesticular, diante de um pobre velho morto. Chamaram a polícia, e lá foi Leonardo, gesticulando e falando só, para a delegacia. Menezes tomou o caminho do necrotério, após fotografias e outras precauções policiais. O primeiro movimento do policial que recebeu Leonardo, foi removê-lo incontinente para o hospício ao lugar equivalente. Na verdade, o poeta não dizia coisa com coisa, nem mesmo quem era, informava. Muitos o conheciam de vista, mas, para essas pessoas, era simplesmente, o poeta. E o chegando para as redes, as coisas mudaram. Tinha ele o hábito de ir de manhã nas delegacias, ver se pegava algum biscate, alguma coisa. Indo, naquele dia, topou com Leonardo lá e soube que um velho, que bebia muito e costumava estar com ele, havia sido encontrado morto junto a flores e fora removido para a morgue. Viu logo que se tratava de Menezes. Menezes, muito prestável, obsequioso de gênio, Prachedes, para quem a polícia não tinha segredos, informou ao comissário quem era Leonardo e quem era Menezes. A autoridade policial encarregou de prevenir os parentes e amigos de ambos do que havia acontecido. Prachedes correu à casa de Joaquim dos Anjos, para desobrigar-se da missão. Foi recebido pela mulher e a filha. Quincas não está aí, disse-lhe Dona Ingrácia. Ele saiu cedo. O senhor pode telefonar para a repartição dos correios, lembrou Clara. Lembrei-me disso, mas não sabia a sessão. A filha disse-lhe o doutor Prachedes, muito diplomaticamente, ergueu-se todo e, ao despedir-se das senhoras, desculpou-se, vossas excelências hão de me perdoar. Não podia deixar de vir até aqui. Sabia de dois amigos íntimos do doutor Menezes. Um era o senhor Cassi, mas este está fora. Clara espantou-se. Está fora. Ué, Clara, fez Dona Ingrácia. Que espanto. Não, porque ainda há dias seu Menezes disse a papai que estivera com ele. Fez Clara disfarçando. Deve ser há algum tempo. Minha senhora, aventou Prachedes, com toda a delicadeza de voz. Porque há bem quinze dias que embarcou para São Paulo, em Cascadura. Eu até me despedi dele. Prachedes saiu e Clara, logo que pôde, correu ao quarto para chorar. Estava irremediavelmente perdida. Ele a abandonava de vez. Como havia de ser. Como havia de esconder a gravidez, que se ia mostrando aos poucos. Que fariam dela os seus pais. Era atroz o seu destino. Todas essas perguntas, ela formulava e não lhes dava resposta. Cassi partira. Fugira. Agora, é que percebia bem quem era o tal Cassi. O que os outros diziam dele era a pura verdade. A inocência dela. A sua simplicidade de vida. A sua boa fé. E o seu ardor juvenil tinham-na completamente cegado. Era mesmo o que diziam. Que a escolhera. Porque era pobre e, além de pobre, mulata. Seu desgraçado padrinho tinha razão. Fora Cassi quem o matara. Ele contava, já não se dirá com apoio, mas com a indiferença de todos pela sorte de uma pobre rapariga como ela. Devia ser assim. Era a regra. Nessa indiferença, nessa friochidão de persegui-lo, de castigá-lo convenientemente, é que ele adquiria coragem para fazer o que fazia. Além de tudo, era covarde. Não cedia ao impulso do seu desejo, de seu capricho. Uma moça qualquer, catava com cuidado as vítimas entre as pobres raparigas que pouco ou nenhum mal lhe poderiam fazer. Não só no que toca a ação das autoridades, como da dos pais irresponsáveis. Estava aí o seu forte. O mais eram acessórios de mudinhas, de tocatas de violão, de cartas, de suspiros. Todo um arsenal de simulação amorosa, que ele, sem caráter e, demais, cínico, sabia empregar, como ninguém. Que havia de ser dela, agora, desonrada, vexada diante de todos, com aquela nó do andelevio na vida. Sentia-se só, isolada, única na vida. Seus pais não a olhariam mais como olhavam. Seus conhecidos, quando soubessem, escarneceriam dela. E não haveria devasso aí que a não perseguisse, na persuasão de que quem faz um sexto, faz um cento. Exposta a tudo, desconsiderada a todos. A sua vontade era de fugir, esconder-se. Mas, para onde? Com a sua inexperiência, com a sua mocidade, com a sua pobreza, ela iria tirar-se a voracidade sexual de uma ação de cassis ou piores que ele, para acabar como aquela pobre rapariga, a quem chamavam de mim. Bacamarte, suja, bebendo para ti e ruída toda sorte de moléstias vergonhosas. Pensou em morrer, pensou em se matar, mas, fim, chorou e rogou a Nossa Senhora que lhe desse coragem. Se pudesse esconder, acudiu-lhe repentinamente este pensamento. Se pudesse desfazê-lo, seria um crime. Havia perigo de sua vida, mas era bom tentar. Quem lhe ensinaria o remédio? Correu o rol de suas poucas amigas, e só encontrou uma, Dona Margarida. Nisto, sua mãe gritou-lhe do fundo da casa. Clara, estás dormindo? Olha que estão batendo na porta. Já vou. Mamãe, era o estafeta dos telégrafos, que trazia um despacho do pai, comunicando que, devido a ter de fazer o enterro de Menezes, chegaria mais tarde, mas viria jantar. Ela e a mãe não esperaram, jantaram antes. Clara, muito preocupada com o remédio que ia ver se Dona Margarida lhe arranjava, e Dona Ingrácia, aborrecida com a morte de Menezes. Pobre Menezes, dizia ela, morrer assim, no mato, que ele não foi pra casa. Era bem velho, não era, Clara? Devia ter mais de setenta anos. Isto não quer dizer nada. Há quem dure mais. Você tem reparado, Clara, que, de uns tempos pra cá, está nos acontecendo uma ação de coisas más. Nem tantas. Duas só. A morte do padrinho é. Você acha pouco e, ainda acima, da forma que elas nos chegam. Deus nos proteja. Tenho para mim que alguma está para nos acontecer. Qual? Mamãe. Tudo isto é doloroso, mas são fatos que se dão. Felizmente, esse exágio Cassice foi. Que vá pro diabo que o carregue. Clara teve vontade de chorar, mas conteve-se. Estava resolvida. Amanhã, pediria um abortivo a Dona Margarida. Joaquim dos Anjos chegou e narrou tudo o que acontecera com Menezes e Leonardo. Aquele, não ter ninguém que lhe fizesse o enterro. Ele o fizera. E Leonardo, logo que foi afastada a hipótese de crime e ficou sabido o seu estado mental, entregaram-no a mulher. Ao chegar em casa, acompanhado de Dona Castorina, foi que Flores caiu em si e teve consciência perfeita do fim do amigo. Estava lúcido. Bom, estava o verdadeiro Leonardo, que chorou o falecimento do camarada, sem mescula de delírio, pressentindo que, nele, havia aviso do seu próximo fim. Em graça ouviu a narração de Kinkazi, ingenuamente, perguntou-lhe. Esse Leonardo é mesmo o homem de inteligência? Kinkaz? É, em graça. Que? Traço que ele então bebe tanto. Quem sabe lá? Vício? Hábito? Capricho da sua natureza? Desgostos? Ninguém sabe. Observou o marido. Eu vejo tanto doutor aí que não bebe. Você pensa que todo doutor é inteligente? Em graça. Pensei. Clara ficou admirada de que a opinião da mãe não fosse exata. Ela também, muito popular e estreita de ideia, admitia que toda espécie de doutor fosse de sábios e inteligentes. Joaquim, dizendo-se cansado, fora logo deitar-se. E, em seguida, a sua mulher e filha. Em breve, tudo era silêncio na casa e na rua. Clara não esperava mais. Com a janela semi-aberta, a visita do sedutor. Havia-se fatigado de aguardá-lo muitas noites seguidas. E, agora então, depois da informação de Prachedes, tinha perdido toda a esperança. Ele fugira. E ela ficara com o filho a girar-se no ventre. Para sua vergonha e para a tortura de seus pais. Imediatamente, o seu pensamento se encaminhou para o remédio que devia desmanchá-lo, antes que lhe descobrissem a falta. Tinha medo e tinha remorsos. Tinha medo de morrer e tinha remorsos de assassinar assim, freiamente, um inocente. Mas, era preciso. Pôs-se a examinar o que lhe podia responder Dona Margarida. Pesou os prós e os contras. Analisou bem o caráter da amiga russa alemã. E, na calma do quarto, percebeu bem que não lhe daria nem indicaria o remédio criminoso. Margarida era uma mulher séria, rigorosa de vontade, visceralmente honesta, corajosa. E não haveria rogos nem choro que a fizessem contribuir para um crime de qualquer natureza. Então, como havia de ser? Examinou a lista das conhecidas. A ver se encontrava uma que lhe prestasse esse serviço. Não encontrou. E também eram tão poucas. Se tivesse dinheiro, com auxílios de mim. Bacamarte. Acudiu-lhe então uma ideia. Ela ajudava Dona Margarida nos bordados e nas costuras. Com o que já ganhava algum dinheiro. Não tinha nada a ver da amiga. Mas bem lhe podia pedir emprestado. Sob qualquer pretexto. Uns vinte ou trinta mil réis e pagá-los com trabalho. Qual seria o pretexto? Pensou. Combinou mentiras. E, afinal, encontrou-o. Diria que era para comprar um presente destinado à mãe. Cujo aniversário natalício estava a chegar. Sorriu de contentamento. Quando organizou toda aquela mentira olhada. Julgava-se salva. Mas, com o que ela não contava. Era com a sagacidade da alemã. Dona Margarida era mulher alta. Forte. Carnuda. Com uma grande cabeça de traços enérgicos. Olhos azuis e cabelos castanhos tirando para a louro. Toda sua vida era marcada pelo heroísmo e pela bondade. Embora nascida em outros climas e cercada de outra gente. O seu inconsciente misticismo humanitário. Herança dos avós maternos. Que andavam sempre às voltas com a polícia dos Kizares. Fê-la logo se identificar com a estranha gente que aqui veio encontrar. Aprendeu-lhe a linguagem. Com seus vícios e idiotismos. Tomou-lhe os hábitos. Apreciou-lhe as comidas. Mas sem perder nada da tenacidade. Do sprit de suíte. Da decidida coragem da sua origem. Gostava muito da família do carteiro. Mas, no seu íntimo. Julgava aos dóceis demais. Como que passivos. Mal armados para a luta entre os maus e contra as insídias da vida. Quando Clara lhe falou no empréstimo ou adiantamento. Ela se espantou. Nunca a filha do correio lhe havia feito o semelhante pedido. O que queria dizer aquilo? Não respondeu logo a solicitação e encarou-a firmemente. Com o seu olhar translúcido e, no momento, duro. A filha do carteiro. E, sua vez, indagou. Para que você quer esse dinheiro? Clarinha. A moça. Não podendo suportar a mirada da alemã. Abaixar os olhos. E, com voz sumida. Explicou o suposto destino que ia dar a quantia pedida. Dona Margarida não acreditou. E, continuando com o olhar a sondar inquisitorialmente Clara. Observou com energia maternal. Clara, você não fala a verdade. Você está escondendo alguma coisa. A moça quis negar. Mas Dona Margarida, pressentindo que ela ocultava alguma coisa de grave, cercou-a de perguntas. E Clara não teve outro remédio senão confessar tudo. Ela chorou. Mas Dona Margarida, sem se deixar comover, durante toda a confissão, mais arrancada aos poucos do que mesmo narrada espontaneamente, foi pensando como agir. Encheu-se, Dona Margarida, de uma infinita daquela desgraçada rapariga, dos seus pais, e mais profunda se tornava vírgula quando antevia o horrível destino da pobre Clara. Clara, entretanto, não deu qualquer demonstração do que lhe ia na alma. Num dado momento, sem dar-lhe a mínima explicação, Dona Margarida ergueu-se e, dirigindo-se a Clara, ordenou imperiosamente, vamos falar à sua mãe. A filha do carteiro, sem fazer a mínima objeção, obedeceu. Ao chegar à casa de Joaquim, Dona Ingrácia estava no interior, inocentemente entregue aos seus afazeres domésticos. Entretanto, Dona Margarida a chamou de parte à mãe de Clara e começou a narrar-lhe o que havia acontecido com a filha. Dona Ingrácia não se pôde conter. Logo que compreendeu a gravidade do fato, pôs-se a chorar copiosamente, a lastimar-se, a soluçar, dizendo entre um acesso de choro e outro, Mas, Clara, Clara, minha filha, meu Deus, meu Deus, a filha aproximou-se chorando, ajoelhou-se, ajuntou as mãos, em postura de oração, aos pés da mãe e, soluçando, repetiu, me perdoe, mamãe, me perdoe, pelo amor de Deus. Dona Margarida, de pé, nada dizia e olhava com profunda e desmedida tristeza, que não se adivinhava na sua calma e na segurança do seu olhar. Aquele quadro desolador do enxovalhamento de um pobre lar honesto. Afinal, quando lhe pareceu que ambas estavam mais calmas, interveio, você sabe, Clara, onde mora a família desse sujeito. Clara, ainda soluçando, respondeu, sei. Dona Ingrácia indagou, para quê? Dona Margarida explicou que, antes de qualquer procedimento e mesmo de comunicar o fato a seu Joaquim, era conveniente entender-se com a família de Cassi. Ela, Dona Margarida, iria imediatamente à casa dele, acompanhada de Clara. Mãe e filha concordaram, e Clara vestiu-se. A residência dos pais de Cassi ficava num subúrbio tido como elegante, porque lá também há estas distinções. Certas estações são assim consideradas, e certas partes de determinadas estações gozam, às vezes, dessa consideração, embora em si não o sejam. O Meyer, exemplo, em si mesmo não é tido como chique, mas a boca do Matel foi. Cascadura não goza de grande reputação de fidelguia, nem de outra qualquer prosápera distinta. Mas jacaré-paguá, aquele serve, desfreuta da mais subida consideração. A casa da família do famoso violeiro não ficava nas ruas freonteiras à gárida central, mas, numa transversal, cuidada, limpa e calçada para lelepípedos. Nos subúrbios, há disso, ao lado de uma rua, quase oculta em seu cerrado matagal, topa-se uma cachita, de ar urbano inteiramente. Indaga-se que tal via pública mereceu tantos cuidados da idilidade, e os historiógrafos locais explicam. É porque nela, há anos, morou o deputado tal ou o ministro cicrano ou o intendente fulano. Tinha boa aparência a residência da família do senhor Azevedo, mas quem a observasse com cuidado, concluiria que a parte imponente dela, a parte da simalha, sacadas gradeadas e com poteiras ao alto, era nova. De fato, quando o pai de Cassi a comprou, a casa era um simples e modesto chalete, mas, com tempo, e com ser sua vagarosa, mas segura, prosperidade, podia ir, também devagar, aumentando o imóvel, dando um aspecto de boa burguesia remediada. Na frente, não era alto, o terreno, em, inclinava-se rapidamente para os fundos, de forma que, nessa parte, havia um hão razoável, onde, ultimamente, habitava Cassi. O puxado, na traseira da casa, também tinha hão, em, com maus quartos, que eram ocupados pelas galinhas do filho e coisas velhas ou sem préstimo, que a família refugava, sem querer pôr fora de todo. Dona Margarida tocou a campainha com decisão e subiu a pequena escada que dava acesso à casa. Disse a criada que desejava falar à dona da casa. Dona Salostiana, que esperava tudo, menos aquela visita portadora de semelhante mensagem, não tardou em mandar entrar as duas mulheres. Ambas estavam bem vestidas e nada denunciava o que as trazia ali. Só Clara tinha os olhos vermelhos de chorar, mas passava despercebido. Chegou dona Salostiana e cumprimentou-as com grandes mostras de si mesma. Dona Margarida, sem hesitação, contou o que havia. A mãe dica-se, depois de ouvi-la, pensou um pouco e disse com ar um tanto irônico, que é que a senhora quer que eu faça. Até ali, Clara não dissera a palavra. E dona Salostiana, mesmo antes de saber que aquela moça era mais uma vítima da libidinagem do filho, quase não a olhava, e, se o fazia, era com evidente desdém. A moça foi notando isso e encheu-se de raiva, de rancor àquela humilhação que passava. Além de tudo que sofreia, ele havia ainda de sofrer. Ao ouvir a pergunta de dona Salostiana, não se pôde conter e respondeu como fora de si, que se case comigo. Dona Salostiana ficou lívida. A intervenção da mulatinha exasperou. Olhou-a cheia de malvadez e indignação, demorando o olhar propositadamente. Fim. Espectorou. Que é o que você diz, sua negra? Dona Margarida. Não dando tempo a que Clara repelisse o insulto, imediatamente, erguendo a voz, falou com energia sobranceira. Clara tem razão. O que ela pede é justo. E fique a senhora sabendo que nós aqui estamos para pedir justiça e não para ouvir desaforos. Dona Salostiana voltou-se para dona Margarida e perguntou, pronunciando, devagar, as palavras, como para se dar importância. Quem é a senhora, para falar alto em minha casa? Dona Margarida não se intimidou. Sou eu mesma, minha senhora, que, quando se decide a fazer uma coisa de justo, nada a temoriza. Foi calmamente que dona Margarida falou, e, à vista dessa atitude, dona Salostiana resolveu mudar de tática. Gritou para as filhas, Catarina, Irene, venham cá que esta mulher está me insultando. As moças acudiram e, contemplando o ar inérgico da Teltoslava e a figura lastimosa de Clara, compreenderam que Cassi estava no meio. Acalmaram a mãe e indagaram do sucedido, dona Margarida explicou, mas, quando se falou em casamento de Cassi, dona Salostiana prorrompeu. Ora, vejam vocês, só. É possível, é possível admitir-se meu filho casado com esta. As filhas intervieram. Que é isto, mamãe? A velha continuou, casado com gente dessa laia. Qual? Que diria meu avô, Lorde Jones, que foi cônsul da Inglaterra em Santa Catarina? Que diria ele, se visse tal vergonha. Qual? Parou um pouco de falar, e, após instantes, aduziu, engraçado, essas sujeitas. Queixam-se de que abusaram delas. É sempre a mesma cantiga. Acaso, meu filho as amarra, as amordaça, as ameaça com faca e revólver? Não. A culpa é delas, só delas. Dona Margarida ia perguntar, que decide. Então, quando se ouviram passos na escada, era o dono da casa. Entrando e deparando-se ele àquele quadro, suspendeu os passos e parou no mir da sala. Olhou tudo e todos e perguntou, que há papai? Ia dizendo uma das filhas, mas sabendo, aí, quem era aquele homem? Clara correu para ele. Ajoelhou-se e implorou. Tenha de mim, seu Azevedo. Tenha de uma infeliz. Seu filho me desgraçou. O velho Azevedo descansou os embrulhos. Deus, levantou a moça, fê-la sentar-se. E ele, sentando-se sua vez, pôs seu olhar, cheio de vírgula dorido o rosto da rapariga. Todos os olhos se fixaram nele. Ninguém respirava. Afinal, Azevedo falou. Minha filha, eu não te posso fazer nada. Não tenho nenhuma espécie de autoridade sobre ele. Já o mal dissoei. Demais, ele fugiu e eu já esperava que essa fuga fosse para esconder mais alguma das suas ignóbeis perversidades. Tu, minha filha, te ajoelhaste diante de mim ainda agora. Era eu que devia ajoelhar-me diante de ti, para te pedir perdão ter dado vida a esse bandido, que é o meu filho. Eu, como pai, não o perdoo, mas peço que Deus me perdore o crime de ser pai de tão horrível homem. Minha filha, tem dó de mim, deste pobre velho, deste amargurado pai, que há dez anos sofreu as ignomínias que meu filho espalha aí, mais do que ele. Não te posso fazer nada. Perdoa-me, minha filha. Cria teu filho e me procura-se. Não acabou a freiaze. A voz sumiu-se. Ele descaiu o corpo sobre a cadeira e os olhos se foram tornando inchados. As filhas acudiram. A mulher também. E uma daquelas, chorando, pediu a Clara e a dona Margarida. É favor, minhas senhoras, retirem-se, sim. Na rua, Clara pensou em tudo aquilo. Naquela dolorosa cena que tinha presenciado e no vexame que sofreu era. Agora é que tinha a noção exata da sua situação na sociedade. Fora preciso ser ofendida irremediavelmente nos seus melindres de solteira, ou ver os desaforos da mãe do seu algoz. Para se convencer de que ela não era uma moça como as outras, era muito menos no conceito de todos. Bem fazia adivinhar isso, seu padrinho. Coitado! A educação que recebera, de mimos e vigilâncias, era errônea. Ela devia ter aprendido da boca dos seus pais que a sua honestidade de moça e de mulher tinha todos inimigos. Mas isto ao vivo, com exemplos, claramente. O bonde vinha cheio. Olhou todos aqueles homens e mulheres. Não haveria um talvez, entre toda aquela gente de ambos os sexos, que não fosse indiferente à sua desgraça. Ora, uma mulatinha, filha de um carteiro. O que era preciso, tanto a ela como às suas iguais, era educar o caráter, revestir-se de vontade, como possuía essa varonil dona Margarida. Para se defender de cassis e semelhantes, e bater-se contra todos os que se opusessem, este ou aquele modo, contra a elevação dela, social e moralmente. Nada a fazia inferior às outras, senão o conceito geral e a covardia com que elas o admitiam. Chegaram em casa, Joaquim ainda não tinha vindo. Dona Margarida relatou a entrevista, entre choro e os soluços da filha e da mãe. Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo, com um grande assento de desespero. Mamãe, mamãe, que é minha filha, nós não somos nada nesta vida.